A partir de agora a emoção é garantida, entra em campo a equipe nota 10 do futebol, aqui no 100.3 A partir de agora a emoção é garantida, entra em campo a equipe nota 10 do futebol, aqui no 100.3 Agora em todas as plataformas digitais e em 100.3 Futebol, do jeito que a galera gosta Ao top de 5 gols, futebol do jeito que a galera gosta Agora mais uma transmissão com a marca Transamérica Fala moçada! Tá começando mais uma transmissão diferente da Transamérica E hoje tem... Tem campeonato paranaense E a Transamérica entra em campo Pra trazer todos os lances, todos os detalhes e toda a emoção de Atlético e Maringá A grande final do Paranaense 2024 Sai hoje, aqui na Liga Arena O campeão paranaense de 2024 Será o primeiro título do Atlético depois de completar 100 anos O primeiro título do Atlético como um clube centenário no futebol brasileiro Ou então será o primeiro título da história do Maringá O primeiro título de primeira divisão para o Dogão Maringaense A bola vai rolar às 5 horas da tarde Aqui no estádio Mário Celso Petralha É a grande final do Campeonato Paranaense 2024 Em campo, o rubro negro que foi soberano durante toda a competição Terminou a primeira fase na primeira posição Ainda que as atuações não agradassem muito Sob o comando do técnico colombiano Juan Carlos Osório Nas quartas de final, uma derrota pro Londrina A única do Atlético no campeonato Fez com que o Osório fosse demitido Cuca foi contratado e de lá pra cá o Atlético só ganhou O furacão eliminou Londrina nas quartas Passou pelo forte operário na semifinal E ganhou o primeiro jogo do Maringá Nessa final de Campeonato Paranaense Lá no estádio Willie Davids O Maringá também faz grande campanha O Dogão terminou a primeira fase em terceiro lugar Muito próximo do Atlético e também do Coritiba Que ficou em segundo lugar na primeira fase da competição Nas quartas de final, o Maringá eliminou o bom time do Cascavel E na semifinal, eliminou o Coritiba Evitando um clássico atletiba na final do campeonato paranaense No primeiro jogo, semana passada lá no Willie Davids Com um gol de falta do Pablo O Atlético venceu por 1 a 0 E por isso hoje tem a vantagem do empate O furacão pode vencer, não importa o resultado Empatar, não importa o resultado Que será campeão paranaense hoje aqui na arena O Maringá precisa da vitória Se vencer por um gol de diferença Teremos pênaltis para decidir o título do campeonato paranaense Se o Dogão conseguir uma vitória Por dois, três ou mais gols de diferença Aí o Maringá sairá de campo campeão estadual O Atlético não perde na arena há oito meses É uma missão muito difícil A missão do Maringá hoje aqui na Baixada O Atlético é forte O Atlético está em boa fase O momento do furacão é positivo E o título está muito perto A arena vai estar completamente lotada A torcida vem para fazer a festa Para levantar o primeiro troféu do centenário rubro negro Quem sabe o primeiro de muitos Dessa histórica temporada 2024 Temporada em que o furacão completou 100 anos de história Tudo, 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 tudo De Atlético em Maringá Você vai acompanhar a partir de agora No Esquenta Transamérica Esquenta Transamérica Uma jogada Nel Dente, odontologia estética Em implantes dentários inovadores Encontre seu dentista em neodente.com.br Team Ultrafibra Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano Esquenta Transamérica Girando os destaques da equipe Transamérica Escalada para a partida de hoje Direto da arena Direto do caldeirão Os destaques do Atlético O furacão na Transamérica Robson de Lazari Fala aí, Rafael Porto Amigos da Transamérica É o Atlético em busca do primeiro título do ano do centenário Furacão em busca da taça de número 28 No campeonato paranaense em todos os 100 anos de vida do clube Atlético que vem embalado Com Cuca no comando Cinco jogos Cinco vitórias Quatro no paranaense Goleada na estreia da sul-americana E em vantagem contra o Maringá Cuca faz algumas mudanças na equipe Para a partida de hoje Daqui a pouco sai a escalação oficial Tendência Que depois de alguns probleminhas Zabelli comece no banco Do outro lado Acompanhando o adversário do Atlético Nesta final de campeonato paranaense O Maringá na Transamérica Jairo Júnior Alô, alô, Rafael Porto Amigos da Transamérica O Maringá está em sua terceira final Nos últimos 10 anos Busca o primeiro título E pra isso Técnico Jorge Castilho Tem retornos importantes Morelli Também volta ao meio de campo Além do Vilar No setor defensivo Maringá Aposta numa vitória Hoje na arena Pra levantar a taça Comentarista Transamérica Escalado pra partida de hoje Os destaques de Fernando Gomes Fala Fernanda Deus respeito O meu nome Dinâmico Rafa Porto E ouvinte da Transamérica É mais uma decisão Que estou participando É mais uma decisão Que a Transamérica Está transmitindo E a primeira Grande decisão Transmitida pela Transamérica Foi do Anacleto Campanella Contra o São Caetano Atlético Campeão Brasileiro De 2001 E lá eu estava Como comentarista Fazendo essa cobertura Pra este microfone Fortíssimo Líder Absoluto Na audiência esportiva No estado do Paraná É mais uma decisão Em que o Atlético É favorito Na minha avaliação Hoje Hoje eu não vou usar Aquela frase Meu porto De que Pra o Maringá ganhar Só a jogandula voar Não Porque eu sei Que o time do Maringá É o time de qualidade É o time bom É o time muito bem Treinado Pelo Jorge Castilho É o time Muito bem arrumado E o time que sabe O que quer Dentro do campo O jogo O jogo Será um jogo difícil Para o Atlético E para o Maringá Não pense Que pelo fato De jogar na arena O Atlético Vai passar por cima Ou atropelar o Maringá Não O jogo Vai ser briga De cachorro grande Rafa Porto Dia de final Na Transamérica É dia de comentário Em dose dupla Os destaques Do comentarista Transamérica Jairo Silva Fala Jairão Grande abraço Porto Amigos da Transamérica O afinal que promete ser muito disputada Agora Que não fique A promessa apenas De um bom jogo Ou que não fique Na teoria apenas No desempenho Ao longo do campeonato Tendo frente Tendo frente a frente O melhor time Da competição Jogando em casa Com a sua torcida E o melhor time Do interior Do estado O Maringá Que na prática Façam jus A esta decisão Reunindo as duas melhores Equipes do campeonato Paranaense É o que eu espero Ele está Na Liga Arena Sim E hoje Aqui na Transamérica Sim Na final Do Paranaense Ele vai Narrar Sim Senhor Os destaques De Edilson De Souza Fala Rafael Porto Um abraço carinhoso Para você Para o amigo Ligado aqui Na Transamérica Olha Porto Já são Mil Seiscentos E cinquenta e sete Jogos Narrados Profissionalmente Nesse momento Entro aqui Na Arena da Baixada Para transmitir A minha décima Sexta Final de campeonato Paranaense Arena vai estar Lotada Será A primeira decisão No ano Do centenário Do Atlético Paranaense Torcedor É o convidado Para essa festa Marca a presença Mais de quarenta mil Pessoas Estarão presentes Aqui nessa festa E tomara Que no gramado Nós tenhamos Um grande jogo De futebol Nesse momento Dezoito graus É a temperatura Muita gente lá fora Já temos um bom número De torcedores aqui dentro Está sendo preparada a festa A decisão Está chegando Viu Porto A decisão Está chegando E a galera Já está aqui Na Arena da Baixada Tem muita gente aqui dentro Mas lá fora O bicho está pegando Uma festa danada Nos arredores da arena Quem está acompanhando Toda a movimentação Do torcedor atleticano Neste sabadão De final É o Dorival Crispim Aqui do lado De fora do estádio A movimentação É intensa Várias ruas Foram bloqueadas A torcida do Maringá Também está chegando E promete Muita festa Para empurrar O dogão Sabadão De final De campeonato Paranaense E também Com decisões Espalhadas Aí pelo Brasil Nos campeonatos Estaduais Times da série A Times da série B Do campeonato brasileiro Que hoje Decidem a sua vida No campeonato estadual Hoje rola também A final do gauchão Entre Grêmio E Juventude Lá em Porto Alegre Também vai ter a final Do campeonato catarinense Entre Criciúma E Brusque Lá no sul De Santa Catarina Final também Do campeonato cearense Com o maior clássico Do futebol do Ceará Entre Ceará E Fortaleza Hoje também tem final No campeonato Pernambucano Com clássico também Entre esporte E náutico E tem prêmios Tem prêmios Para você Ouvinte da Transamérica Que participar Com a gente Da transmissão De Atlético E Maringá Prêmio número 1 Um voucher Para almoço Ou jantar Lá na Casa do Zé No prêmio número 2 Um par de ingressos Para o Cinemark Prêmio número 3 Um boné Da New Era Para você participar Para você participar É fácil É só mandar uma mensagem Para a gente Pode mandar sua mensagem No nosso Twitter No Facebook No Instagram Na nossa live Do Youtube Ou então pelo WhatsApp 995661003 Não esquece Não esquece de colocar O seu nome completo Dizer qual é o prêmio Que você quer ganhar O sorteio É lá no final Da nossa transmissão Quando a gente Já conhecer O campeão Paranaense De 2024 Além disso Tem a promoção Transamerica E Neodente Camisa oficial Do Atlético Uma Para cada gol Que o Furacão Marcar hoje Aqui na Baixada Se o Atlético Ganhar 3 a 0 3 camisas Se o Atlético Golear Fizer 4 4 camisas E olha só Vale os pênaltis Se o Maringá Ganhar o jogo Por um gol De diferença For para os penais Toda bola Que o Atlético Botar na rede Na disputa Por pênaltis Também vai gerar Uma camisa oficial Para a gente Sortear Lá no fim Da transmissão Para participar Dessa promoção Neodente Transamérica Com as camisas Oficiais do Furacão É lá no Instagram Entra lá no Instagram Da Transamérica Arroba Transamérica Curitiba Lá vai ter Você participar Para você saber Como participa E concorrer As camisas Do Atlético Que a Transamérica E a Neldente Vão sortear hoje Aqui para você Beleza? Quem está aí ETzinho Tudo bem com você Meu querido? Boa tarde Rafael Porto Boa tarde Estou aqui Com uma pequena inveja Gostaria de estar aí Com vocês Mas infelizmente Não podemos Credenciamento negado Credenciamento negado A gente tentou A gente tentou Credenciar o ET Mandamos para a Federação Paranaense Para o Atlético Um pedido Por favor Por favor Deixa o ET Para a final Deixa o ET Lá no estádio Ver o jogo Aquela capivara Daquele tamanho Graças a Deus Não deram Aquele jeito Graças a Deus Olha Esse tipo de coisa Dá uma zica danada E os caras vão botar Lá no vestiário Cuidado Pode botar no vestiário Não tem jeito É difícil Sai daí Esses comentários de rádio Que fica em cima do muro Fica na mão Eu não vou Eu não vou falar Porque você vai nada É difícil jogar Não tem como Cuidado Os caras vão te cobrar Não adianta Não adianta Eu vou dar o teu endereço Dá o endereço aí Que eu fecho Eu tranco a rádio aqui Amauri Lang Silvério 81 Pilarzinho É só mirar a antena Pode ir lá Aliás Eu fui proibido De entrar na arena Pelo Petralha O Petralha me ligou Falou que depois Que eu fiz a seleção A pior seleção Do Atlético Lá ele me proibiu De entrar ali Foi o Petralha Que te vetou? Foi Mas o Fernando Não conseguiu liberar Para você? Não O Fernando Apenas é um É nada ali É nada Zero, zero Não Esse ele bate um fio Para o Petralha O Petralha te libera Até porque Eu vou soltar de volta Aqui a seleção De todos os tempos Do Atlético Na minha opinião Tá? Tá bom Daí pra gente Pra gente abrir A transmissão Em alto astral E oferecer Esse momento De alegria Para os nossos Ouvintes atleticanos Então tá bom Querido Olha só A seleção De todos os tempos Do Atlético Feita pelo jornalista ET Pra gente começar A nossa transmissão Tá no ar O futebol diferente Da Transamérica Oi Eu fiz uma seleção Aqui com os ouvintes Agora há pouco Aqui Uma seleção paralela Dos últimos anos Não vai chegar A lugar nenhum Não vai chegar A lugar nenhum Mas você fez Essa seleção Não ia conquistar nada Se tivesse até hoje Mas o que é? Qual é o critério? Nenhum O critério são os piores Mas o Robert me ajudou Tá O que tem a tua seleção? Tá tudo fora de ordem Mas é importante É registrar Você vai ler tua seleção? Rápido Posso? Pode Mirabar Meio campo Lembra? Quem? Mirabar Mirabar Lembro Jogou a Libertadores 2014 Nossa Navarro Montoya Goleiro Isso Netinho Bom jogador Carlos Eduardo Massaroca Nossa senhora Robston Jogava em calçadinhos Nossa mãe Molhada Felipe Gedós O Gedós Foguete molhado Foguete com pavio molhado Tá Alcamali O árabe Alcamali Isso Tá Fran Mérida Fran Mérida Espanhol Libertadores 2014 Isso Quem mais? Técnico Pode ser Fizemos as opções Vamos lá Vou arrumar o caralho Carrasco E o Impressionante Fabiano Soares Fabiano Soares Impressionante Impressionante Tá trabalhando aí no futebol brasileiro Não tá? Tava né E o Miguel Lange O Portugal É Pode ser também Mas é O Fabiano tá no River do Piauí Tava Caiu já Caiu já Foi Tomou ontem Acho que perdeu Não sei se era ele ainda Mas perdeu Caiu daí Quando caiu Faz uns dias E aquele um que veio aqui Só namorar o Lothar Matheus Quer saber? Só namorar Rapaz Olha o respeito Pô Safadinho Safadinho O Petralha se ligou Mandou ele embora Falou aqui não Que é isso Aqui não Petralha Dá onde se tira Essa história É Transamérica chegando O esporte começando E não é brincadeira Vem ouvir você também Pois onde o mundo tá vibrando Uma boa Atleticando Poxa branca Paranista Tudo bem Sai dessa Teta Tira Transamérica Torcer sem violência Vem sintonizar Transamérica Descubra como conquistar seu melhor sorriso de forma simples e prática Conheça a Neodente A marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br A minha Assembleia do Paraná Comemora 170 anos Com o pé na estrada Andando pelo nosso Paranazão Ouvindo nossa gente Sentindo nosso chão Assembleia itinerante Assembleia da gente A solução tá aqui perto O tempo certo é aqui presente Hoje tem aniversário Hoje tem aniversário Mas na casa do povo não tem descanso Tem 170 anos É muita disposição Pra botar o pé na estrada E viver meu Paranação Assembleia Legislativa do Paraná 170 anos Assembleia da gente Futebol e emoção andam juntos Não é mesmo? E a Multiloja sabe muito bem disso Então se você é um torcedor apaixonado Não perca a chance de levar para a sua casa Tudo o que você precisa para torcer pelo seu time do coração Com conforto e qualidade Na Multiloja você encontra Móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis e smartphones Com preços e condições de pagamento Que superam qualquer adversário Compre no site ou na loja Na Multiloja é bom de ser feliz É bom de economizar Multiloja, bom de comprar Semana passada eu encontrei o Marcelo E ele me perguntou Tadeu, dá pra investir com o consórcio Ademicon? Eu respondi Lógico que dá Mas Tadeu, eu pensei que consórcio fosse crédito Pra comprar carro, casa e tal Dá pra isso também, Marcelo Lógico que dá Consórcio Ademicon Dá pra ser crédito Dá pra ser investimento Lógico que dá Porque é especialista em consórcio Fale com a gente Atenção, atenção O frio está chegando E temos uma novidade para você A Enerbras Uma marca paranaense de peso Que é sinônimo de qualidade Produz chuveiros que não te deixam na mão Isso mesmo Quem conhece, fala bem Os produtos Enerbras São conhecidos pela sua durabilidade e eficiência E olha que não estamos falando só de chuveiros não Temos a linha de tomadas Canaletas, fitas isolantes Extensões e muito mais Enerbras Visite o nosso site e conheça a linha completa de produtos www.enerbras.com.br Seu Chevrolet em São José Seu Chevrolet em São José É Vale Sul Tem novo e semi-novo Aqui a gente faz bem feito Quem comprou, compra de novo O pós-venda é de respeito Seu Chevrolet em São José É Vale Sul Vale Sul Vale Sul Chevrolet Há 10 anos movendo sonhos Avenida das Torres 1680 Em São José dos Pinhais Chega junto galera Fecha a roda Vamos entrar para mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto Que a linha de esgoto é completa e perfeita para qualquer tipo de obra E nossas linhas para água quente oferecem alta resistência e são fáceis de instalar E que a linha para água fria dá show de garantia e segurança É, tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto A Crona é o que? É show Confiança, qualidade e segurança A Crona é show Não perca a chance de ser tia Ultrafibra com essa oferta incrível É isso aí, Mion Por apenas R$ 98,50 Você contrata 300 mega e leva 500 mega por um ano Muito mais velocidade por apenas R$ 98,50 por mês Aproveite essa oferta incrível e renove a internet da sua casa Ligue agora 0800-880-4141 Acesse team.com.br barra team Ultrafibra ou vá a uma loja team Estamos de volta com Esquenta Transamérica Está no ar o Esquenta Transamérica para Atlético e Maringá Grande final do Campeonato Paranaense 2024 Hoje vamos conhecer o campeão estadual dessa temporada O Furacão jogando em casa, casa cheia Tem tudo para ficar com o título Mas o Maringá vem para azedar Vem para estragar a festa atleticana E conquistar pela primeira vez na sua história O título da primeira divisão do Campeonato Estadual O Esquenta Transamérica está começando para a team Team Ultrafibra por apenas R$ 98,50 por mês Contrate 300 mega e leve 500 mega de ultra velocidade por um ano Mas corre que é por tempo limitado O ouvinte da Transamérica, como sempre, é convidado nosso para participar do Esquenta Pega aí o seu celular e manda um áudio para o nosso WhatsApp 995661003 Comenta aí o que você espera do jogo de hoje O Atlético vai ser campeão tranquilo Vai golear, vai ser difícil, vai ser apertado Vai ser nos pênaltis? O Maringá vai ganhar? O que você acha, torcedor? Manda aí o seu áudio 995661003 Não esquece de falar o seu nome, né? Porque daqui a pouco a gente vai colocar no ar Algumas mensagens de áudio no nosso pitaco da galera O Campeonato Paranaense termina hoje aqui na Liga Arena Foi um campeonato de bom nível Foi um campeonato com bons jogos Com boas apresentações E é um campeonato que termina com uma belíssima homenagem Porque o time que levantar o troféu hoje aqui na Baixada Vai levantar o troféu Gil Rocha Uma homenagem feita pela Federação Paranaense de Futebol Ao jornalista Gil Rocha Que morreu no ano passado Um dos principais jornalistas esportivos da história do Paraná Um cara que levou o esporte paranaense Não só o futebol, muito longe Cobriu Copa do Mundo Trabalhou muitos anos na televisão Muitos anos em rádio Uma homenagem merecida Pro campeão paranaense Levando esse belíssimo troféu Gil Rocha Em Delazari Pois é, Porto Um abraço aí mais uma vez pra você Pra todo mundo que acompanha A finalíssima do Paranaense aqui na Transamérica Ô Portinho, eu tive a honra, por exemplo De trabalhar com o Gil Rocha Por quatro anos Quando estive atuando na RPC E ele era um chefe espetacular Um grande jornalista E virou um grande amigo Tenho amizade também da família do Gil Rocha Do filho Lucas Da viúva do Gil, a Ana Dos filhos mais jovens O João e o Pedro Então, pra mim realmente é algo muito especial Falar sobre essa homenagem Que vai acontecer hoje Já acontece no campeonato todo paranaense Dois mil e vinte e quatro As doze equipes estão disputando o troféu Gil Rocha E hoje um dos capitães Ou Thiago Heleno do Atlético Ou o Vilar do Maringá Vai erguer essa taça Em homenagem a esse brilhante nome Da imprensa paranaense Do futebol do nosso estado E do esporte Do nosso estado Em geral O presidente da Federação Paranaense de Futebol Hélio Curi Filho Falou sobre o sucesso Na visão dele aí Do paranaense dois mil e vinte e quatro E também dessa homenagem Ao jornalista Gil Rocha Acho assim Uma verdadeira obrigação Da federação e do futebol paranaense Uma vez que o Gil foi uma pessoa Que sempre batalhou pelo futebol paranaense Pelas transmissões dos nossos campeonatos Para o destaque do nosso campeonato paranaense Aliás Ele não só admirava o futebol Ele admirava tudo e qualquer esporte Sempre foi um grande incentivador Na verdade assim Foi muito antes de janeiro Logo depois a gente Fica sabendo da infeliz partida dele A gente teve a ideia Entramos em contato com um dos familiares Ele pediu Olha, gostei da ideia Eu preciso conversar com toda a família ainda Segure um pouquinho Mas eu acho que vai ser legal para nós Mas como era algo muito recente Então até vira o ok deles A gente sempre muito respeitando a família A intenção da família A ideia da família E assim a gente só foi divulgar lá em janeiro No comecinho do campeonato São surpreendentes Eu tenho certeza Que a gente vai bater o recorde de público Do ano passado Do torcedor no estádio E assim Estamos tendo ótimos números Das transmissões Tanto do streaming Como da TV aberta Batendo recordes O torcedor está gostando Aliás, o torcedor está fazendo uma homenagem para o Gil Cada vez que ele vai para a telinha Que ele vai acompanhar Um pouquinho do Gil está lá Com toda certeza Todas as homenagens São Para relembrar Para guardar A memória De Gil Rocha Nome histórico Da imprensa E do futebol Do nosso estado Hoje Ou Atlético Ou Maringá Uma das duas equipes Levanta O troféu Gil Rocha Portinho Valeu Delazari Falando aí sobre essa homenagem Feita pela Federação Paranaense de Futebol Ao Gil Rocha Uma homenagem merecida Hein Jairo Silva O Gil Deixou saudades E nesse campeonato paranaense Foi muito legal Lembrar dele A cada rodada Pensando aí Que o campeão Vai levantar o troféu de Rocha Sem dúvida nenhuma Porto E muito obrigado Por você Me acionar Para falar Desta homenagem E a satisfação Que eu tenho Eu me arrepio Quando eu falo E sinto As saudades Do meu amigo Do meu irmão Que eu fiz Ao longo de uma carreira Brilhante Como jornalista Radialista Um profissional Da mais alta competência Um exemplo Para todos nós Um exemplo Especialmente Para quem está Iniciando Uma carreira No rádio esportivo Eu fiz Copas do Mundo Com o Gil Tive a alegria De estar com ele Na Itália Durante Mais de 40 dias Nos Estados Unidos Também Quase dois meses De cobertura Além de ter Trabalhado Juntos Na Rádio Pai Querer De Londrina Eu tenho Absoluta Tranquilidade Para falar Do Gil Eu gosto De falar Do Gil Rocha Porque Eu sei O quanto Ele foi importante Na minha vida Profissional Na minha vida Pessoal Particular Porque a gente Conversava muito De família Tem um carinho Tem um carinho enorme Pelos filhos Especialmente Pelo Luquinha Porque eu quase Peguei no colo Lucas Rocha Que hoje brilha Também na televisão Então eu estou A vontade Para poder falar Do Gil O problema É que minha garganta Fecha Porque eu sinto Uma saudade De você Gil Enorme Só eu sei O quanto Nós conversamos Nós vivemos juntos Nós fizemos coberturas Juntos Nós trabalhamos Num período Em que não era Tão fácil Sem o acesso A redes sociais Que você buscar Informações Sentávamos cedo Conversávamos O que é que nós vamos Fazer hoje Hoje tem entrevista Coletiva na seleção Vamos juntos Estaremos lá Fazendo cobertura Eu pego esse Você pega aquele Parreira vem depois Ou o Zagalo Vem depois Vamos falar com eles E era assim O nosso dia a dia Encerrava os trabalhos Íamos jantar E a conversa continuava Com os seus conselhos Com os seus exemplos Então tudo isso aí Me transformou E fez de mim também Um cara E eu vivi Na pele O que era ser O que foi ser Um grande Apresento assim Eu gosto Assim De ter Podido trabalhar Com uma pessoa Tão importante Com um cara De uma capacidade Incrível Então eu reforço Tudo que foi dito aí A homenagem Da Federação Paranaense De Futebol Disse isso logo Quando foi lançado O troféu Gil Rocha E digo hoje Espetacular Cara Quem ganhar esse troféu Vai levar Na minha concepção O troféu Que leva o nome De um dos maiores Jornalistas esportivos Do Brasil Por que não dizer Do mundo Meu querido Gil Tenho muita saudade De você Uma homenagem Bonita pro Gil Rocha Fernando E um campeonato Que termina hoje Depois de uma disputa Que foi De bom nível Em dois mil e vinte e quatro O nível Do campeonato Homenagei O Gil Também Que gostava De futebol De primeira qualidade Eu nunca trabalhei No mesmo prefixo Com Gil Mas tive muitas Muitas oportunidades De encontrar Em coberturas internacionais Enfim Aqui Em todos os lugares Do Brasil Era um sujeito Afável Uma boa pessoa Eu gostaria Que esse troféu Não se chamasse Gil Rocha Eu queria Que esse troféu Se chamasse Qualquer outro nome Troféu do campeonato Mas não tivesse O nome do Gil Rocha Porque tá com o nome dele Ana Ana Zim Meu irmão Que eu conheço também Grande profissional Grande jornalista Grande pessoa Os filhos do Gil Os três Que eu conheço também Eu gostaria Que fosse outro nome Que o Gil estivesse aqui Estivesse ali do lado Fazendo a cobertura Do jogo Lamentavelmente Eu não posso fazer nada Pra que isso aconteça Lamento profundamente O passamento Do Gil Rocha E acho que a homenagem É justa Mas eu gostaria Que ela não estivesse Acontecendo Eu preferia o Gil Aqui Participando Das coberturas esportivas Mas Essa é a vida Como dizia O inesquecível Lombardi Júnior O futebol E a vida Rafa Porto Chevrolet Vale Sul O maior grupo Chevrolet do Brasil Em São José Dos Pinhais Oi 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 O cabejo Ricardo Ferreira Um abraço E Paulo Martins Trabalhendo Escutando Nós Tem que mandar Um abraço Para esses Esses parça Nossos aí Boa 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 O Atlético Vai levantar A grandiosa taça Hoje Um abraço Para eles aí Brode É isso aí Um abraço Para a galera Que está trampando E ouvindo a Transamérica Nesse sabadão A arena está enchendo Porque daqui a pouco A bola vai rolar Para a final do Campeonato Paranaense E o Atlético Está escalado O furacão está pronto Para a decisão Robson de Lazari Como é que o técnico Cuca Armou o Atlético Para a decisão Pois é Porto O Atlético Escalado Para essa decisão De daqui a pouco Aqui na Liga Arena Contra o Maringá Técnico Cuca Faz algumas mudanças Aí Na formação Da equipe Algumas Eram até esperadas A gente Falava já ontem No Transamérica Esportes Da situação do Zapeli Teve Indisposição Desde o retorno Do Paraguai Onde o Atlético Enfrentou O Ameliano Na última terça-feira Não participou 100% De todos os treinamentos Então Também por isso O técnico Cuca Decide Que o Zapeli Comece no banco De reservas A partida de hoje Christian Será o meia centralizado Assim como foi No jogo de ida Lá em Maringá Aliás Os quatro jogadores Mais ofensivos Do Atlético São exatamente Os mesmos Da partida Disputada Lá no Willi Davids Christian Julimar Numa ponta Canóbio Na outra E Pablo O artilheiro Do Atlético No Paranaense 2024 Com seis gols Como centroavante Mastriani Que ao lado do Zapeli Os dois For os dois Destaques ofensivos Na goleada Sobre o Ameliano Os dois começam No banco de reservas Na lateral direita A escolha É mesmo Por Léo Godoy Lá em Maringá No primeiro jogo A escolha Até pelo potencial físico Havia sido Pelo Madson Sem o Pedro Henrique Suspenso Kaique Rocha Retoma a titularidade Ao lado do Thiago Heleno Pelo limite De estrangeiros Gamarra Fica de fora O Fernandinho No primeiro jogo Da final Tinha sido Preservado Ficou só no banco Não entrou na partida Jogou normalmente Contra o Ameliano E hoje Se mantém aí Na equipe Éric Poupado Do jogo No Paraguai Retoma também O lugar dele No time rubro-negro Do técnico Cuca Furacão Escalado Para buscar O vigésimo oitavo Título paranaense Da história Do clube Bento Léo Godoy Caique Rocha Tiago Heleno E Esquivel Fernandinho Éric Cristian Julimar Canóbio E Pablo No banco Os goleiros São Léo Link E Micael Laterais Madson Fernando E Vinícius Cauê O Hugo Moura Volante Felipinho Também volante Além do Alex Santana Os meias Zapele E Jader E Dudu E o centroavante Mastriani Detalhe Para o zagueiro Da base Marcão Que foi relacionado Para a partida De hoje Mas Não aparece No banco De reservas Não está relacionado Para o banco De reservas Um jogador Sobra ali O Cuca Opta por deixar Dois goleiros No banco Mas não Um zagueiro Da base Não tem nenhum Zagueiro de ofício No banco De reservas Em caso De necessidade Até por isso Vinícius Cauê Está relacionado Pode aparecer Numa necessidade Como zagueiro Lembrando Que o Esquivel E o Madson Por treinadores Anteriores do Atlético Assim como o Cauê Também já foram Utilizados Como zagueiros E tem o Fernandinho Que na Europa Na necessidade Também já jogou Como zagueiro Cuca opta Por essa situação De qualquer intercorrência Com Thiago Heleno E Kaique Rocha Os únicos dois zagueiros De ofício Escalados No campo Ou no banco Para a partir de hoje Por uma improvisação No caso De uma necessidade Está pronto O furacão Para a finalíssima Do Paranaense 2024 Portinho Valeu Delazari Trazendo aí A escalação Do Atlético Para a final Do Campeonato Paranaense Fernando Gomes O Atlético Vai sem zagueiros No banco de reservas E com o Cristian Titular O Zapeli Também fica no banco Pois Meu nobre dinâmico O convite da Transamérica O que chama mais atenção E eu vou até Acionar novamente Daqui a pouquinho O Delazari O que chama atenção É que Bom Eu achei que jogaria Julio Marcanove Pabllo Fernandinho Erick E Zapeli Mas Zapeli Por causa do problema físico É que não está no jogo Estava escalando Achei que o Léo Godoy Ia começar o jogo E o Esquivel na esquerda Com o Kaique Rocha O Thiago Heleno E o Bento O Eu acho que este Não é O melhor time Eu até acho Que tem uma substituição Aqui pronta Se por acaso O Atlético Não funcionar Ofensivamente Uma Ou duas Claro que o Cuca Se for necessário Vai utilizar As cinco substituições E eu acho que Todo treinador Deveria utilizar Mas a presença do Pablo É porque o Pablo Nem jogou Na última partida Nem foi para o jogo Voltou para Curitiba Foi preservado Para jogar Esta partida E fez Um jogo Importante A verdade é Que conseguiu O Atlético Uma vitória Com um gol De falta Dele E ele No jogo Subsequente Terça-feira Não participou Quer dizer Teve uma semana De folga Para se recuperar E para estar Como titular Mas eu acho Que o Mastriani Está na ponta Dos cascos E se a coisa Não funcionar Ofensivamente Ele vai colocar O Mastriani Sim De centroavente A presença A presença do Fernandinho Que jogou A última partida Pode sim De repente Dependendo do andar Da carruagem E pela idade Do Fernandinho Representar Uma substituição Talvez Também pronta Para o decorrer Da partida Dependendo Daquilo que o Atlético Apresentar A presença do Eric Que foi também Preservado Teve um refresco E a gente Falou sobre isso De que esse Calendário E essas Sucessivos Jogos Próximos Um do outro Fazem com que Determinados Jogadores Sejam analisados Pelo departamento Competente Do Atlético E não sejam Utilizados Um jogo Atrás do outro Claro que o Léo Godói Jogou E o Léo Godói Não jogou A partida anterior Diante Do Maringá Porque A estratégia De jogo Era diferente O time Que hoje Está sendo escalado Com o Léo Godói De um lado Esquivel do outro Com a entrada Do Kaique Rocha No lugar do Pedro Henrique Com a permanência Do Fernandinho E o retorno do Eric Com a entrada Do Cristian No lugar Do Zapeli Que foi o Bambambam Disparado Na última partida Marcou gol Deu a certeza E é um jogador Extraordinário Como não só Como armador Mas como de conclusão De jogadas E a presença Do Júlio Mar Com o Canobio De um lado Júlio Mar Do outro E o Pablo De centroavante Mostra Leva A um atlético Mais leve E um atlético Mais ofensivo Por quê? Daqui a pouco A gente vai falar Do Maringá Que é um bom time De futebol Por quê? Porque sabe O Cuca Que o Maringá Tem que sair Para atacar Ele confia Lutar Confia Na capacidade De marcação Do Eric Do Fernandinho Do meio E do Christian Que também é um jogador Que marca Para Já que o Zapeli Não está Agora É muito provável Que o Zapeli Entre no decorrer Da partida Ele opta por isso Porque ele sabe Que o Atlético Vai ter Muito espaço De contra-ataque Com o Julimar De um lado Com o Canobio Do outro Com o Pablo Centralizado O Atlético Vai ter espaços Para contra-atacar O Maringá Que está perdendo Por uma zero E que obviamente Vai ter que sair Para atacar Rafa Porto Jairo Silva Quero te ouvir também Sobre a escalação Do Atlético Gerão Furacão Pronto Para encarar O Dogão Aqui na arena Pois é Porto Eu A escalação Ela não me surpreende Mas nem um pouco Eu não disse Inclusive ontem Durante o nosso debate Qual o time Por conta do calendário Eu até falei isso O calendário desgasta O calendário dificulta Muitas vezes Não é Para mim Para o Fernando Quem está Comentando futebol Não Dificulta para o próprio treinador Porque de repente Ele não sabe Com quem pode contar Depende de uma série De fatores O cara não é máquina Se o cara jogou lá Terça-feira Sentir um desgaste Vai ficar de fora Senão amanhã Perde três, quatro jogos E os três, quatro jogos Sempre serão importantes Porque tem uma competição continental Tem uma decisão de campeonato Daqui a pouco Começa o brasileiro Então Tem que tomar cuidado É difícil você falar assim Vai jogar esse, esse, esse Por uma questão de vontade Você fala Eu prefiro esse, esse Isso é uma questão de opinião É diferente Agora Essa escalação Não me surpreende Porque o Cuca Ele teve cuidados Acho que até excessivos cuidados Em Maringá E hoje em casa Com a torcida Ele terá que ser mais ousado E vai ser Só que ele não vai deixar De ser cauteloso Por respeito ao Maringá Maringá é um bom time Por isso Eu apostei no Cristian E o Cristian vai jogar Por quê? Porque o Cristian é um cara Que marca Ele vai deixar de ser ofensivo Não vai Com dois zagueiros Com os dois laterais Que descem bem pro ataque Como bem disse o Fernando E vai ter três atacantes natos Canóbio Pabllo E Julimar Bom A presença do Pabllo Me surpreende Também não Até por uma questão Dessa cautela Defensiva O Pabllo tem a altura Se ele não tem o Márcio Hoje tem o Léo Godó Ele põe o Pabllo E o Pabllo Pode segurar atrás Pode defender atrás E a frente ele vai ser importante Pabllo Fora da área É o jogador que pensa mais Do que o Mastriani Mastriani é decisivo Dentro da área O Pabllo saindo da área Ele tem bom passe Ele tem um É um cara que É participativo Dentro de uma estratégia de jogo Então Por isso não me surpreende Em momento algum Essa Essa escalação Do Atlético Pra partida de hoje Contra o Maringá Vai ser um time Agressivo Mas vai ser um time Também com as cautelas Pregadas pelo técnico Cuca Que em Maringá Repito Acho que foi até em excesso Mas hoje não tem Razão pra isso Tá um a zero Joga em casa Conhece bem o campo Tá muito bem adaptado Torcida vai ajudar Então não tem razão Pra você Fazer o jogo Que fez lá em Maringá Vou ver hoje Com certeza Um Atlético jogando mais Tendo a bola no chão Tendo controle do jogo Que é uma coisa Que ele tem capacidade Pra fazer Porque tem Qualidade no elenco Então qualquer time Que o Cuca escale Ele sempre vai ser melhor Do que o Maringá Esse é um respeito Que é técnico Não é nada contra O time do Maringá Que eu acho Um bom time Mas tecnicamente falando Eu não posso fugir Dessa tese De que o Atlético É muito mais time Com qualquer formação Que o Cuca colocar em campo Então hoje o que eu vejo É um Atlético Apesar de Contestações Deve ter contestações Pela presença do Pablo Principalmente E não o Mastriani Mas pode ter certeza disso O Cuca Sabe onde põe a mão Você pode acompanhar As sessões e votações Da Assembleia Legislativa Do Paraná Pela TV Assembleia Assista ao vivo O trabalho dos nossos deputados No canal aberto 10.2 Pelo site oficial Ou pelo canal do Youtube Fala Fernando Vou fazer dois registros Aqui rapidamente Primeiro O presidente Mário Celso Petralha Que hoje é o nome do estádio Tá vindo pro jogo Acabei de dizer Na confirmação Ele tá vindo Pra partida Vai assistir o jogo Ao vivo aqui E se o Atlético For campeão Pode ter certeza Que ele vai lá No gramado O presidente do Atlético Tá vindo pro jogo Neste momento Tô confirmando Pro ouvinte da Transamérica Segundo A diretoria da TIM Também tá vindo Kleber Afânio Ao lado do João Francisco Estão chegando Na Liga Arena O estádio tá enchendo Pouco a pouco A galera vai tomando Conta das arquibancadas Da Baixada Porque Os ingressos esgotaram Lotação máxima hoje Pra grande final Do campeonato Paranaense O Maringá Futebol Clube Também tá pronto Também tá escalado Pra decisão Jairo Júnior Como é que vai jogar O dogão Do Jorge Castilho Hein Juninho? E até demorou um pouco Porto pra sair A escalação do Maringá Pro time divulgar Essa escalação Do técnico Jorge Castilho O que gerou Obviamente Uma certa dúvida Que ué Será que o Maringá Tá demorando tanto Pra divulgar A escalação Já que não tem Muito o que esconder A informação É que o Morelli Subiu Antes dos seus Companheiros Pro gramado Da Arena da Baixada E fez ali Uma espécie De um teste Então o Morelli Pode ter sentido Alguma coisa Aí durante a semana Subiu pro campo De jogo Fez um teste E desceu de novo Pro vestiário E aí quando ele desceu É que o Maringá Confirmou a escalação Com o Morelli Entre os titulares Vamos ver Durante o jogo Se ele tem Algum tipo de dificuldade Alguma limitação Mas É uma das principais Peças Dessa equipe do Maringá Inclusive Já está negociado Com o Coritiba Então vamos ver Como é que o Morelli Vai se apresentar Talvez isso explique Um pouquinho Dessa demora Ali do Maringá Um atraso De pouco mais De 10 minutos Pra divulgar A sua escalação Já está pronto O Morelli É uma das novidades A outra é o Vilar Os dois jogadores Cumpriram suspensão No primeiro jogo Lá no Willie Davids Então hoje Voltam ao time E aí é aquela equipe Que o torcedor Do Maringá Já está acostumado Deimissou no gol Ronald Vilar E Tito Os três zagueiros Marcos Vinícius Na ala direita O meio de campo Com o Rodrigo Morelli E o Zé Vitor Que inclusive Tá vindo aí Pro Atlético Caique É o ala da esquerda O ataque Tem Serginho E Bruno Lopes Então esse é o time Do Maringá É a mesma formação Inclusive Que empatou Com o Curitiba No último jogo Da semifinal E avançou Portanto Pra grande decisão No banco Rafael William Mirandinha Salo Curitiba Com o Zé Vitor Que tá muito perto Do Atlético Titulares No jogo de hoje É É um bom time Um bom time O Maringá Um time bem entrosado Bem treinado Pelo Jorge Castilho Não há dúvidas Sobre isso É um time Que chega a final Com todos os méritos Mas ele Não é melhor Do que o Atlético E ele sabendo disso E perdendo de um a zero Ele também vai ter que Fazer um jogo Muito estratégico Sem deixar de atacar Mas também sem Se desguarnecer Por isso tá aí Os três volantes Três volantes Que não representam Ou melhor Três zagueiros Que não representa dizer Que vai ser um time fechado Até porque Os dois laterais Tanto o Marcos Vinícius Como o Kaique Do lado direito e esquerdo Respectivamente São dois jogadores Que apoiam Os jogadores Que abrem o jogo Que tem profundidade Pelo lado de campo E isso é uma coisa Que representa muito Porque torna o time Mais ofensivo Que faz Os dois volantes Tanto o Zé Vitor Como o Morelli Os cuidados Nas laterais Quando dá descida Dos dois Pra não deixar Desprotegido E eles sabem Que o Atlético Tem o Canóbio Que corre muito Tem o Julimar Que é outro cara Que tenta o jogo Então O Maringá também Vai tomar os seus cuidados É preciso ganhar É porque é fácil Teoricamente O Maringá está perdendo De 1 a 0 Ele tem que jogar Todo aberto Tem que jogar ofensivo Vai ser É uma característica Do time Mas ele vai ter cuidados Então Se ele segurar Se o Jorge Castilho Segurar hoje Um Ou até os dois laterais Não será surpresa Dando uma liberdade maior Para o Morelli Para o Zé Vitor Que são dois jogadores Que tem chegada No ataque também E aí com isso Até o Rodrigo Que pode também Fazer essa chegada No ataque Que é um cara Que faz bem isso E sabe finalizar De fora da área E joga com dois atacantes Então Não vai ser surpresa nenhuma É um jogo estratégico Sim E o Maringá sabe fazer isso Sabe O Jorge Castilho Trabalha bem esse time Então Só para deixar claro É um bom time Um time organizado Um time bom Precisa do resultado Tem que atacar Tem que procurar o gol Mas ele não pode Ficar exposto ao Atlético Porque ele está perdendo De 1 a 0 Ele pode tomar um segundo E aí a diferença Vai aumentando Então ele tem que tomar Muito cuidado Cuidados É o que não pode faltar Ao time do Maringá Apesar de ser um bom time De ser um time Muito bem organizado E muito bem treinado Pelo técnico Jorge Castilho Ponto Fernando Desde o comecinho Do campeonato O Maringá Sempre teve entre os primeiros Colocados Na primeira fase Passou em terceiro lugar Na primeira fase Não perdeu pro Atlético Jogando aqui na arena Empatou Não perdeu pro Curitiba Jogando no Couto Pereira Empatou Nas quartas de final Passou pelo Cascavel Na semifinal Eliminou o Curitiba E agora Chega a essa grande decisão Sonhando em conquistar O título pela primeira vez E estragar essa festa Que o Atlético Está fazendo hoje aqui Há um detalhe Neste time do Maringá Meu nobre dinâmico Ouvinte da Transamérica Que me chamou Muito a atenção O Maringá Foi eliminado Da Copa do Brasil Pelo Amazonas Dentro do Willi Davis Perdendo o jogo E isto Eu vi o jogo E me chamou a atenção Um detalhe O Maringá jogou pouco Errou demais Errou com os laterais Errou no meio de campo Tomou gol Por erro De saída de bola De trás Não teve Ofensividade E foi o jogo Subsequente E o técnico Jorge Castilho Escalou o mesmo time Eu até cometei Esse jogo Era o jogo Da sequência Depois do jogo Do Amazonas Contra o Curitiba E o que que ele fez Ele repetiu O mesmo time Apesar de ter havido Críticas a ele Com relação a escalação Do time E aquilo que ele Deveria fazer Para a montagem Da equipe Para o jogo Diante do Curitiba Para o 2 a 0 Eu até Disse aqui Na Transamérica Comentando o jogo Que ele deve ter reunido Todos e dito Assim, olha Em futebol Às vezes acontece isso Os mesmos jogadores Que começaram a partida E era Martins, Vilar Ronaldo O Ronaldo Carvalho O Tito e o Kaique Era o Morelli O Zé Vítor E o Rodrigo O Serginho E o Bruno Lopes Era o time Que havia perdido Perdido a classificação Da Copa do Brasil E jogado Mal contra o Amazonas Deve ter reunido e dito Eu sei que vocês Hoje não foram bem Eu sei que hoje Vocês não apresentaram Aquele futebol Que vem apresentando Mas em futebol Isso acontece E a resposta Foi altamente Positiva Porque eles ganharam O jogo Maringá ganhou O jogo do Curitiba Jogou mais Que o Curitiba Teve mais oportunidades De gol Fez 2 a 0 E se classificou Depois do jogo Subsequente No Conto Pereira Jogando um futebol Muito estratégico Uma estratégia de jogo Com o objetivo De não tomar gol E não tomou E acabou Se classificando Merecidamente Então Estes dois fatos A eliminação Para o Amazonas O rendimento obtido Diante do Curitiba Com a mesma escalação Claro que depois Ele utilizou O Biredinha Utilizou O Robertinho E utilizou O Bonifácio O Iago Santana O que ele deve Hoje Aqui Na Liga Arena Utilizar Vagabundo Porque Na verdade O que eu disse É que Não pense O torcedor Atleticano Que pelo fato Do Atlético Estar ganhando O jogo Por 1 a 0 Pela vitória Obtida Pela inteligência Pela competência Do Cuca Que mudou O esquema de jogo Que fez uma formação Diferente Um esquema De jogo Diferente Um modelo De jogo Diferente Mais físico Mais de disputa De bola Um jogo Que tecnicamente Não foi bom Mas o que importava Para o Atlético Era derrotar O Maringá Que o Campeonato Paranaense Não havia perdido Para ninguém Dentro do Willie Davis E ele conseguiu A estratégia Armada Pelo Cuca Foi o suficiente Para ganhar o jogo E obter a vantagem Que ele precisava ter Então Por isso Foi essa formação Do Maringá Com três ragueiros Que como já ele falou Com propriedade Não significa Que o 3-5-2 Seja Um esquema De jogo Defensivo Não O que o Maringá Faz É atacar Com os dois laterais Ao mesmo tempo E É uma estratégia Que vem dando certo E por isso O Jorge Castilho Mantém isso Não pense O torcedor Atlético Que o jogo Vai ser fácil O jogo Vai ser complicado Da Silva Quadros Para o Enzo Anhânia Por quê? Porque o time Do Maringá É bom E porque o seu treinador É inteligente Quem é melhor O Atlético Indiscutivelmente Quem tem mais jogadores O Atlético E O Jair Júnior disse O O De Lázaro Ele já informou isso Que há uma observação E que ele deve vir Para o Atlético Estou falando do Zé Vitor Que jogou Uma Barbaridade Jogou tudo Que se possa Imaginar Em termos de Ofensividade Jogou como O jogador ofensivo Esse Zé Vitor Joga uma bola Federal E essa formação É excelente Para o Maringá Igualar o jogo Com o Atlético Cuide do seu coração E marque um gol Para a sua saúde Hospital Constantine Há 25 anos Com você Siga as redes sociais Ou ligue 3013 9000 O Zé Vitor É titular Do Maringá No jogo de hoje E depois Que acabar A final Do campeonato Paranaense Ele muda De lado De Lázaro E vai ser reforço Do Atlético Para o Brasileirão É muito Provável Rafael Porto Ainda não dá Porque Enfim Essas coisas Só quando Muitas vezes Tem ali O anúncio oficial Mas realmente Está bem perto De ser Concretizada Essa transferência Do Zé Vitor Volante De origem Embora Até o Jairão Já tenha dito O Maringá Joga com 3 volantes Mas que tem Uma característica De muita chegada Lá na frente Então jogador De meio de campo Ali Bem moderno 24 anos Começou no Goiás Ele é Goiano É natural Do estado De Goiás Ainda como atleta De base Atuou em duas equipes De Portugal No Fabril Barreiro E também no Bessade E aí retornou Para se profissionalizar No futebol brasileiro Logo no maior rival Do Goiás O Vila Nova Rodou Emprestado Por Goianésia Por ABDFC Por Pelo operário Lá da região Centro-Oeste Do Brasil Aí se transferiu Para o Grêmio São Carlense Do interior De São Paulo Que é o detentor De parte Dos direitos Do atleta No ano passado Teve uma passagem No operário De Ponta Grossa Sem sucesso No Campeonato Paranaense E também na Copa do Brasil Retornou para o Grêmio São Carlense E aí sim Teve uma boa continuidade De bons jogos E também com rotina De partidas No segundo semestre E foi observado E contratado Pelo Maringá Numa parceria Com o time do interior De São Paulo Para essa temporada De dois mil e vinte e quatro Aí no Paranaense Dois mil e vinte e quatro E também Na Copa do Brasil O Zé Vitor Explodiu Como um dos principais Jogadores Do Maringá E da competição Vinte e quatro anos Está chegando Para brigar ali Por posição Com o Eric Com o Christian Com o Alex Santana Com o Felipinho Para integrar O elenco do Atlético Lembrando que Caso a negociação Realmente seja Concretizada Nas próximas horas O Zé Vitor Não pode atuar Na Copa do Brasil Porque já jogou Na competição Pelo Maringá E não pode atuar Na fase de grupos Da Sul-Americana Porque as inscrições Já foram encerradas Em um primeiro momento Poderia atuar Só no Brasileirão E claro Caso o Atlético Avance na Sul-Americana Aí ele pode ser inscrito A partir do mata-mata Não há uma confirmação Oficial Mas é bem possível Bem provável Que Zé Vitor Seja um reforço Do Atlético Para a sequência Da temporada Depois Da decisão De hoje Entre Atlético E Maringá Com o Atlético Comprando Parte dos direitos Do jogador Portinho É bom jogador Esse atleticano De quatro costados Também chegando Para assistir o jogo Obrigado pela audiência E estão registrando aqui Eu estou registrando Para que todo mundo Fique sabendo Bom O Zé Vitor Me chama atenção Falei isso ontem E vou repetir O Zé Vitor É um jogador De um metro e noventa e quatro Quem joga Como até Um meia direita De antigamente Quando se dava Escalação Com cinco jogadores O Jairo Lembra disso Que é um dos mais antigos Por exemplo Botafogo Do Jairo Garrincha Didi Amarildo Quarentinha Izagalo Olha como é que eu lembro Disso Então O Didi Seria O Zé Vitor Que é um jogador Que atua Teoricamente Hoje Como segundo volante Mas que Se junta Os homens da frente Se aproxima Do centroavante Tem habilidade Vi ele fazer Inversões de jogada Do lado esquerdo Com o pé esquerdo Para a direita E vi fazer Inversões de jogada Me chamou atenção isso Do lado direito Com o pé direito Mais ou menos Como se fosse Um jogador Ambidestro Como é um jogador Muito alto E a gente Nessa posição Porto E ouvinte Da Transamérica É muito difícil Você ver No futebol Um jogador Dessa altura Normalmente Ou é centroavante E mais ou menos Sempre É zagueiro Zagueiro central Ou quarto zagueiro Com o metro noventa e quatro Pois é Vitor Os senhores verão Hoje aqui Quem estiver vendo O jogo ao vivo Aqui na Liga Arena Ou quem estiver assistindo Pela televisão E ouvindo A Transamérica Que eu sei que tem Todo mundo Baixa o volume da TV E liga na Transamérica Para ouvir o Edilson Sousa Narrando o jogo Quem observar hoje Prestar atenção hoje Verá a técnica Que tem esse jogador A ponto Do De Lázaro Que para mim É um dos mais Respeitados Repórteres Do rádio esportivo Do Brasil Dizer que para ele O Zé Vitor É o melhor jogador Do campeonato E eu Dei uma assinada Embaixo disso Eu acho que pelos jogos Realizados pelo Maringá Pelo que o Zé Vitor jogou E ele foi O grande destaque do time Maringá Eu acho que é uma Grande contratação E pela inteligência Pela competência Pela tranquilidade Do Cuca O Zé Vitor Tem grandes possibilidades Até falei O Zé Vitor Pela altura Me lembra o Rivaldo Que jogava nessa fusão Quando jogava futebol E muito Meu nobre Rafa Porto Destaques do Maringá Reforçando A dupla Atletiba Gerão O Morelli no coxa E o Zé Vitor Está chegando Para o Atlético O Morelli A gente já falou Por diversas vezes E chega para o Curitiba Com uma Uma posição Bastante Disputada Uma posição Que tem muitos jogadores Não é diferente O caso do Zé Vitor Eventualmente Contratado Pelo Atlético Bom jogador Não há dúvida Agora Vamos com calma Eu tenho essa calma O Atlético Está recheado De bons jogadores Na posição dele Se chegar Acredito que vai chegar Para o Atlético Será Num primeiro momento Na minha avaliação Para compor o elenco Não chega para ser titular Mesmo sendo um bom jogador É preciso ter tempo Penso que o Atlético Vai ter esta paciência Esta calma Para observá-lo melhor Trabalhar melhor O jogador Jogar no Maringá É uma coisa Jogar no Atlético É outra Ele não está saindo De um pequeno Para um gigante Para chegar imediatamente Sendo titular Nem investimento Para isso tem Então tem que tomar cuidado No Maringá O que ele fez O desempenho dele Aprovo Assino embaixo Mas o que jogou No operário Eu não daria o aval Para a contratação dele Só que Cresceu E é um fato E isso acontece Com o jogador de futebol Lá atrás Não foi bem no operário Nem jogava No Maringá Foi ótimo E o Atlético Está contratando O Zé Vitor Do Maringá Mesmo assim Penso que o Atlético Vai prepará-lo melhor Para eventualmente Brigar pela posição E é difícil É bom jogador É Mas é difícil Você tirar Eric Fernandinho Christian Zapelli É uma porção aí Vai contando Então eu não vejo Nesse momento O Zé Vitor Chegando como Contratação de impacto Acho que vem Para compor Elenco do Atlético E aí ser melhor Preparado pelo Cuca Para a sequência Da temporada Porto O Maringá Futebol Clube Está querendo Botar água No chope do Atlético O Dogão Vem hoje Para estragar A festa rubro-negra E entrar Para a história Afinal o Maringá Nunca ganhou O campeonato paranaense Já foi vice Duas vezes Né Juninho É verdade né Porto Já deu na trave Duas vezes Em 2014 Quando chegou Pela primeira vez A final Jogou dentro de casa Inclusive O segundo jogo Dendo para o Londrina Nos pênaltis No clássico Do café Perdeu o Maringá Nos pênaltis E em 2022 Quando chegou A final Pegou um clube Da capital O Coritiba E acabou Perdendo Para o Coxa Na decisão Volta agora Para essa terceira final Nos últimos Dez anos E enfrenta Um gigante Que é o Atlético Uma missão Difícil Principalmente Porque apostava Muito num bom resultado No primeiro jogo No Willie Davids Não conseguiu Foi derrotado E agora vai ter que fazer História né Para vencer O Atlético Aqui na arena Por um gol De diferença Para levar Para os pênaltis Ou dois gols De diferença Para ficar Com o título Direto O técnico Jorge Castilho Fala dos aspectos Que foram trabalhados Durante a semana E que o psicológico É muito importante Para um jogo Decisivo Ser campeão Segundo ele Consolida Todo o trabalho Que é feito Por diversos profissionais Essa é uma semana Onde nós estamos Trabalhando muito Psicológico Dos atletas Conversando bastante Observando bem Como você falou Conheço os atletas Há algum tempo Então tenho essa facilidade De observar Quem está ansioso Quem está preocupado Quem está nervoso Quem está tranquilo demais E aí a gente chama Para conversar A final de campeonato Onde existe Muito falatório Em cima do nosso time Em cima dos nossos jogadores Então nós temos Que entender Mostrar para eles Qual é o momento Mostrar para eles A importância Dessa final Incentivá-los E mostrar também Que nós temos Totais condições De sair de lá Com o título É uma tarefa difícil Mas nós temos condições E fazer com que eles acreditem Então nosso time Está muito focado Eles sabem Até antes de eu falar com eles Eles já falam Que eles acreditam Que eles vão entrar Em campo Para ser campeão Eu acredito neles também E a questão de treinamento É alguns ajustes Não muda muita coisa Do que a gente joga É alguns ajustes Diferentes ao que o Puga Pode ter de mudança lá Mas nós estamos bem tranquilos Contra isso também Palavra do Jorge Castilho Ele que vem fazendo Um trabalho muito bom Na equipe do Maringá E tentando pela primeira vez O título Um clube que tem apenas Treze anos De existência Rafa Porto Valeu Juninho Está procurando qualidade Para colar Vedar Pintar O centenário Encher o estádio E comemorar esse título Fala aí Crispa Porto Agora o registro Com a torcida do Atlético Que vai chegando Vamos E aí Enfim Vamos, vamos, vamos Atlético Todo mundo muito animado E aí Você acha que essa vantagem É para deixar O time tranquilo Ou vai ter que jogar bola Porque esse time do Maringá É bom Tranquilo Vai ter que ir Tranquilo Mas vai jogar Vai jogar 2x0 hoje Atlético 3 Canóbio Eric Mastriani 3x0 Atlético Legal Olha só o torcedor E aí amigão Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Vamos para mais uma final Mais uma vitória do Atlético 3x0 E diga uma coisa Na sua opinião O feijão com arroz Eficiente Mostrado pelo Cuca Vem satisfazendo A torcida ou não? Com certeza Não tem que complicar Tem que fazer o básico E ganhar os jogos É isso Não adianta complicar Fazer bonito Tem que jogar o certo E ganhar Você acha que tem que ter Uma atenção até especial Com esse time do Maringá Não? Não, o time do Maringá É um time perigoso Já provou que está aí Esses times aí menores Os jogadores dão a vida Porque eles querem chegar Num time maior Então é muito mais perigoso Que um jogador Com um time maior Que já tem contrato garantido Os caras querem vir Para um time como o Atlético Um time grande É isso aí Valeu, obrigado E aí amigão Tudo bem? Fala desse Atlético aí Coração sempre bate diferente Quando é final Sempre O Atlético é Deixante maluco Não tem palavras Não tem palavras Falando do Atlético Já trazendo o garotão também Já faz uns 5, 6 anos Que ele vem comigo Já pegou gosto, né? Sim Mais que o pai se bobear Tá animado, amigão? Sim, muito Arrisca um placar aí 2 a 0 2 a 0 Quem que vai para a rede? Hã? Quem que vai para a rede hoje? Quem que fez gol? É, Mastriani e Pablo O Calvo, né? O Calvo O Calvo e o Mastriani Beleza Valeu Eu perguntava para um outro torcedor ali A respeito do trabalho do Cuca, né? É Ele até faz questão de dizer Que é um feijão com arroz Eficiente Você concorda ou não? Eu concordo É bem trabalhado É as peças Nos seus devidos lugares Não tem nenhuma invenção Atacante no ataque Lateral No lateral mesmo Se virem mais umas duas ou três peças Melhor ainda o time Hoje já valendo taça, né? Valendo taça hoje Terça-feira já tem mais Domingo que vem já tem mais Essa semana é Só alegria para nós Valeu Um abraço Beleza, Porto Valeu, Porto Então esse é o clima Aqui na chegada da torcida do Atlético Na Liga Arena Um abraço para o E.T. E para o Fernando Gomes Eles se adoram, né? Se amam Opa É isso aí, Porto Loucurada Isso aí é uma loucurada Isso aí é uma loucurada, E.T. Valeu, Crispa Daqui a pouco eu vou chamar o Crispim de novo Para ele trazer a chegada da galera do Maringá A torcida do Maringá também vem para a arena hoje Para tentar estragar aí a festa Porto Dos atleticanos Fala, Robson Cena linda no gramado Toda a família do Gil A Ana O Lucas O João E o Pedro Entraram com o troféu Gil Rocha Colocaram ali Onde ele vai ficar posicionado No momento em que as equipes Estiverem em campo E nesse momento O telão ali Aqui da Liga Arena Mostra um vídeo Em homenagem Ao Gil Rocha Porto Momento de emoção mesmo Com a família do Gil Rocha Em campo Ao lado do troféu Que vai ser entregue Para o campeão paranaense De 2024 E as imagens Da carreira do Gil Da vida pessoal do Gil Exibidas no telão Da baixada Para sorrir com a vida Neodente A marca de soluções Em odontologia estética E implantes dentários inovadores Mais utilizada pelos dentistas No Brasil Encontre seu dentista Em neodente.com.br Tem camisa oficial Do Atlético hoje Que vai ser sorteada Aqui na Transamérica Um presente da Neodente Para os ouvintes da Transamérica Cada gol que o Atlético Marcar no jogo de hoje Uma camisa oficial Para participar É lá no Instagram Entra lá Arroba Transamérica Curitiba Para você saber as regras E participar desse sorteio De camisas oficiais Do Furacão A galera mandou mensagem É hora de ouvir O pitaco da galera Solta aí Tezinho Fala time Transamérica Boa tarde Beleza William Deralcária Eu acho que hoje O Atlético vai amassar O dogão aí Eu acho que vai O resultado do jogo Vai ser 4x0 Para o Atlético Um abraço para vocês E boa transmissão Valeu William Deralcária Apostando em 4x0 Para o Atlético Mais um pitaco Da galera Boa tarde Transamérica Joel de São José Fácil Fácil não vai ser Mas o Atlético Como é time grande E temos um técnico De verdade Agora Que vai montar Um elenco Bom Para não dizer Ótimo ainda Que vai se tornar Ótimo no decorrer Do ano Nós vamos passar Por cima do Maringá Hoje Vamos ser campeão Fácil do Ruralzão Forte abraço Valeu Valeu Joel de São José Dos Pinhais Que começou falando Que não vai ser fácil Terminou falando Que vai ser fácil sim Vamos ouvir mais um pitaco Da galera Fala pessoal da Transamérica ET Um grande abraço Aqui é Moisés Panizo Estou indo para a arena E hoje é furacão 3x0 3x0 Campeão O jogo vai ser difícil Mas o furacão hoje Vai jogar bem Vamos lá Exatamente Não é que nem Fica em cima do muro Então os comentaristas Exatamente Isso aí gente Moisés Está vindo aqui Para a baixada Venha Moisés Venha que o estádio Já está quase cheio Venha Moisés 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 vai abrir Esse mar vermelho Do furacão Você está poético Vai lá Moisés Abrir o mar vermelho Do furacão Ô Porto Oi Aqui é o Fernando Gomes Fala Fernandinho Um abraço Para o Dário Castilhos Álvares Cabral Pedro Álvares Cabral De Herval Que chega no estádio Chega no estádio Acende a bateria No celular E me olha Já está aqui o Dário Já está do outro lado Cadê o prefeito Aldo de Nazarote Colombo ouvindo a gente Joel Taborda Teu amigo Vagabundo Ô Joel Para de beber Chop Seu vagaranho Joel Taborda Lá de Contento Sabe quem está ouvindo a gente Porto Quem? O Petralha Acabou de mandar uma mensagem Meu amigo Paulo Bonamigo Um dos melhores treinadores De futebol do Brasil Meu amigo também Donival Crispim Do lado de fora da arena Acompanhou a chegada Dos torcedores do Maringá Fala aí Crispa Porto Vários torcedores do Maringá Vieram de ônibus Outros de carro Enfim A torcida está aqui Na expectativa De uma virada Maringaense Para cima do Atlético Hoje à tarde Aqui na Liga Arena E aí pessoal E a confiança Está forte ou não? Está forte Está forte com certeza Fizemos essa viagem Não é para não perder a viagem Aliás saíram de lá Que horas? Saíram de lá 5 da manhã 5 da matina Viagem tranquila Tudo bem? Tranquilo Sossegado E o que faz você acreditar Que esse time vai Vai dar o troco No Atlético hoje aqui? A regularidade O time foi Vem sendo bem regular Nos últimos anos Acredito que isso possa Ser um fator Que possa ajudar O Maringá Nesse momento De decisão A conseguir tirar Uma vantagem Qual o ponto forte Desse time? É a coletividade Coletividade Eu aposto Pelo menos Na parte coletiva Do time E aí alguns jogadores Vindo aqui para Curitiba Morelli Companhia É A gente acaba Perdendo alguns jogadores Mas a gente tem que continuar Tentar vencer Agora esse campeonato Para subir um dinheiro Para o time E conseguir contratar Mais gente Para o final do ano É o time mais forte Dos últimos anos Na sua opinião? Olha, acho que não Para mim Igual a gente falou É 2014 Foi um do time Que mais Trouxe a esperança Para o torcedor Maringaense Mas a gente está Esperançoso Para essa Para essa Para essa vitória Hoje Legal E eu falei Do Morelli Mas o Zé Vitor Está vindo justamente Para o Atlético Será que não enfraquece O time Para a Série D Do Brasileiro? Ah, enfraquece um pouco A gente acaba perdendo Algumas peças essenciais Perdendo o Morelli Perdendo o Vilar Perdendo o Zé Vitor Mas agora Tentar recuperar Essas peças Durante o campeonato Essa vantagem Do Atlético No seu ver 1x0 Placar construído Lá em Maringá É uma vantagem Tão grande assim ou não? Não Ao meu ver não Portanto na primeira fase O Maringá jogou De gol para igual A arbitragem Prejudicou bastante O Maringá Na primeira fase Foi um jogo Muito questionável Portanto que a diretoria Do Maringá Entrou com recurso Posteriormente No campeonato Então eu acho Que é um jogo aberto Tem tudo para o Maringá Conseguir reverter Esse placar Ou levar com o pênalti E isso é bom Legal Valeu pessoal Obrigado hein Portou então Aqui a torcida Dodogão Na expectativa Dessa decisão E claro Ainda acreditando Que o título Do campeonato paranaense É possível Valeu Portou Valeu Dorival Crispim Acompanhando a chegada Dos torcedores Aqui a Arena da Baixada A galera do Maringá Está ali No cantinho dela Claro Menor número né Obviamente A multidão Aqui da Baixada Veste vermelho e preto Mas os Maringaenses Querem estragar Essa festa Está em dúvida Onde comprar Ferramentas Equipamentos E acessórios Na Super Pro Atacado Você encontra As melhores marcas E tudo a preço De atacado Super Pro Atacado A loja do profissional De Lazari É um jogo Diferente Porque o Atlético Pode conquistar hoje O primeiro título No ano do Centenário Uma temporada Cheia de expectativa Com muito investimento Que começou com um treinador E onde o resultado Até estava vindo Mas a perspectiva Não era tão positiva Mas depois da chegada Do Cuca O time Embalou E hoje Pode conquistar O primeiro título Do ano do Centenário O atacante Pablo Fala do foco total Na busca Por essa taça Com certeza Com certeza Você disputar Um título É sempre importante Um ano Importantíssimo Para o clube Histórico Com certeza A gente vai dar a vida Para buscar o título A gente sabe A importância que é O campeonato estadual O clube já tem 27 títulos estadual Queremos colocar Mais uma estrela E chegar ao 28º Esse é o maior objetivo Hoje nosso Esse jogo contra o Maringá E a gente está muito focado Muito concentrado Com muita humildade Para fazer um grande jogo E se Deus quiser Sair com Com resultado positivo E sair com Com a taça Que é o nosso Maior objetivo Nesse momento Pablo Top 10 Da artilharia Da história do Atlético Goleador do Furacão No Paranaense 2024 Equipes vindo para o campo Para a decisão Portinho A Demicom Há 30 anos Especialista Em consórcio O Furacão Vem aí E o Robson de Lazari Escala na Transamérica O Clube Atlético Paranaense O Centenário Furacão Vem para o jogo Com o vento Número 1 Léo Godoy 29 Kaique Rocha 4 Tiago Heleno 44 Esquivel 37 Fernandinho 5 Eric 26 Christian Julimar Julimar 20 Canóbio 14 E Pablo 92 Repetindo o Atlético Do técnico Kuka Vento Vento Léo Godoy Kaique Rocha Tiago Heleno E Esquivel Fernandinho Eric Christian Julimar Canóbio E Pablo No banco Dois goleiros Léo Link De Kael E mais Madson Fernando Vinicius Cauê Hugo Moura Felipinho Alex Santana Zabelli Jader Dudu E Mastriani Vai escalado O Atlético Do técnico Kuka Aqui na Transamérica O Furacão Já está no gramado Da Arena Da Baixada Porque a final Vai começar Daqui a pouquinho O Dogão Vem aí E o Jair Júnior Escala Na Transamérica O Maringá Futebol Clube Escalado Pelo técnico Jorge Castilho Maringá Vai ter Deimison No gol Número 1 A linha De 3 Zagueiros Ronaldinho Número 3 Vilar Número 4 E o Tito Número 13 Na ala direita Marcos Vinicius 63 Meio de campo Com Rodrigo Número 8 Morelli 5 E Zé Vitor Número 18 Na ala esquerda Kaique 36 O ataque Com Serginho Número 10 E Bruno Lopes Número 9 Repito Maringá Deimison Ronald Vilar Tito Marcos Vinicius Rodrigo Morelli Zé Vitor E Kaique Serginho E Bruno Lopes No banco Rafael William Miranda Robertinho Parrudo Iago Santana Júlio Rodrigues Negueba Diego Souza Max Miller Lucas Bonifácio Vitor 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 O Tricolor O Tricolor O Dogão Maringaense Vai escalado Maringado Técnico Jorge Castilho Dogão Também já está No gramado Da Arena Da Baixada A partida A partida Começa daqui a pouquinho Aqui na Liga Arena Arbitragem Arbitragem Tudo Contrate trezentos mega E leve quinhentos mega Por um ano Esquita Transamérica Transmissão diferenciada No futebol Uma jogada Ademicon Há trinta anos Especialista em consórcio Team Ultrafibra Contrate trezentos mega E leve quinhentos mega Por um ano Crona Tubos e conexões Um show de confiança Qualidade e segurança Para a sua obra Neodente Odontologia estética E implantes dentários Inovadores Encontre seu dentista Em neodente ponto com ponto BR A transmissão diferenciada No futebol Transamérica Esporte E aí Beleza E agora na Transamérica Edilson de Souza Com mais um jogaço Do jeito que a galera gosta Boa tarde Sejam todos bem-vindos A finalíssima do Campeonato Paranaense 2024 O Atlético Paranaense entra em campo Buscando seu vigésimo oitavo título Da competição mais importante do nosso estado O Atlético Paranaense fez a primeira fase Liderou totalmente a primeira parte da competição E chegou às quartas de final Eliminou o Londrina Depois passou pelo time do Operário O time do Atlético Paranaense Quer buscar mais um título O primeiro título do seu centenário Obviamente que tem olhos na Copa do Brasil Tem olhos na Copa Sul-Americana E tem olhos vidrados também no Campeonato Brasileiro No entanto No entanto o primeiro passo será aqui No estadual Campeonato Ruralzão Campeonato Paranaense A primeira oportunidade de levantar o caneco A taça Gil Rocha Uma homenagem brilhante A um dos grandes jornalistas do estado do Paraná Que nos deixaram nos últimos dias O adversário de hoje é o time do Maringá Um time que surgiu há pouco tempo no cenário esportivo do estado E já teve três decisões Em dez anos chega na terceira decisão do Campeonato Paranaense Na última temporada foi bem no Campeonato Brasileiro E por detalhes não seguiu, não foi mais longe Não conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Nacional Foi bem na Copa do Brasil Mas nesse ano caiu precocemente Quando todos pensavam, tinham na memória Que o Maringá poderia ir bem longe na competição Pode ser hoje também na reabilitação da sua imagem Vencendo o Campeonato Paranaense Só que terá pela frente um dos grandes times do nosso futebol Por isso, estou imaginando que hoje teremos um grande jogo de bola aqui na arena Valendo a pena dizer que realmente tivemos uma decisão Uma grande decisão do Campeonato Paranaense Se liga aí, torcedor Atlético Paranaense e Dogão Maringá Maringá, Dogão e Atlético Paranaense É a próxima atração da Transamérica Que eu te convido, passe um bom tempo ligado na Transamérica Porque futebol decisão é na Transamérica Vibre com a gente Torça para seu time Com o futebol diferente, irreverente Que só a Transamérica sabe fazer E no gramado Furacão, no gramado Dogão Última informação do Furacão Boa tarde, Robson de Lazzari Opa, boa tarde Edilson Aquele abraço para você e mais uma vez para o ouvinte da Transamérica É o Furacão em busca do bicampeonato Para consolidar o domínio total O quinto título estadual dos últimos sete anos É o que quer o Atlético O Furacão Centenário hoje aqui na Liga Arena, Edilson Fechando também informações do Dogão Diz aí, Juninho Alô, Edilson O Dogão buscando o primeiro título da sua história Pela segunda vez Disputa esse título fora de casa Em 2022 Foi batido pelo Caritiba E agora desafia o rival Atlético Com uma missão dificílima, Edilson Dentro de instantes a bola rola A decisão do Campeonato Paraneste Será agora tudo pronto Atenção, torcedor Na Transamérica Pinto o árbitro A bola está rolando aqui na Baixada Futebol com a marca Transamérica Transamérica Com a sua permissão, torcedor Começa a final do Campeonato Paraneste 2024 Bom jogo pra você, torcedor atlanticano Bom jogo pra você, torcedor do Dogão Sai pro jogo o time do Maringá Já retoma a posse de bola A equipe do Atlético Paraneste Com a bola lançada para o Pablo Vem na cobertura título Dá um bico Faz o lançamento para o campo de ataque Corta a zaga do Atlético Paraneste Dá rebote pro Dogão Trabalha a Serginho Deu pra Morelli Voltou na ponta direita Trabalhou com o Marcos Vinicius Toca a mão A bola vai saindo É só lateral para a equipe do Atlético O Paraneste bater no seu campo de defesa Primeiros movimentos do jogo E como encheu a arena Como tá bonita a arena da Baixada Torcedor atlanticano prometeu e cumpriu Lota a arena da Baixada Pra final do Campeonato Estadual Sai jogando errado Agora o Fernandinho retoma Zé Vítor Deu na direita pra Marcos Vinicius Dominou, sentiu o Zé Vítor O juizão mandou jogar Gira o jogo na canhota Apoiou o Kaique A bola verde já vai embora Pela linha lateral Sentiu o Zé Vítor aí De Lazari A falta no Zé Vítor aconteceu Só que o Maringal levou vantagem Na sequência uma inversão Buscando o Kaique Bola direto pra fora É lateral pro Atlético No campo defensivo O juiz é bom Lucas Paulo Torezinho Gosta desse cara Os auxiliares são os melhores Bruno Bostilha Auxiliar da Copa do Mundo do Catar E Vitor Hugo e Mazulo Santos De primeiro mundo Olha o Maringal Atacando com Morelli Tabelou com Bruno Lopes Vai pra área Tenta o tiro Afasta a zaga do Atlético O Paraná se joga De zagueiro lá O Canóbio Descarrega a bola Pra velocidade No meio do caminho Cortou o Kaique A bola saiu Em lateral Pra equipe do Atlético O Paraná se bater No seu campo de defesa Vai pintar emoção Hoje aqui Vai pintar emoção Vai se pintar emoção Você já sabe Pinta com Tinta Serginha Tinta Serginha Pinta lá Falou a Dilson Do Uberaba Atleticano E falou ET Tele pro Edilson Na Rá Hoje aí Torcedor atleticano Quando é bora Isso aí Meu brode Meu brode Um abraço pra ele aí Sai pro jogo No time do Atlético De novo Tira Vilar No bate e rebate A bola volta Voltou pra Ronald Carvalho Descarrega e lançamento Para o câmbio de ataque O rebate é do Maringá Retomou Zé Vitor Vai pra cima do Eric Antecipa Eric Faz o corte E joga atrás Bola recuada Pra Esquivel Estica a jogada Pra metade do gramado A bola solta Pra Crucio Tentou passar Pra embargação Do Marcos Vinícius Marcos Vinícius Põe aqui fora No lateral Pra equipe do Atlético O Paraná se bater Bola na rede Buzina O Chevrolet Vale sua O seu Chevrolet Em São José dos Pinhais É Vale sua Vale sua Passando o portal Fala meu brother Ele é Treticano Wagner Tá com a gente aí Desde a hora do bagulho Do nosso esquenta aí Falou garoto Ele é Treticano Tentou a pontada Boa bola Para Pablo Muito forte A bola viaja Vai se embora Pela linha de fundo Só tiro de meta Pra equipe do Manigá Bater E não vale disso Está Rodolfo Toschi Marques Arbitro da FIFA Tem um escudo De a FIFA No peito Segurança total Pra decisão Do camarada Paranaense É o que temos De melhor Na arbitragem Do estado Do Paraná Todo mundo Sendo filtrado Filtrados Pelos olhos Do meu querido Amigo Luiz Alberto Ataca de novo Ataca de novo A equipe do Manigá Bola solta Pela metade Do gramado Ali pra Morelli Vem pra coteiro Avanço Fernandinho Tenta fazer a ligação Pro campo De ataque O jogo Para O trabalho O jogador Parou Porque o Morelli Não é o Morelli Não Marcos Vinicius Marcos Vinicius Está no gramado Teve uma disputa aérea Um choque pelo alto Aí Problema De lesão Ali na cabeça Tem que parar Lucas Paulo Torezin imediatamente parou o jogo mesmo com o Atlético indo para o campo de ataque Lateral direito, ala direito do Maringá e está sendo atendido no gramado Ele e Julimar batendo de cabeça e o jogador do Maringá levou a desvantagem no lance Encontre tudo em ferramentas com o melhor preço na Ferramentas Kennedy Se você é apaixonado por ferramentas, visite a Ferramentas Kennedy mais próxima de você Vai ter que deixar o gramado Marcos Vinícius e Juninho É, já está ali na beira do campo, mas já está pedindo para voltar Edilson, parece tudo ok com ele, foi só um choque E recomeça o jogo com 4 minutos jogados, primeiro tempo Bola solta na esquerda para Esquivel, trabalha com Fernandinho, marcado pelo Serginho Ruba a bola, Serginho soltou para Rodrigo, tentou passar pela marcação no meio do caminho, cortou Esquivel Avançou pela ponta esquerda, fechou Canob no comando, pediu, tocou de calcanhar, deu para Julimar Corta a zaga da equipe do Maringá e a faça, a bola volta, Fernandinho para cima do Zé Vitor Sobrou ali um chute no tornozelo do Zé Vitor e o cotovelo na cara do Fernandinho, né Juninho? É, o Zé Vitor tentou se proteger, botou o braço para trás E o Fernandinho veio por baixo e deu-lhe o rapa Fernandinho não perde a viagem, né? E aí fez a falta, já pode dizer para o Zé Vitor Se você vier para cá, você vai ter que se virar para tentar se encaixar no nosso time Que no meu lugar você não entra E o Maringá joga no 4-3-0, senhor Adianta um meia, três atacantes, enfia o volante e de repente plantei a bola Os dois volantes vão para frente O Maringá é totalmente ofensivo, que abre um espaço enorme Agora há pouco Esquivel ganhou a jogada e tinha um espaço para jogar pelo lado esquerdo O Maringá arrisca tudo, meu nobre Fernando Gomes, chegamos a seis minutos jogados, esse é o primeiro tempo Como é que começa o jogo? Na tua opinião, Jair Silva Eu concordo com a leitura que o Fernando fez agora O Maringá está ofensivo, mas ainda tenta jogar organizado no ataque E o Atlético tenta se encontrar O Atlético ainda não se encontrou no jogo Por enquanto não há uma definição de jogo tático, não é? É o Maringá tentando se organizar ofensivamente Aparece mais no ataque E o Atlético tentando se organizar na forma ideal para jogar E não permitir as ações do Maringá Jair Silva falando para Chevrolet, Valer Sul Seu Chevrolet em São José dos Pinhais é Valer Sul Valer Sul passando o portal Avançou para a metade do gramado Morelli Trombada feia, agora com o Pablo Se o Zamparo marcou falta, jurinho Pegou uma falta ali pelo lado esquerdo O Kaique estava caído, já se levantou E o Maringá sai para o jogo Com o vilar da defesa, Edilson Toca a bola no campo de defesa O time do Dogão Bola solta para Ronald Carvalho Dali para Kaique Na tabela, a bola sobrou na ponta esquerda Para Serginho, vai para cima do Kaique Aprofunda na ponta esquerda Muito forte o passe do Serginho Fechava por dentro o Kaique E aí observou lá o Kaique Rocha A bola saiba é só tiro de meta Para a equipe do Atlético O Paraná e se bater Chegaram os novos itens da linha Esgotos série reforçada da Crona Vai de Crona que vocês já sabem Crona, é show Sete minutos e trinta Esse é o primeiro tempo Olha o Bento Arrisca o lançamento para correr Eric foi bloqueado pela chegada do Ronald Sai da meta, Demison E o Eric queria uma falta Na tua frente aí, Juninho É, mas não houve não O Ronald foi na boa Usou o corpo legal Fez a proteção Demison saiu Ficou com ela Lance normal Sai para o jogo Toca a bola A equipe do Maringal No seu campo de defesa Com o Vilar Dalili trabalha com o Morelli Busca a jogada No pivô do intermediário Vai dominando Levanta a cabeça Amplia a jogada Gira na direita Chega no Tito Tito dá a bola para Zé Vitor Tentou fazer o lançamento Parou na marcação Lá do Fernandinho Recuperou Cristian Falta nele Zé Vitor chegou Empurrando o Cristian O jogo parou O jogo está parado É falta Para a equipe do Atlético O Paranense bater aqui Pela meia esquerda Se apresenta o Atlético O Paranense Com o Julimar O jogo está parado A falta posicionada A altura da intermediária Mais aqui pela meia esquerda Falta cobrada Fernandinho trabalha com o Pablo Volta na intermediária Mais atrás Trabalha com o Esquivel Recolhe Vai para cima dele A marcação Leva a bola por dentro Esquivel no comando Para Canobi Dominou Fintou Limpou Rolou Esquivel Bateu A bola Passa Vai em cima Pela linha de fundo Desviou No meio do caminho Quase mata o Demi Sojourinho E muita gente no estádio Gritou gol Porque ela bate na rede Do lado de fora E para lá no fundo Da rede Só que pelo lado de fora Não dizia Escanteio Primeiro lance agudo Do Atlético no jogo É escanteio Aqui pela ponta esquerda Esquerda do seu rádio Você ligado na Transamérica Em qualquer parte do planeta Para a bola Fernaninho Fechado na boca De gol Para Tiago E lendo Direto para fora Bola sai Só tiro de meta Para a equipe do Dogão Bader Atenção Torcedora Transamérica Marca Você confere O tempo do jogo Peguei aqui 9h20 Jogados esse Esse é o primeiro tempo Para sorrir com a vida Nel Dente A marca de soluções E odontologia Estética Mais utilizada Pelos dentistas do Brasil Encontre seu dentista Em Nel Dente Podocom Ponto BR Girando para a guarda Final do campeonato Paranaense Na arena Placa fechado Zerado Atlético 0 Maringócio também 0 Rafael Porto Na final do campeonato gaúcho Está dando juventude Em Porto Alegre Grêmio 0 Juventude 1 Quem conhece Fala bem Os produtos Enerbras São conhecidos Pela sua durabilidade E eficiência Enerbras Você encontra Nas melhores Acesse Enerbras Ponto com Ponto BR Um abraço Para o Cleison Ele também E sua mãe Diva Ilna Estão ouvindo a gente Só atleticanos Obrigado meus brothers E obrigado aí A véia Um beijo pra véia aí Falou meu brother Está todo mundo ligado Na Transamérica Meu amigo doutor Adir Está lá em São José dos Pinhais O GM Luiz Júnior Está lá com a família toda Ligados na Transamérica Muito obrigado Pela sua sintonia 10 minutos 10 minutos Jogados esse Esse é o primeiro tempo E você é ligado na Transamérica Em Curitiba Na região metropolitana Litoral do estado do Paraná Na região norte De Santa Catarina Nos Campos Gerais Em qualquer parte do planeta Pelo aplicativo Da Transamérica Pela rede social No Instagram No Youtube O Zé Vitor faz a cobertura Mas o Marcos Vinícius Não passa Ele mais precavido Está um pouco mais atrás Então o que que faz o Julimar Vai por dentro Marcos Vinícius Abre o espaço E aí o Cuca Pede pra A liberação do Esquivel Então o Esquivel Vai aparecer Naquele setor Do lado esquerdo Então essa é a estratégia Porque o Maringá Joga pelo lado direito Com a proteção Do Zé Vitor Por ali E o Atlético Vai concentrar O jogo do lado esquerdo Exatamente por isso Porque ele não tem A profundidade Do Marcos Vinícius O lateral direito Que vai muito ao ataque Hoje está indo menos E eu já previa por isso Então é um Pesas dificulta um pouco Para o Atlético Paranaense Que aos poucos Vai encontrando A melhor maneira De enfrentar o Maringá E o Morelli Sentiu alguma coisa aí De Lázari Choque com o Julimar O Atlético saiu No contra-ataque O time do Maringá Ficou pedindo falta O árbitro disse Que não houve nada Só com a jogada Parada na sequência Que o Morelli Foi atingido E agora Atendido E agora Vai voltar pro jogo É laterão Para a equipe do Maringá Bater aqui no seu campo De defesa Vem pra cobrança Marcos Vinícius Ele faz o lançamento Na ponta direita Vem pra coteiro O avanço Tiago Heleno De cabeça Põe pra fora Novo lateral Tem pressa o Dogão Lateral cobrado Pra chegada Agora ali do jogador Que é o Serginho Vem pra coteiro Avança a zaga Do Atlético Paranense O rebote é do Rodrigo Dominou Tabela feita Com o Morelli Empurrou no comando Pra Bruno Lopes Vem pra coteiro A chegada ali O Kaique Rocha Avança por dentro Christian Dominou Foi desarmado Rouba a bola dele Morelli Dividiu forte Agora o Kaique Rocha A bola saiu Tá todo mundo reclamando Que o Gizão Deixou o pau Torá E aí de Lázari Principalmente Do Atlético De uma falta Ali em cima Do Christian Que o árbitro não deu Na sequência O Kaique Rocha Por baixo Pegou o jogador Pegou bola Pegou o que tinha na frente Aí o árbitro Marcou a falta Para o Maringá A falta do Christian Foi por baixo E por cima O jogador do Maringá Põe a mão no pescoço Dele e empurra E o Torezinho Não deu a falta O Fernandinho Ficou louco Foi pra cima dele Com razão Eu tenho um monitor Aqui do meu lado O replay dos lances Foi falta Claríssima Agora tem falta O Maringá Lá vem o Serginho Levanta Na boca Fechou Vilar Divide com ele O Thiago E a bola vai Se embora Pela linha de fundo É só tiro de meta Para a equipe do Atlético O Paraná E se bater Não pintou a emoção Mas vai pintar a emoção Daqui um pouquinho Vai pintar a emoção Esse pinta a emoção Você já sabe Pinta com Tinta Serginha Tinta Serginha Pinta lá Um abraço Pro Michel Rocha Ele perguntou Qual é o número Para dar a mensagem Que pra mim Meu brud É 995661003 Repita 995661003 Muito bom Muito bom 14 minutos jogados Esse é o primeiro tempo Vem de novo Para o campo de ataque Outra vez O Atlético Paranense Tira Ronaldinho Na zaga Da equipe do Dogão Ele mete a bola Para o campo de ataque Foi bloqueado Pela chegada do Esquivel Brincou com ele Marcos Vinícius Mas a bola vai fora Só lateral Para a equipe do Atlético O Paranense Batendo o seu campo de defesa De ultra fibra Por apenas 98,50 por mês Contrate 300 mega E leve 500 mega De ultra velocidade Por um ano Mas corra Que é por tempo Limitado Quase quase Fez um domínio De categoria Agora o Cuca A bola saiu ali Ele foi dominar Deu no tornozelo E saiu Lateral Para a equipe do Atlético Para a bola Esquivel Lateral cobrado Em direção A Pabllo Com ele Vem a marcação Do Vila Artira Vai dar rebote Pra Zé Vitor Briga com ele Briga intensa Com o Fernandinho O jogo para Falta para a equipe Do Dogão bater Esse negócio Vai terminar bem ali Juninho Pois é rapaz Uma batalha ali Uma briga Entre Zé Vitor E Fernandinho Zé Vitor é alto Ele usa o corpo Para proteger E o Fernandinho Como eu disse Ele não vai perder A viagem Já fez mais uma falta E agora na sequência Foi a vez do Christian Fazer a falta Para cima Do Marcos Vinicius O jogo para o É falta Para a equipe do Baringá Bater no seu campo de ataque Bola de quadra No campo de defesa Para Pilar Dali para Ronald A abertura na canhota Vai cruzar a metade Do gravado Caioca Lançamento Para Morelli Jesus Para para macar a falta A falta em cima Lá do Léo Godói Esse troço Não vai terminar bem Para o Zé Vitor Ele está nervoso De Lázari Agora ele tirou o Godói Da jogada Pode até ter sido Meio que sem querer Mas ele atropelou O Léo Godói E abriu o caminho Para outros dois jogadores Do Maringá Passarem com a bola O árbitro Marcou a falta Agora Fernando Gomes O certo é que o Atlético Não tem espaço Para jogar E o Maringá Tira todos os espaços É um jogo de novo Muito físico De muita disputa De bola De muitas faltas Eu já vou lhe dar Já a estatística De faltas aqui É um jogo De muita marcação individual Que é o que o Maringá Sabe fazer E fez durante O campeonato inteiro Só que o Atlético Está fazendo a mesma coisa Marcando E fazendo foto Olha o Atlético Atacando lá Pela meia direita Bola com o Godói No meio do caminho Se entromete lá o Morelli Rouba a bola Para a equipe do Maringá Caminha pela meia esquerda Olha o Serginho Soltou na meia Deu para o Zé Vitor Acompanha lá o Fernandinho Ele faz a abertura Para o apoio do Tito Tito domina Serve mais a frente A Marcos Vinícius Vai por dentro Caprichão Rolou para o Serginho Deu para o Zé Vitor Girou Colocou lá dentro A grande ângel Subiu para tirar de cabeça Lá dentro O Thiago Heleno Tirar mal O rebate do Dogão Brigou Bruno Lançou na boca No gol Sai da meta o goleiro Bento Tranquilidade dela Depois do primeiro corte Do Thiago Heleno De cabeça O Esquivel Dormiu no ponto Foi travado ali Pelo ataque do Maringá Bola para a área Bento Mais ligado Ficou com ela 0 a 0 1 a 0 Furacão no agregado Está levando o título O Atlético Paraná Com esse resultado De empate hoje aqui Mas ataca a equipe do Maringá Bola trabalhada De Marcos Vinícius Soltou na tabela Deu para a Morelli Para cima dele Vem o Eric Toca na bola Bola vai saindo A lateral Para a equipe do Maringá Abater a equipe da ponta direita Você sabia que existe Um posto da defensoria pública Dentro da Assembleia Legislativa Do Paraná E o melhor Com assistência jurídica E gratuita Assembleia Legislativa Do Paraná Há 170 anos Assembleia Da gente Lateral cobrado No tiro da grande área Vem o saquinho Põe lá fora Escanteio A pinta emoção Aí de Lazari Para o ataque No Maringá Vai mesmo Marcos Vinícius Jogou lateral na área Era para o Zé Vitor Thiago Heleno Tirou escanteio Com Marcos Vinícius Pintando emoção E se pinta emoção Pinta com Tita Zergínia Toma posição O Maringá Para fazer a cobrança Do escanteio Aqui pela ponta direita Todo mundo Na boca do gol Autorizado Ele levanta Na boca do gol Fechou o Vilar Tira a saga Da equipe do Atlético O rebate do Rodrigo Dominou Limpou Rolou na ponta Marcos Vinícius Vai cruzar Ajeitou Cruzou na boca do gol Thiago Heleno Subiu para tirar De cabeça Que agora pode ligar O contra-ataque É com o Pablo Liberou Para a velocidade Do Christian Acompanha Caique Vai na cobertura Vai ser pressionado Pelo Christian Chutou para fora O Caique Não quis brincadeira Bola saia Lateral Para a equipe do Atlético O Paraná E se bater Aqui pela ponta esquerda A Dimicon Uma única marca Trinta anos E especialista Em consórcio Alô meu broderzinho Thiago E também a namorada dele Camile Que sempre são Os nossos broder Aqui Nossos queridos Escuto nós E também a galera Que está no chat Todo mundo está concorrendo As camisas Falou gente Olha só O Atlético Tem um detalhe Que precisa ser revisto Pelo Kuka Eu tenho certeza Que ele vai rever Segundo tempo Quando sai O contra-ataque Que é o Maringá Quando tem a bola Adianta 5, 6 jogadores No campo ofensivo Olha o Atlético Atacando por dentro O Léo Godói Levanta na área Afasta Tira de cabeça Lá o Marcos Vinícius A bola volta Volta para Esquivel Soltou para Eric Vai para jogar a pessoal Pois armado Falta nele Complementa Fernando O contra-ataque Sempre sai Com Por exemplo A bola parada Primeiro esquentei Para o Maringá Há uns 18 minutos Sai com o Pablo E o Pablo Não tem mais Aquela velocidade Que ele tinha Para fazer esse contra-ataque Ou para fazer o passe Da velocidade Então Este é um detalhe Que chama atenção Que eu acho Que o Cuca Do segundo tempo Se continuar Assim 0x0 E não encaixando Ele vai corrigir Agora o Furacão Tem uma falta Que pode levar perigo Aí Juninho Pode levar perigo Falta em cima do Eric O Pablo Estava próximo a bola Querendo bater O Fernandinho Chegou Falou alguma coisa Para ele Pablo saiu Dali Vai se posicionar Na entrada Da grande área Falta perigosíssima Para o Rubro Negro Mais posicionado Aqui pela meia esquerda São quatro homens A proteção Quatro homens A proteção Do canto direito Do Demi Isso que é bom goleiro Perto da bola Fernandinho Levanta os braços Também o Esquivel Combina Uma melhor alternativa A melhor jogada Pode até bater direto Para o gol Fernandinho Se for o Esquivel Vem cruzamento Para o Thiago Heleno Lá dentro Vem Esquivel Calibrou Levantou Na boca Passa por todo mundo Vai fazer a cobertura Caique A bola viaja Vai se embora Pela linha de fundo Só tiro de meta Para a equipe Do Togão da cidade De Maringá Hospital Torrinos Curitiba Pronto atendimento No Torrino De segunda a sexta Das oito às dez da noite Sábados, domingos e feriados Das oito às oito Ligue o Torrinos Curitiba O telefone é o 3335 0302 Fala meu brother O Adilson Esse P.A. Esse agora é o Adilson Esse é do Santa Cândida Falou que a Treticano Vai dar dois a zero hoje Peças para Tratores E Correias Para todas as aplicações Ligue para Tratoraço Tratoraço 3333 25-25 Bola lançada No campo de ataque Da equipe do Dogão Já tira a zaga Do Atlético Paranense Na esquerda Buscou a jogada Lá o Gilemar Dali mais atrás Ele trabalha com o Esquivel Que volta para o Bento Que descarrega Para a metade do gramado Descora de cabeça Lá o Ronald A bola vai para a entrada Da grande área Tira a Kaique Roja Ela sobrou Deu para Canóbio Falta nele Já já Vai pintar amarelo Aí de Lazari Por enquanto Só na conversa Ali do árbitro Lucas Paulo Torezin Escorada Do Fernandinho Para o Canóbio Que estava se livrando Na marcação Foi derrubado Falta para o Atlético No campo de defesa Atenção torcedora Transamérica Marca você Converne O tempo do jogo 21 e 50 Primeiro tempo do jogo Para sorrir com a vida Nel Dente Encontre seu dentista Nel Dente Com ponto BR Girando o placar Do campeonato Paranense Vale Caneco Vem furacão Na direita Léo Godoy Cruzou para o Pablo A bola tocada De cabeça Vai se embora Pela linha de fundo Só título de meta Para a equipe Do dogão Bater Girando o placar Do campeonato Paranense Vale Taça Gil Rocha Aqui na arena Placar fechado Zerado Atlético Zero Maringá Também Zero Rafael Porto Final do campeonato Catarinense O Tigre Criciúma Está vencendo o Brusque Por 1 a 0 E está ficando com o título Cola na Transamérica Cola na Transamérica Aqui você vê O campeonato Paranense Meio de semana Tem Copa Sul-Americana Edgar Araújo Dá um recado Tem Raios O Liano E Atlético Paranense Todo timaço Transamérica Também ligados Na Copa Sul-Americana 2024 Vem de novo Saindo para o campo Da ataque O Atlético Paranense Com Canob O Cuchilu Perdeu O rebate é do Serginho Abra a jogada Empurra na ponta esquerda Para Kaique Passou Velocidade No Zé Vitor Ampliou o lance Lá pela ponta esquerda Caminha para cima dele O Kaique Rocha Ele pisa na bola Tentou o passe Antecipa ali No meio do caminho Cortou o Canóbio Cortou e acelerou Faz o lançamento Errou o passe O Canóbio Conserta tudo O Ronaldinho Na zaga da equipe do Maringá Da Libra Zé Vitor De calcanhar Carregou para Morelia Ajeitou Bateu Progou Desvio Pento Ele tentou Pegar Aí a bola Tava quente demais Ele botou Para fora Escanteio De Lazari Espetacular O toque De letra Do Zé Vitor Para o Morelli Quebrando a marcação Do Atlético Morelli bateu A bola Explodiu No Thiago Heleno Bento Bento tentou Evitar o escanteio Mas não conseguiu A bola Saiu Serginho Cobra Para o Maringá Seu Morelli Está jogando Tudo No número 5 Do Maringá Serginho Para bater Na ponta Esquenta Partiu Para ela Cruzou Na boca O Pablo Lá dentro Da grande área Tira de cabeça Ela volta A altura Da intermediária Requentou Ali o Marcos Vinicius Recoloca Lá dentro Da grande área Para Vilar Vem a zaga Da equipe Do Atlético Tira Kaique Rocha Estava na posição De impedimento Lá o Vilar Aparece que deram Cabeçadas Ali o Vilar Com o Thiago Heleno E o De La Sari Duelo de Titãs Pelo alto Vilar e Thiago Heleno Cabeça com cabeça Na sequência O Kaique Rocha Fez o corte definitivo Mas a jogada Já estava parada Por impedimento Procurando qualidade Para colar Vedar Pintar Ou dar acabamentos A solução É solo fix Referência E fixação E vedação Siga nas redes sociais Arruba Solo fix Profissional Jogados 24 e 50 Vai para o campo De ataque de novo O Atlético Paranense Avançou Canob Para cima do Ronald Tira a zaga Do Maringá A bola volta Na metade Do gravado Para Serginho Brigou com ele O Fernandinho Sobra a bola Para Léo Godoy Ele domina Toca pertinho Deu para Eric Não tem espaço Para jogar Aliás Jairo Silva É bom É gostoso O jogo aqui Jairo Obrigado Muito obrigado Até 20 minutos Ele soubesse finalizar Ele estava jogando Num grande time Já da Europa Mas é incrível Como ele corre bem Ele se dedica Ele ajuda Ele marca Ele cria ofensivamente Mas não sabe chutar Para o gol Ele empurrou a bola Na direção do Demison E aí ele ainda Tinha o Julimar Se ele dá o tapa Para dentro O Julimar entra sozinho Complemento aí Jairo Silva Eu dizia Até 20 minutos Não acontecia nada 22 minutos O Atlético teve O cruzamento Do Léo Godoy E o Pablo cabeceia Sem perigo Maringá responde 23 Morelli de fora da área A bola desvia E o goleiro Bento Bota para escanteio E agora Esse lance do Canóbio Que recebe um passe Com o açúcar Do Fernandinho E ele consegue Perder o gol Ele conseguiu Perder o gol E vem de novo O furacão Pablo tabelou Com o Cristian Devolveu A bola agida Para o gol Dizion Entrou Torcedor Solta um grito Gol 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 É do Atlético O Atlético é do Atlético, é do Atlético! Pablo! De fora da área, é risco o chute, a bola desvia no meio do caminho, pega no contrapé do Damison. Ele se esforça demais, se estica todo, não tapa a bola, mas não evita que a bola entra. Ela entra, tá lá dentro do gol! Jogar nos 27 minutos no primeiro tempo, numa jogada estranha, risco o chute, totalmente desajeitado, Pablo! A bola ia numa direção, de repente o goleiro estava posicionado para fazer a defesa, a bola passa, bate em alguém, desloca a bola! O goleiro tem que voltar, ele volta, ainda consegue tocar na bola, mas não é suficiente para não deixar a bola entrar, para impedir que a bola entrasse dentro da rede! E a bola vai entrando, vai entrando, vai entrando e entra! O torcedor sorri, o torcedor grita, deixa o torcedor feliz demais aqui na Arena da Baixada, mais perto de vez do título de campeão Paranaense, de bicampeão Paranaense! Paranaense, Pablo! O relato é meu! E você tá no trânsito, bote o dedo na buzina! Conta pra todo mundo que você é atlanticano, que você quer ser campeão Paranaense nessa tarde aqui na Arena! Buzinaço, valeção, Chevrolet! Causado pelo gol do Pablo! O relato é meu! Gol do Pablo! Dá um detalhe aí, jurinho! Ah, o detalhe é que se o Canobio não tem muita intimidade com o gol, o Pablo nasceu pra isso! Aliás, ele nasceu pra vestir o rubro negro, nasceu pra ser atlético! Ele de novo contou com um desvio! A bola batida de canhota, de frente pro gol, desviou! A presença do Maringá, e aí, como você descreveu, o Damison tentou voltar! Chegou a dar um tapa na bola, mas não foi com força suficiente pra impedir o gol do Pablo! Vai sendo decisivo nas duas sinais! Tá 2x0 no agregado, são dois gols do Pablo! Atlético aqui na Arena, 1, Maringá 0! Inteligência, inteligência total do Christian! Que colocado na frente, recebe a bola e dá um tapa de volta pro Pablo! Que bate pra bola desviar! Mal colocada a defesa do Maringá, que tava marcando muito! Se descuidou, se tivesse dado um chutão pra frente, não teria tomado o gol! A bola sobrou, o Pablo tocou para o Christian! O Christian arrumou pro Pablo, ele bateu, a bola desviou e matou o goleiro! Com uma mão já, no troféu Gil Rocha, o Atlético abre 2x0 no marcador! Eu tenho dito, Edilson, quando a coisa não anda bem, o Atlético define com as peças que tem! O Pablo é decisivo, fez o gol contra o Operário, na vitória lá em Conta Grossa, fez o gol contra o Maringá na primeira partida da decisão, e hoje tá fazendo o gol que pode mudar completamente o panorama do jogo! Tá 2x0, dois gols do Pablo, o Atlético vence no agregado e bota a mão na taça! Números do Campeonato Paranaense, Rafael Porto! Foi o gol de número 28 do Atlético no Campeonato Paranaense, o sétimo gol do Pablo na competição, artilheiro do Furacão no Paranaense 24! Informações pra Ondolini! Telhas e tapumes com durabilidade é Ondolini! Tem escanteio pra bater da equipe do Maringá aqui pela ponta direita, Marcos Vinicius posicionado! Vai todo o Maringá que precisa desesperadamente do gol de empate! O Atlético tá feliz da vida, tá na boa, tá vencendo a decisão por dois, fazendo! Marcos Vinicius posicionado à direita do seu rândio, vai pintar o levantamento lá dentro da grande rândio! O decisão chamou lá o Thiago Heleno, o Fernandinho, tá dando uma mijada também no Zé Vitor lá em De Lazareira! Agarra, agarra, total, Torezin diz que não quer, lá vem a cobrança! Com Marcos Vinicius autorizado, ele partiu, levantou na boca de gol, desvio de cabeça do Vilar! Novo escanteio, novo escanteio! Resistência e qualidade que a sua obra precisa é Ondolini! Acesse no Insta, arroba Ondolini! Outra vez escanteio pra bater o time do Maringá aqui pela ponta direita! Outra vez com Marcos Vinicius, partiu pra ela, levantou na boca de gol, caiu de rocha no alto, ele tira de cabeça! Briga o rebate do jogador da equipe, Morelli da equipe do Maringá! Empurrou, deu na ponta pra Marcos Vinicius, vai pra cima da barrigação, pedalou e sobrou um tapa no beijo ali! Me parece que o Christian fica no gramado! Sim, é o Christian! Quando o Marcos Vinicius tinha a posse de bola, ele tentou um drible ali de efeito, passando a perna por cima da bola! Se atrapalhou, o Christian tava tomando! Marcos Vinicius usou o braço, deu aquela mãozada na cara do Christian! Falta de ataque do Maringá, 1 a 0, furacão! Informações pra Tim Ultrafibra, por apenas R$ 98,50 por mês! Contrate 300 MB e leve 500 MB de ultra velocidade por um ano! Mas corra, que é por tempo limitado, Fernando Gomes! Diga, Jago! Não, eu vi agora o lance, o Torezinho, eu até falei isso pro Fernando ontem, ontem! O Torezinho, no jogo com o Curitiba e o Maringá, ele deixou passar muito! O jogo aliviou, tava muito combativo, muito faltoso no começo, aliviou! Mas esse lance aí é pra amarelo, não tem que ter pena! É o amarelo, com tapa na cara que o jogador do Maringá deu no Christian! Ele quer levar a decisão em branco, na boa, mas a lei tem que ser aplicada! Esse lance pra cartão amarelo! Com certeza, era isso que eu ia falar! O jogador brasileiro pegou a mania pra ter a posse de bola, acha que pode dar tapa na cara do adversário! Até uma hora que o árbitro entender como uma agressão e der um vermelho, que eu acho que era um lance pra cartão amarelo, como o Jário falou, os jogadores brasileiros têm que aprender a saber disso! Isso é falta, e é falta pra cartão! Fernando Gomes pra Crona! Crona, tubos e conexões, o show de confiança, a qualidade e segurança pra sua obra! Atenção, torcedora, Transamerica marca você com pele, o tempo do jogo! Pega ele aqui, são 34 minutos jogados em seu primeiro tempo! Pra sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções e odontologia estética mais utilizada pelos dentistas do Brasil! Encontre seu dentista e Neodente, botou com ponto BR! Girando o placar do campeonato do Paranaense aqui na Arena! Pabllo foi pra rede, Atlético tem 1, Maringá 0, Ravel Porto! Final do campeonato cearense, Ceará e Fortaleza empatam em 0x0, a decisão por lá tá indo pros pênaltis! Olha o Maringá, bola metida na boca, ele gol! Recuo feito pra Moreira, já entrou, bateu o carto, o goleiro! Perdeu a chance do empate aí, o time do Dogão, de Lazzari! Lançamento nas costas da defesa atleticana pela direita, Bruno Lopes cabeceou pra dentro, Morelli pegou mascado na bola de primeira! Saiu fraco, ficou fácil pro Bento, o Huracão vai vencendo 2x0 no agregado! 2x0 na decisão, vence o Atlético Paranaense! Jogados 35 minutos, vai saindo lá pela meia direita, a bola com o Eric, dominou, pediu na ponta Canóbio, vai pedindo, recebeu do ponto à direita! Vai pra cima do Ronald, entotou o zagueiro, chama na tabela, Julimar, corta a zaga da equipe do Maringá, tá rebote no entanto, é pra Fernandinho, vai dominando, passou pela atacação do Rodrigo, Calibrou o levantamento pra Canóbio no peito, ajeitou, bateu e explode em cima do zagueiro! E aí faltou o que, Julio? É, agora ele até fez o movimento certo, Edilson, porque quando ele domina, ele tá de costas para o gol, então ele tentou meio que uma bicicleta, uma meia bicicleta, só que pro azar dele, não pegou tão em cheio, mas deu o azar que o cara tava parado, bem na frente, aí deu nas costas do Ronald, que a bola acabou não chegando no gol do Jameson. Procurando qualidade pra colar, vender, pintar ou dar acabamentos? A solução é solo fix, referência, fixação e vedação, se enganas e sociais, arroba, solo fix, profissional, jogados 36 minutos, primeiro tempo, você ligado na Transamérica, sai para o campo de ataque o time, outra vez o time do Maringá, fala surda lá pela meia esquerda, é com Morelli, Morelli faz o recuo, no campo de defesa pra Ronald, trabalhando com Vilar, avança pra metade do gramado, já conduziu o jogo pelo lado direito, deu a Tito, Tito domina pra Zé Vitor, vai se recolhendo o Atlético Paranaense, saindo para o campo de ataque, outra vez a equipe do Maringá com Zé Vitor, faz o passe, abriu na ponta esquerda, bola solta pra Kaique, voltou pra Morelli, linha de fundo, pra cima do Kaique, tentou passar, Kaique do Maringá cruzou na boca, subiu pra Tiraru, lá dentro o Fernandinho, dá rebote outra vez pra equipe do Maringá, bola com Zé Vitor, domina, vai pra cima do Eric, passou por ele, liberou na ponta, trabalhou com o jogador que é o Kaique, voltou com Morelli, para na marcação do Kaique Rocha, entortou o Rodrigo, são 3 contra 3, 4 contra 3, na direita tem Canóbio, por dentro o Pablo, Pablo dominou, ajeitou, Christian, e a bola vai se embora, e o Zizou marca a pênalti! Penalidade máxima! Eu não daria! E você aí perto, Juninho! Foi pênalti, Adilson! Por mais que o Christian toque na bola e ela vai em direção à linha de fundo, o Christian, com esse toque, tira do Damison, e o Damison, na sequência, acaba tocando nas pernas do Christian. Houve o toque do Damison no Christian, o pênalti foi bem marcado. Pênalti que o Damison ameaçou ali uma reclamação, mas, já aceitou a marcação, na minha opinião, pênalti bem marcado, Fernandinho tá com a bola, o Atlético pode encaminhar ainda mais o título, Paranaense. Assim, embaixo, pênalti bem marcado pelo Lucas Paulo Turezin, o goleiro do Maringá pegou as perdas do Crito, não importa se ia pra linha de fundo, se ia pra linha de lado, a bola tava em jogo dentro do campo, e o Christian tocou na bola, e o goleiro dele, bem marcado, o contra-ataque, aquilo que eu falei lá no início, o Maringá sai, sai, na hora do contra-ataque, rápido, é surpreendido, como agora aconteceu, o pênalti foi bem assinalado pelo Lucas Paulo Turezin. Não, Jair? Foi pênalti, agora, o que chama atenção, a saída de jogo, rápida, do Kaique Rocha, de trás, pra chegar ao campo de ataque, fazer essa enfiada, e o Christian entra em velocidade, sofre o pênalti, espetacular, saída, pegou a defesa desguarnecida, e o Atlético pode chegar ao segundo gol. Fernandinho, como eu disse anteriormente, pênalti claríssimo, marcado pela arbitragem. Claríssimo o pênalti. Você falou que não daria, porque você não tinha visto aí, mas não sou o árbitro também, né? Pênalti pro Furacão ampliar, a vantagem da decisão. Bola ali, na marca da calma, Fernandinho, pra bater, pra tentar a defesa do Davidson. Já tá autorizado, Fernandinho, correu, meteu. Torcedor, solta o grito! Gol! É do Atlético! É do Atlético! É do Atlético! Estava escrito lá no manual, de como bater a penalidade máxima. Aí o Fernandinho pegou lá o manual, leu direitinho, entendeu tudo que estava escrito no manual. Partiu pra bola, ajeitou ali o corpo, deslocou o goleiro pro canto direito e botou a bola mansinha, chorosa, cremosa pra dentro da rede, no cantinho esquerdo. Jogados 39, quase 40 do primeiro tempo. Aumenta o marcador, o Atlético Paranaense. Fernandinho! Você tá no trânsito? Tá no aplicativo? Tá no seu táxi? Pede pro cara meter o dedo na buzina. Faz um buzinaço, o Balençul Chevrolet. Fernandinho é o nome dele. 5 é o número da camisa dele. Aumenta o marcador, o furacão. Fernandinho! Atlético 2! Maringa 0! O relato é meu, o do Fernandinho. Dá um detalhe aí, Juninho. Ó, o detalhe, Edilson, é que parece que o Fernandinho combinou com o Damison. Ó, Damison, você faz o seguinte, você cai no teu canto direito e eu vou só rolar no outro canto. Porque a tranquilidade, a qualidade do Fernandinho na batida foi qualquer coisa. O Damison se espugalhou lá pro canto direito e ele rolou do outro lado na categoria pra fazer 2 a 0. O Atlético é campeão paranaense com 3 a 0 no agregado. Fernandinho foi pra rede aqui na arena. 2 a 0, furacão! Há uma diferença muito grande de time, a qualidade individual que nós ressaltamos. Taticamente, Maringá é muito bem colocado. A arrancada de trás do Kaique Rocha é porque o Maringá tava todo na frente. Eu tenho mostrado pro Porto aqui, hoje, me dando o privilégio de estar aqui no estádio ao meu lado. Olha como o Maringá se adianta com 8 jogadores na frente e deixa o contra-ataque. O Kaique Rocha viu que tinha o contra-ataque, arrancou com a bola, o Pelas foi bem marcado e muito bem cobrado pelo Fernandinho. O espaço do contra-ataque tá dado para o Atlético e ele aproveitou muito bem. E vem de novo o Maringá saindo com o Zé Vitro de longe, ajeitou, bateu longe do gol, bola saiu. Categorinha do Fernandinho nesse pênalti, Jairô. É, ele, como disse o Juninho, parece que ele combinou com o goleiro. Você vai pro direito ou bate no esquerdo, fica tudo legal, 3 a 0 no agregado, estamos conversando. É mais ou menos assim o caminho, o Fernando tem razão. A diferença técnica é grande. Quando o Atlético impõe essa diferença, ele faz o resultado. Não fez em Maringá por estratégia do Cuca, tudo bem, passado, ganhou o jogo lá, trouxe para a Coletiva um jogo com o resultado, né, parcialmente lidando ao título e agora confirma com mais dois gols. Pela qualidade técnica dos jogadores. Veja a saída de trás do Kaique Rocha, veja onde o Christian se coloca para receber a bola. se fosse um outro meia, estaria em uma outra posição. O Christian sai da marcação, num contra-ataque, você procura o espaço, recebe a bola, vai para a área derrubada pelo goleiro. O Christian é diferenciado, por isso que eu falei. Bota ele, quer ganhar o jogo, Christian assistência, um pênalti sofrido, 3 a 0, o Atlético está levando a taça. Para a Assembleia Legislativa do Paraná, números do Campeonato do Paraná se portou. Foi o gol de número 29 do Atlético, o segundo do Fernandinho no campeonato. Detalhe, Edilson, com esse gol, o Atlético passa a ter o melhor ataque da competição, ultrapassando o Coritiba. Então, agora o Atlético tem o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Paraná. E tem o título de campeão Paraná também. Participe das audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa do Paraná. Acompanhe os temas que estão em discussão. Assista ao vivo pela TV Assembleia e nas redes sociais. 43 minutos jogados, primeiro tempo. Hospital Otorrinos, Curitiba, pronto atendimento de Otorrinos, de segunda a sexta, das 8h às 10h da noite. Otorrinos, Curitiba, o telefone é o 3335-03. o 0-2. Toca a bola outra vez aqui do Maringá. Roubou, no entanto, lá o Fernandinho para ligar o contra-ataque. Fernandinho para Cristian. Abre na esquerda o Pablo. Passou por dentro o Esquivel. Ele volta. Na ponta esquerda, deu a Pablo. Vai conduzir o jogo para Eric. Tem o jogador do Maringá no gramado. Chevrolet, valeçou o maior grupo Chevrolet do Brasil em São José dos Minhares. Está caído lá o Zé Vitor. de novo. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Constantini há 25 anos com você. Siga nas redes sociais ou ligue 339-1000. Atenção, torcedora Transamérica marca você com velho. o tempo do jogo. Pegue ele aqui 44 e 50. Jogados esse ao primeiro tempo para sorrir com a vida Neodente. A marca de soluções de implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br Girando o placar do Cambilato Baraná aqui na Arena. Placar aberto Atlético tem dois. Maringá zero. Porto. Final do campeonato pernambucano. Esporte e náutico empatam em 0x0. O esporte está ficando com o título. A Enerbras tem material elétrico para sua obra ou reforma com a qualidade e segurança que a sua família precisa. Com quase 30 anos de história nosso foco é em você. Enerbras você encontra nas melhores. Acesse enerbras.com.br Um abraço para o Exo atleticano que está feliz da vida. É isso aí meu brother. Ele falou que eu tinha razão que o Atlético ia ganhar. Falou meu brother. Um abraço. Chega de malabarismo para cuidar da sua saúde. Escolha Unimed Curitiba vai amorcegar um pouco agora o Bento. Vamos a 50 minutos desse primeiro tempo. Teles e tapumes com durabilidade e resistência de qualidade. Ondoline.com.br siga nas redes sociais da Ondoline para ficar por dentro de todas as novidades. Descarrega Bento para o campo de ataque com o Cédo Tito ele volta a bola para o campo de ataque de cabeça passou lá o jogador que é Esquivel tentou fazer o trabalho com o Fernandinho Fernandinho Domino metida de bola na ponta esquerda chegou no Julimar tenta passar pelo Rodrigo ele é desarmado e foi desarmado e perdeu a bola volta para Esquivel tentou ligar no meio caminho cortou o Vilar cai no terreno o Pablo se recupera o Pablo aí foi na luta do Pablo para retomar a posse de bola para a equipe do Atlético futebol é bom de torcer é bom de emocionar na Multiloja é bom de ser feliz é bom de economizar Multiloja é bom de comprar Alô seu Ivair ele é motorista de ônibus e tá ouvindo nós atleticano tá feliz da vida também meu brother falou olha o ataque de novo da equipe do Maringá saindo por dentro ali pela bem direita a bola com o Ronald tentou fazer o lançamento no meio do caminho se intrometeu lá o Esquivel cortou chutou em cima do barco dos inícios a bola sai lateral para a equipe do Atlético o Paraná se bater Fernando Gomes Jairo Silva os comentários a Transamérica primeiro tempo corrido movimentado e a nota do jogo hein Fernando rápido então o Atlético teve a oito minutos e meio uma chance de gol para o Esquivel que uma bola que desviou e raspou para esse canto teve a bola com o poder feito o gol logo no início teve uma chance com o Canob fez o gol aos vinte e sete arrematou oito vezes e com o Fernandinho fez o gol aos trinta e nove pela intensidade do jogo pela marcação que o Maringá estabelece uma marcação individual quando não tem a bola pelo esforço do Atlético pelos dois a zero pelo que criou nota nove já já que é uma nota também do Jairo Silva antes de ter um ataque do Canob abertou lá pela ponta direita vai entortando o zagueiro lançou dentro da grande área deu a Eric foi desarmado o Eric corta a zaga da equipe do Maringá na tua opinião qual é a nota do jogo Jairo Silva Edilson até vinte minutos sua nota era seis depois dos vinte o jogo ficou bom o Atlético fez dois gols a nota é oito para o jogo repita por favor a nota Jairo oito nove e oito dezessete oito e oito vai dar oito e meio é isso? oito ponto cinco a nota desse primeiro tempo os caras foram aprovados nessa primeira etapa hein? quarenta e oito minutos de novo foi bloqueado o Cristian falta dele diz aí ó o detalhe é que já pela terceira vez que eu vejo ali os jogadores do Maringá indo ali próximo à área técnica para conversar com o Jorge Castilho tentando ajeitar principalmente aqui o Demison o agora pouco o Tito jogadores conversando com o treinador e apontando para o campo ali alguma coisa eu não sei não se o Castilho não vai mudar no intervalo o Jean torcedor do Atlético está em Monte Alegre Minas Gerais ligado na sua narração Edilson legal muito obrigado pela sintonia adoro as Minas Gerais olha o ataque do furacão lançamento para Canóbio vai para cima do Ronald ele é desarmado foi desarmado e perdeu a bola volta voltou para Morelli tentou ligar na ponta esquerda para a velocidade agora do Serginho Serginho para cima do Kaique Rocha não dá para passar ele faz o recuo para Kaique Kaique volta na metade do gravado é para Morelli olha vai ampliar o lance olha o lançamento na direita lançou para Marcos Vinícius acompanha chega na cobertura Julimar e sofre falta Marcos Vinícius teve muita dificuldade para fazer o domínio 50 minutos Gizão vai pedir a bola Gizão vai pedir a bola vai acabar no primeiro tempo de um bom jogo aqui na Arena Petralhão pediu atenção torcedor na Transamérica feito o árbitro 20 jogos primeiro tempo encerrado e o Atlético está bem mais próximo está bem pertinho do título do 28º título de campeão paranaense final de jogo Atlético 2 Maringá 0 o intervalo é contigo Rafael Porto valeu Edilson de Souza intervalo de jogo aqui na Arena da Baixada 2 para o Atlético 0 para o Maringá Pablo e Fernandinho fizeram os gols do furacão que está muito 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 perto do título do campeonato paranaense reportagem Transamérica aqui na Arena Robson o Atlético já tem 9 dedos e meio na taça de bicampeão paranaense agora em 2024 no troféu Gil Rocha só se tomar 3 gols no segundo tempo é que aí a decisão da taça vai para os pênaltis se o técnico Cuca quiser mexer para a segunda etapa tem no banco Léo Lique 24 Micael 41 Madson 22 Fernando Meaduzia Vinícius Cauê 21 Hugo Moura 17 Felipinho 23 Alex Santana 80 Zappelli 10 Jader 18 Dudu 53 e Mastriani camisa 9 Jairo Júnior é e o detalhe é o Maringá né que de novo vai ficar com o vice Fernando estava meio cauteloso antes mas agora dá para dizer o Maringá só ganha o título aqui agora se o Candula voar que ele tem que fazer 3 gols no Atlético em pouco mais de 45 minutos no segundo tempo Jorge Cacilho tem no banco Rafael William Miranda Robertinho Parrudo Iago Santana Júlio Rodrigues Negueba Diego Souza Max Miller Lucas Bonifácio e Vitorino eu sou os torcedores do Maringá que estão aqui na arena eu já pegava a estrada é já que dá para chegar hoje ainda na cidade canção viu Porto é a galera está meio desanimada ali porque sabe que vai ser difícil vamos para o intervalo a gente volta daqui a pouquinho para Jairo Silva e Fernando Gomes analisarem esse primeiro tempo de Atlético 2 Maringá 0 fica ligado aí a gente já volta com o futebol diferente da Transamérica Transamérica Seu Chevrolet em São José Seu Chevrolet em São José É valeço Tem novo e semi novo aqui a gente faz bem feito quem comprou compra de novo faz venda de respeito Seu Chevrolet em São José É valeço Vale Sul Chevrolet há dez anos movendo sonhos Avenida das Torres mil seiscentos e oitenta em São José dos Pinhais Descubra como conquistar seu melhor sorriso de forma simples e prática Conheça a Neodente a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde Hospital Cardiológico Constantini há vinte e cinco anos com você Siga nossas redes sociais ou ligue trinta treze nove mil Hospital Cardiológico Constantini ouça seu coração nós ouvimos o que ele diz Nem todo mundo nasceu para ser tenu mas todo mundo pode ter um plano da Unimed Curitiba é poder contar com seu plano de verdade sempre que você ou sua empresa precisar Contrate já e chega de gritar para cuidar da saúde Acesse querunimed.com.br Unimed Curitiba o melhor plano ao seu alcance Não perca a chance de sentir ultra fibra com essa oferta incrível É isso aí Mion Por apenas noventa e oito e cinquenta você contrata trezentos mega e leva quinhentos mega por um ano Muito mais velocidade por apenas noventa e oito e cinquenta por mês Aproveite essa oferta incrível e renove a internet da sua casa Ligue agora zero oitocentos oito oito zero quarenta e um quarenta e um Acesse tim.com.br barra tim ultrafibra ou vá a uma loja tim Telhas Itapumes com a durabilidade a resistência e qualidade que a sua obra precisa você encontra na Ondoline A Ondoline é líder mundial em telhados leves de referência no setor com um elevado padrão de qualidade e sustentabilidade reconhecido e certificado internacionalmente Quando você escolhe os produtos Ondoline você escolhe economia segurança durabilidade e claro muita praticidade na instalação a única telha com até quinze anos de garantia confira toda a linha de produtos disponível em Ondoline ponto com ponto BR e siga as redes sociais da Ondoline para ficar por dentro de todas as novidades Instagram arroba Ondoline Atenção 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 o frio está chegando e temos uma novidade para você a Enerbras uma marca paranaense de peso que é sinônimo de qualidade produz chuveiros que não te deixam na mão isso mesmo quem conhece fala bem os produtos Enerbras são conhecidos pela sua durabilidade e eficiência e olha que não estamos falando só de chuveiros não temos a linha de tomadas canaletas fitas isolantes extensões e muito mais Enerbras visite o nosso site e conheça a linha completa de produtos www.enerbras.com.br A minha Assembleia do Paraná comemora cento e setenta anos com o pé na estrada andando pelo nosso Paranazão ouvindo nossa gente sentindo nosso chão Assembleia itinerante Assembleia da gente A solução tá aqui perto O tempo certo é aqui presente Hoje tem aniversário Mas na casa do povo não tem descanso Tem cento e setenta anos É muita disposição Pra botar o pé na estrada E viver meu Paranação Assembleia Legislativa do Paraná Cento e setenta anos Assembleia da gente Estamos de volta com a Jornada Esportiva Transamérica É isso aí Estamos de volta com o futebol diferente da Transamérica Intervalo de jogo aqui na Liga Arena Dois para o Atlético Zero para o Maringá O Pablo marcou o primeiro Artilheiro do Furacão nesse campeonato paranaense Foi o sétimo gol do Pablo na competição E depois o Fernandinho Cobrando pênalti Com muita categoria Fez o segundo do Atlético Dois a zero Para o Rubro Negro Que agora tá muito 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 perto Do título Do campeonato paranaense Para o Maringá ganhar O título Tem que fazer Três gols Nessa segunda etapa Para levar Para os pênaltis E aí nos pênaltis Ainda teria que se virar Para tentar o título Então ficou muito difícil Para o Maringá O Atlético tá mesmo Muito perto De conquistar O Paranaense No ano do centenário E a galera Que lotou a bachada Hoje Vai fazer a festa Fernando Gomes E Jairo Silva A qualidade Do Atlético Se sobressaia O Maringá Bem postado em campo Jogando bem Mas o Atlético É muito melhor É verdade Meu nome De nome Rafa Porto E ouvinte da Transamérica Jogando bem o Maringá Maringá marcando muito bem Daquele jeito Que os olhos castidos Colocam pra marcar Adiantou o time Chegou o momento Que eu mostrei Tem sete jogadores No campo ofensivo Marcando a saída Do Atlético Com os meias adiantados Como o Aurélio Com o Rodrigo Com o Zé Vitor Todo mundo no campo ofensivo Mais os dois laterais De um lado Principalmente o Kaique Apesar que o Marcos Feliz Tem saído muito também Pra tentar atacar E não havia espaço Para o Atlético Tocar a bola Não O Jair chegou a dizer Não chegou a se encaixar Mas teve um momento Que houve um contra-ataque E eram oito minutos e meio De jogo E o Esquivel Perdeu o gol A bola desviou Raspou em alguém E foi pra escanteio Um escanteio A favor do Atlético Oito minutos e meio Vou sair Esquivel no comando Pra Canobi Dominou Fintou Limpou Rolou Esquivel Bateu A bola Passava em cima Pela linha de fundo Foi o primeiro lance De perigo De gol Do Atlético Para a doença A oito minutos e meio Depois do jogo Ficou muito disputado Muito na força física Como o Maringá gosta Com o Atlético Obviamente Durante o primeiro tempo Tendo mais oportunidades Houve duas oportunidades De gol Além dos dois gols E o Maringá Teve uma a trinta e cinco Com o Morelli Que ficou na cara do gol Mas pegou O Morelli Que tá jogando muito bem Jogador que vai defender O Curitiba Ficou na cara do gol E bateu fraco O Beto defendeu Com facilidade Jair É Você repete Esse lance aos oito minutos E depois não aconteceu Mais nada Ou seja O Atlético precisou De vinte minutos Pra mudar o panorama Do jogo Porque era um jogo Equilibrado Era um jogo De muita marcação Um jogo enroscado Jogo físico E a partir do gol Do Pablo Que aconteceu Aos vinte e sete minutos O jogo Tava complicado O jogo Tava difícil Só aí O Atlético Fez Começou a se impor No jogo E fazer A prevalecer Sua melhor qualidade Técnica Coletiva E individual Porque aí Começaram a aparecer As peças Nesta melhora Ele chega Ao segundo gol Com o Fernandinho Cobrando o pênalti Em um lance De destaques individuais Ele era atacado E aí sai Pro campo de ataque Numa tomada de bola Do Kaique Rocha E foi eficaz Porque ele ataca Com quatro jogadores Contra três Do Maringá O Christian Inteligentemente Se movimenta Para a esquerda Fica livre De marcação Arranca para a área E é derrubado Pelo goleiro E aí o Fernandinho Vai lá Trinta e nove minutos Se faz dois a zero E praticamente Liquida o jogo Se o jogo Fernando e amigos Da Transamérica Coletivamente O Atlético Teve dificuldades No começo Ele abriu a lata Do Maringá Com o Pablo Que com assistência Do Christian Faz esse gol E aí abre Completamente o Maringá Porque aí já era Dois a zero No agregado E o Maringá Se obrigou A sair Quando sai Toma esse segundo gol Num pênalti Cometido em cima Do Christian O jogo está definido Se perguntar Eu diria o seguinte No futebol Tem alguns conceitos Fernando usa um deles Até na brincadeira Do Gandula Voar ou não voar Essa coisa aí Mas ele tem conceitos Como por exemplo Ninguém ganha na véspera Todo adversário Merece respeito Como o Atlético Respeitou o Maringá No jogo de ida Demais E ganhou o jogo Porque fez o jogo estratégico A estratégica em jogo De final É comum Absolutamente comum Tudo isso É muito lógico Agora tem uma coisa Que se cobra Vai mudar E isso Tem que acontecer Quando você tem A qualidade técnica E aí Obriga A vencer Quem é melhor E o Atlético Fez isso no primeiro tempo Vai mudar É O Mirandinha Número 7 Do Maringá Tá fazendo um trabalho De aquecimento No campo de jogo Daqui a pouco O Maringá volta Os jogadores do banco Estão voltando E o Mirandinha Tá ali no aquecimento 27 minutos No zagueiro No zagueiro E o Atlético Abriu o marcador Aqui na arena Para o torcedor Atletico Meter a mão Na buzina 1 a 0 Para o Atlético Gol de Pablo E vem de novo O furacão Pablo tabelou Com o Cristian Devolveu A bola Agida Para o gol Dizió Entrou Torcedor Solta um grito Gool 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 É É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético Dois times voltaram 2 a 0 para o Atlético do primeiro tempo, praticamente liquidando o título. O Atlético está com a mão na taça de Gil Rocha para ser bicampeão. E volta o volta Rafael Porto. Vai começar o segundo tempo aqui na Arena. Já tem duas camisas oficiais do Atlético garantidas para o sorteio da Nel Dente no final da transmissão. Vamos ver se vem mais por aí. O segundo tempo vai começar. Volta na Transamérica, o Edilson de Souza. Legal! Obrigado Rafael Porto. Comandou o intervalo Transamérica. De volta o time do Maringá, de volta também o time do Atlético Paranaense. Alteração no Maringá e Júnior. O Mirandinha, número 7, está ali. Está saindo o camisa 36, Kaique. Kaique, o ala esquerdo vai embora e vê aí o Mirandinha, número 7. E aí ele vai colocar o zagueiro de lateral esquerdo. E o Kaique é o lateral, o Mirandinha é atacante. Ele quer ter força ofensiva e desmancha os três zagueiros. Utilizando talvez um desses para ser o lateral esquerdo no lugar do Kaique. Muito bem! Vai começar o segundo tempo do jogo. O Atlético já tem três quartos da conquista desse título. Vai começar o jogo! Pontapé inicial favorece ao time do Maringá com o Serginho. Lucas! Lucas Rocha, filho do Gil Rocha, está sendo homenageado aqui a partir de hoje pela Federação Paranaense. Belíssima festa, hein Lucas? Coisa maravilhosa, povo da Transamérica, que honra, que prazer estar aqui colhendo frutos de uma semente que o pai plantou, né? Que o pai deixou no coração de todo mundo que gosta de futebol aqui no estado do Paraná, de todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo. Para mim é uma honra, assim, sem tamanho. E é um dia que, claro, vai ficar na história do time campeão, mas que vai ficar na história da minha família também, na minha história, que eu nunca vou esquecer. Já chorei bastante e mais lágrimas devem vir na hora da entrega do troféu, viu Edilson? Legal! Obrigado Lucas Rocha! Vai receber homenagem em nome do Gil Rocha, que nos deixou aí, em pouco tempo atrás, Gil Rocha que fez história no jornalismo esportivo do estado do Paraná. Bola rolando de novo na arena. Já temos 58 segundos de bola rolando aqui na arena. Toca a bola a equipe do Atlético Paranaense. Lançamento, Julimar pra Canóbio, carregou na entrada da Grandiânia. Afasta o zagueiro, tira lá dentro. Chegou na cobertura Morelli. A bola volta no campo de defesa. O reposte é outra vez da equipe do Atlético Paranaense com o Thiago Heleno. Errou o passe. A bola foi-se embora. É lateral pra equipe do Marigá bater no seu campo de defesa. Vai pintar a emoção. Como disse o Lucas Rocha, na hora de entregar a taça a Gil Rocha, vai pintar a emoção. E quando pinta a emoção, você já sabe, pinta com Tinta Serginha. Tinta Serginha, pinta lá. 1 e 30. 1 e 30 jogados. Esse é o segundo tempo. Saindo para o campo de ataque outra vez. A equipe do Marigá bola com o Tito. Tito domina, acelera na direita pra Marcos Vinícius. Vai cruzar. Cruzou na boca do gol. Direto pra fora. A bola sai. Tranquilidade aí, hein, Juninho? Tranquilidade, né? Passou por todo mundo. Muito ruim o cruzamento ali do Marcos Vinícius. Passou por toda a extensão da área. O Bento não tem muita pressa. Vai repor em jogo. 2 a 0. O Furacão vence aqui na arena. Já deu pra ver que o Jorge Castilho não desmontou os três zagueiros. Ele colocou o Mirandinha de ala pra jogar de lateral e de ponta. Ele vai dar a possibilidade, pode ter certeza, do Léo Godói apoiar mais nesse segundo tempo. A falta aconteceu, Edilson, porque o Cristian escorregou e caído. O Rodrigo tentou passar por ele pra ficar com a bola. Aí o corpo do Cristian derrubou o Rodrigo. Falta no campo defensivo do Maringá. De ultrafibra por apenas 98,50 por mês. Contrate 300 mega e leve 500 mega de ultra velocidade por um ano. Mas corra, que é por tempo limitado. Três minutos, três minutos jogados no segundo tempo. Placar aberto. Mão no caneco. O Atlético Paranense tá com uma mão na taça. Uma mão e alguns dedos já se enxergando com a segunda mão ali pra levantar a taça Gil Rocha. Três minutos e dezesseis. Ataca a equipe do Maringá. Bola solta na ponta direita em direção a Serginho. Acompanha a Kaique Rocha. Bola do guarda para aberto com a perna direita. Ele vai fazer o lançamento. Lança na ponta direita. Buscava Canóbio. Cobertura feita pelo Ronaldinho. Faz o corte. A bola sobra pra Mirandinha. Marcado lá pra chegar tanto o Léo Godói. Ele dominou. Trabalhou com o Rodrigo. Abriu na esquerda pra Zé Vito. Pisa na bola. Pensa a jogada. Marcado, vigiado pelo Léo Godói. Passa por ele, Zé Vito. Ele leva a bola por dentro. Lançou no comando. A bola chega no Bruno Lopes. Ele foi desarmado pelo Thiago Leandro. Descarrega pra metade do gramado. Tira a saca da equipe do Maringá. Não bate e rebate. A bola volta. Voltou pra Léo Godói. Soltou pra Fernandinho. Arrancou Fernandinho. Tem um boqueirão pra jogar. Volta nele. Fernandinho de repente clareou. Um buraco ali aí de Lazari. Isso. E só parou porque foi puxado pela camisa, pelo Serginho. Camisa 10 do Maringá. Que tomou cartão amarelo. Fernandinho até tentou o passe ser o puxado. Errou. Mas a falta marcada. Amarelo pra Serginho. 10 do Maringá. Uma coisa que eu não falei no primeiro tempo é que o Maringá foi amordaçado pelo Atlético em termos de criação de jogadas para arremate a gol. Teve aquela chance do Morelli que eu citei e que ele chutou mal. Outro detalhe importante. Veja. Espaço que fica pro contra-ataque. O volante, Fernandinho, que não é um jogador rápido mais, arranca e não tem marcação nenhuma. Por quê? Desde o primeiro tempo o Maringá se adianta inteiro tentando arrematar a gol. Olha a falta. Agora tem falta pra bater o Atlético Paranaense. A bola frontal a meta do Demison. É de longa distância. Prepara a jogada. Atenção. Partiu. Bateu pro gol. Direto pra fora. A bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Maringá. Mas pintou a emoção de Lassari. Porque o Pablo fez o primeiro gol de falta da carreira lá em Maringá. Agora riscou de novo. Passou perto do travessão do goleiro Demison. Pintando emoção. E quando pinta emoção, você já sabe, pinta com Tinta Serginha. Tinta Serginha, pinta lá. Cinco minutos jogados, segundo tempo. Saudando a todos os ouvintes da Rádio Brasil Ritz em Cascavel, da belíssima cidade de Cascavel. Todo mundo ligado na Brasil Ritz. Alô, Cascavel. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência ao futebol Transamérica Curitiba. Saudação, então, para a Rádio Brasil Ritz. Oi, Tilson. Sim, senhor. Deixa eu aproveitar e fazer também uma saudação aqui ao nosso colega Lucas Rocha, filho do Rio de Rocha, que no intervalo do jogo esteve aqui com a gente. No intervalo esteve aqui na cabine da Transamérica para conversar com a gente. Falou que se emocionou muito no começo do jogo quando entrou em campo com o troféu de o Rocha. E, inclusive, agradeceu ao Jairo Silva pelas belas palavras do Jairão no início da nossa transmissão. Toca a bola, o furacão. Cruitiba empurrou para o Esquivel. É pênalti. Não era o Esquivel, não. Julimar. Era o Julimar que penetrava na área. Agora foi um pênalti escandaloso. Impedido. Só que tem impedimento marcado no início da jogada. Subiu a bandeira do Bruno Bosquilha. É claro que o lance vai ser revisado. Por reclamação, Marcos Vinícius toma cartão amarelo. O pênalti foi, claro, do Rodrigo em cima do Julimar. Só que seguindo o protocolo do VAR, o Bruno Bosquilha esperou o lance ser concluído para dar impedimento no ataque do Atlético. E estava impedido. Tem o monitor aqui do meu lado. O VAR também tem a imagem. O jogador do Maringá reclamou uma barbaridade. O fato de ele ter marcado o Marcos Vinícius. Acabou tomando o cartão amarelo e é impressionante que estão ouvindo a gente por aí, viu, Edilson? Lá em Boa Vista da Aparecida das Marinas, os filhos de um grande amigo, o Murilo e o Lourenço de Bona, filhos do De Bona, estão ouvindo a gente. Que beleza! A gente ultravibra por apenas R$ 98,50 por mês. Contrate 300 mega e leve 500 mega de ultra velocidade por um ano. Mas corra que é por tempo limitado, Jairo Silva. Ah, o Atlético está com mais espaço para jogar. Opa, Jairo, informação, Jairo. Vai. Juizão não mandou a cobrança do impedimento e disse que está sendo traçada aquela linha. Edilson. Sim. E um outro detalhe, Marcos Vinícius se provocando ali com o Julimar e o Marcos Vinícius levando a mão na boca para ninguém conseguir fazer uma leitura labial. Falando algumas bobagens ali para o Julimar, que responde, Fernandinho vem ali e deu de dedo na cara do Marcos Vinícius. Impedimento confirmado. Está aí então a confirmação do impedimento, traçadas as linhas. E agora recomeça o jogo com oito minutos jogados. Esse é o segundo tempo. Ataca o Maringá, bola metida para a Mirandinha. Afasta a zaga. Complementa, Tuá. O teu comentário, Jairo. Não, eu estava dizendo. O Maringá volta para o segundo tempo com o Mirandinha no lugar do Kaique. Que não fez um bom jogo. O Kaique não marcou, não apoiou. E a estratégia do Jorge Castilho é ter profundidade do lado esquerdo. Coisa que o Kaique não deu. Então o jeito agora, mais aberto ainda, é o Maringá jogar pela honra. E não sofrer uma goleada. Se esse pênalti é confirmado, vira goleada. Então o Maringá precisa entender que ele não vai ter força para virar. O que ele vai ter que fazer é evitar tomar uma goleada maior para não ofuscar a boa campanha que fez no campeonato. E estava saindo de novo o time do Maringá lá pela meia-direita. Bola com o Morelli. Recebeu um totózinho no tornozelo. A bola saiu lateral para o time do Maringá bater lá pela ponta direita. Seu Thiago Heleno, hein? Não brinca em serviço. Toda bola que chega espana. Seu Thiago Heleno. General Thiago Heleno. Zagueiro barra zagueiro barra raiz. Seu Chevrolet em São José dos Pinhais. É Vale Sul. Vale Sul passando o portal. Ataca de novo o Maringá. Bala solda para Serginho. Dominou pela ponta esquerda e subiu a bandeira. Estava na posição de impedimento o atacante da equipe do Maringá. Nove minutos jogados no segundo tempo. Para você ligado na Transamérica e Curitiba na região metropolitana. Litoral do estado do Paraná na região norte de Santa Catarina. Nos Campos Gerais em qualquer parte do planeta. Pelo aplicativo, pela rede social. E para você da rádio Brasil Ritz em Cascavel. Muito obrigado pela sua sintonia. Ataca de novo a equipe do Atlético Paranense. Sobe lá no comando de ataque. O Pablo vem para conter o avanço dito. Briga pela posse da bala. Retomou. Cris já vai para a área. Afasta a zaga da equipe do Maringá. Tira Ronaldinho. Bota para fora. É lateral para a equipe do Atlético Paranense bater. Seu Chevrolet em São José dos Pinhais. E Vale Sul. Vale Sul passando o portal. Juninho. Eu não sei se você sabe ou se o Robson sabe. Se esse calção de jogo do Atlético tem bolso. Que eu saiba? Não. Porque tem que dar uma olhada ali. Porque eu acho que o Bruno Lopes está no bolso do Thiago Elen. Não pegou no porco o nof do Maringá. É verdade rapaz. Agora que eu estou lembrando. Dei uma olhada aqui na minha ficha. Tem um cara chamado Bruno Lopes aqui. Mas eu não narrei o nome dele até agora rapaz. Agora. Avorahá. Atenção. Avança. Bruno Lopes. Vem da cobertura. Thiago Elenor põe aqui fora. No lateral. Aliás não saiu. Olha o cruzamento na boca. Legal. Bento. E aí uma tranquilidade ter um goleiro como o Bento. E que frieza né. Porque o rapaz que entrou agora no jogo. O Mirandinha. Ele saltou na frente do Bento. E o Bento com toda a tranquilidade foi lá. Com as duas mãos. Encaixou. Não deu rebote. Tranquilo o Bento. E olha o lançamento para o Pablo. Brigou com ele lá o Vilar. Melhor o zagueiro fazendo o recobre goleiro. Temmissão descarrega outra vez para o campo de ataque. No perereco a bola voltou. Voltou na meia cancha. Sobe para afastar o Ronald. Mas o Rodrigo está sentindo a cabeça ali. O jogo para. Para atendimento ao jogador do time do Maringá. Encontre tudo em ferramentas com melhor pressão. Na ferramentas queira o dia. Se você é apaixonado por ferramentas. Visite a Ferramentas Queira de mais próxima de você. Alô Altair. Um abraço para você meu querido. Ele falou que estava ouvindo a gente. Desde o Esquenta Transamérica. Que começou meio dia. Falou querido. Que horas que começou o Esquenta Transamérica? 11 e meia da manhã. Que beleza. Tiraram o porto lá do conforto do seu lar. Ele estava lá tomando um gole de refrigerante. Comendo uma picanha. Teve que largar tudo para apresentar o aquecimento Transamérica. Que começou por volta ali de 11 e meia da manhã. É isso? Isso. 10 e 15 começou. 10 e 15. O povo trabalha. Ataca a Mirandinha. Cruzou na banca. O Bruno Lopes. De cabeça a bola vai embora. Deixa eu ver o que o Bandeira vai marcar. Uma coisa escanteio, Junior. Ah, mas errou. Quem tocou o leve de zifo foi o Bruno Lopes. Não bateu mais ninguém, não. Errou o Bandeira. O Bruno Lopes cabeceou errado. Mandou direto pela linha de fundo. O Imazul foi no grito. É escanteio para a equipe do Maringá bater lá pela ponta direita. Atenção. O Marcos Vinicius partiu. Levantou. Fechado na boca. E o Kaique Rocha subiu para tirar de cabeça. Dá rebote para Canóbio. Meteu uma toca ali para cima do Serginho. Meteu velocidade. Será que chega? Será que chega? Não chega o Léo Godoy lá pela ponta esquerda. Totalmente deslocada. A bola sai. Vai lateral para a equipe do Maringá bater. Participe dos cursos gratuitos promovidos pela Escola do Legislativo. Acompanhe a programação completa em nosso site. Assembleia Legislativa do Paraná. Há cento e trinta anos. Assembleia da gente. Transamérica. Atenção, torcedora. Transamérica marca você com vene. O tempo do jogo. Pegue aqui. Treze e trinta jogados. Este é o segundo tempo. Para sorrir com a vida, Neodente. A marca de implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Encontre-se o dentista em neodente.com.br. Girando o placar do Campeonato Parananche. Aqui na arena. Na belíssima arena. Placar aberto. Atlético tem dois. Maringá zero. Ravel Porto. Final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio virou para cima do Juventude. Dois a um para o Tricolor que está conquistando o título. Quem conhece fala bem. Os produtos Enerbras são conhecidos pela sua durabilidade e eficiência. Enerbras. Você encontra nas melhores. Acesse enerbras.com.br. Edição de Sousa. Copa na Transamérica. Que aqui você vê o Campeonato Parananche. Ataca o Maringá na ponta direita. Marcos Vinicius na ponta. Prepara o cruzamento. Vai cruzar. Cruzou na boca. Afasta a zaga. Tira Kaique Rocha. É lateral para a equipe do Maringá bater aqui pela ponta esquerda. A de Bicom. Uma única marca. Trinta anos. Especialista em consórcio. Lateral cobrado para Serginho. Recomeça com Vilar. Avançando. Já está penetrando na meia direita. A meia esquerda digo. Ele solta na ponta esquerda. Trabalha com o Morelli. Vai cruzar. Cruzou na boca. De gol. A bola passa por todo mundo e vai saindo. Em tiro de meta para a equipe do Atlético Paraná em se bater. A de Bicom. Uma única marca. Trinta anos. Especialista em consórcio. E o jogo Jair Silva. O jogo está... O jogo está... O jogo está... Desculpa, Fernando. O jogo está... O atleta está morcegando. Eu acho que o Cuca precisa começar a pensar no jogo de terça-feira e mexer no time. Maringá vai mexer. O Cachamon... O jogo está... O jogo está sentado lá. O Matos e Mastriani. Que loucura. O... Está saindo o Bruno Lopes. Número nove. Está entrando o Robertinho. Número onze. Robertinho, número onze. No lugar do Bruno Lopes. Saiu o Marcos Vinícius. Que falou, falou, falou. Morreu pela boca. Marcos Vinícius foi embora. Dezessete. Iago Santana. No Maringá. É a terceira mudança na equipe do... Ih, rapaz. Até dei risada. O Marcos Vinícius passando aqui na linha de fundo. O Thiago, ele olhou para ele e mandou um filho da fruta. Os caras não gostaram das provocações. E vem Maringá. Bola com o Sérgio. E preparou. A gente. Longe do gol. Jorge Castilho de longe também deu uma mijada no Marcos Vinícius, hein. Chamou ali o cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai da confusão. Hospital Torrinos Curitiba. Pronto atendimento do Torrino. De segunda a sexta. Das oito às dez da noite. Sábados, domingos e feriados. Das oito às oito. Ligue o Torrinos Curitiba. O telefone é o 3-3-3-5-0-3-0-2. Fernando Gomes. Dezesseis minutos. Acho que o Atlético está satisfeito. E não pode ser diferente. E se dois a zero, como você disse, hein. Tem que mudar agora aqueles que ele vai utilizar, por exemplo, no jogo de terça-feira. Que o Cuca vai utilizar. Seu Cuca, né. Taticamente sabe montar time. Sabe como colocar em campo. Deu uma aula em Maringá. Dá outra aula hoje aqui, apesar da dificuldade do início do jogo. Tem que começar a pensar. Ah, o Mastriani e quem mais, tá? Madson. Pois é. Mas já vai trocar dois jogadores que eu acho que devem ser escalados no jogo da... Já que eu acho que o Mastriani vai começar o jogo de terça-feira. Primeira mudança. Saiu o Léo Godoy. Isso. Aplaudido. O Léo Godoy deixa o jogo. Entra Madson, número 22. E o Pablo, que fez gol nas quartas contra o Londrina. Fez gol decisivo na semi contra o Operário. Fez gol na ida em Maringá. Na volta aqui na arena. Muito aplaudido. O Pablo deixa o jogo. Olha a galera gritando o nome dele. Entra Mastriani, número 9. Tá saindo do campo o bam, bam, bam do jogo. Na minha opinião. Decisivo, letal, o Pablo nessa finaleira. Toca a bola, equipe do Maringá. Bola no campo de defesa para Rodrigo. Empurrou, deu na ponta para Morelli. A bola viaja, vai-se embora pela liga de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Atlético. O Paranense e Materra. Peças para Tratores e Correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço. Tratoraço, 3-3-3-3, 25-25. Abraço, Tratoraço. E hoje vai para o Sandro Coelho. Para Mariana Coelho. E para todos os rubro-negros de Campina Grande do Sul. Todo mundo recebendo um abraço. Tratoraço, Tratoraço. 3-3-3-3, 25-25. Toca a bola, equipe do Atlético Paranense. Lá no comando da TEC para Mastriani. Roubou a bola o zagueiro Vilar. Tentou sair pelo lado esquerdo com o Mirandinha. A bola saiu no toque do Madisson. Lateral. Não, Jesus. Marcou falta de Lazari. Marcou falta. O Madisson voltou ali dizendo que não fez nada. Mas a falta está marcada para o Maringá no campo defensivo. No agregado, Edilson. Está 3-0 para o Atlético. Eu repito, está 3-0. Será que algum gandula a partir de 18, 19 minutos pode voar ainda, Fernando? Só se colocar uma turbina no gandula. De com a asa normal dos gandulas. As asas normais dos gandulas. Não estou brincando. Não, acho que não. Apesar que futebol eu já vi de tudo. Eu só não vi gandula voar. Então, está 2-0 atletas que têm muita qualidade. O Cuca começou a pensar, eu acho que no jogo de terça-feira. Está com a mão no título de bicampeão paranaense, o Furacão. Tem falta o Maringá. Tem falta o Maringá. Para a bola, a Mirandinha levantou na boca. Ligou, subiu. Tiago Heleno para passar e tirar de cabeça. O Aligaro contra-ataque sai em velocidade. Atenção. Olha o Cristian fez a tabela. Ele deu para a K9. Ele foi desarmado e perdeu. A bola sobra, sobra para a Tito. Tito na direita. Toca a bola para o Iago Santana. Foi desarmado pelo Tiago Heleno. Aliás, apesar de que o Tiago Heleno também... Não sei não. Olha a fada da zaga do Maringá. Quase aproveita lá o Canóbio. Recuperação perfeita do Morelli. O Atlético... Preste atenção no serviço aí. O Atlético Paraná está vencendo o jogo de 2x0. Certo. E eu perguntei para o Fernando se o Gandula vai voar. O Fernando... É, porque não sei o quê. Está ali coisa, coisa e está ali. E aí ele falou que só não viu o Gandula voar. Certo, certo. Mas agora o Atlético pode perder essa vantagem que ele tem. E se começar a fazer... Essa é uma cobrada. Uma cobrada. Uma cobrada. 5x4, 4x2. Mas o Atlético se perder a oportunidade de ser campeão aí, só tem um jeito. É, jogando 4x2. E perde o título só se... Cometi uma bocubada, bocubada, bocubada. E 20 minutos jogados em seu segundo tempo. Quer direito de resposta, seu Fernando Gomes? Daqui um pouquinho. Ataca o Furacão, cruzou. Canóbio na boca do gol, fechou. Julimari perdeu, sai da meta do Emerson. Tinha ultrafibra por apenas 98,50 por mês. Contrate 300 MB e leve 500 MB de ultra velocidade por um ano. Mas corra que é por tempo. Limitado. 20 minutos. Ataca de novo a equipe do Maringá. Gizão tá parando, marcando falta aí, Julinho. A falta aconteceu, né? Pra cima do Serginho, camisa número 10. Maringá vai tentando se aproximar aqui do gol do Atlético. Tenta alguns cruzamentos e vem mais um. Ali pela meia-direita, falta de ir muito longe. E o Serginho vai jogar na área. Serginho posicionado pra fazer a cobrança da falta. Pra você ligado na Transamérica, na Rádio Brasil Ritz, em Cascavel. No oeste do estado do Paraná. Lá vem Serginho pra levantar. Levantou na boca, arregou. Caique Rocha subiu pra tirar de cabeça e a bola vai saindo. Em lateral pra equipe do Maringá bater aqui pela ponta esquerda. Zé Vitor na cobrança. Ele recomeça o jogo na metade do gramado. Deu pra Morelli. Morelli que vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Curitiba. Zé Vitor que vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense. Bola solta. É pra chegada agora do Serginho. Serginho libera na ponta direita pra Iago Santana. Ameaça o cruzamento. Ele vai levantar. Levantou na área. Chegou no Zé Vitor. Dominou. Fez a fita pra Mirandinha. Vai bater pro gol. Travado. Pelas agas. Sai da meta o goleiro Bento. Gizão tava pertinho dele ali. E diz que foi só na bola, Juninho. Aí foi. Quando o Mirandinha chuta, o chute é travado. E aí talvez ele vire o pé ali e sentiu dor. Mas não houve nenhuma irregularidade. Foi pé na bola. Normal o lance 2x0 Atlético. Perfeita explicação do Zé Vitor Júnior. Não houve absolutamente nada. E mais um detalhezinho com relação ao time do Atlético. A necessidade de fazer os gols e fez. A possibilidade, vamos dizer assim, de fazer os gols e fez. Faz com que o atalho do segundo tempo dê uma morcegadinha no jogo. Apesar dos espaços. Teve dois contra-ataques. Mas deu uma morcegadinha pra ir levando. Pra ir cozinhando o galo. Esse não é o galo, o Maringá. Mas é quase. Fernando Gomes comentariza Transamérica Curitiba. Ataca de novo a equipe do Maringá. Lá pela ponta direita, Iago Santana. Inverte o jogo. Bota na ponta esquerda. Subiu pra tira de cabeça o Madiço. E a bola vai saindo. Em lateral pra equipe do Maringá bater. Atenção, torcedora. Transamérica marca. Você confere. O tempo do jogo. 23, quase 24 minutos jogados. Este é o segundo tempo. Pra sorrir com a vida, Neodente. A marca de soluções e odontologia estética mais utilizada pelo dentista do Brasil. Encontre seu dentista e Neodente. Mudo com ponto BR. Girando o placar do Campeonato Paranaense. Aqui na Arena. Atlético 2. Maringá 0. Rafael Porto. Final do Campeonato Catarinense. Criciúma e Brusque empatam em 1x1. Esse resultado vai dando título ao Criciúma. Com o Maringá atacando na ponta direita com o Iago Santana. Já já informação. Bola recuada. Robertinho bateu pro gol. A bola passa lambendo. Traversão vai em cima pela linha de fundo. Pintou emoção aí, Jorinho. Pintou muita emoção. Diz que sapatada. Que varada do Robertinho. Pé ganho. Da bola saiu um veneno. E passou muito perto do ângulo direito do Bento. Que salto. Toma não ia chegar nunca. O Maringá tá mexendo. A saindo o Serginho, número 10. E o Morelli, número 5. Entra o camisa número 20. Negueba no lugar do Morelli. Negueba 20 no lugar do Morelli. E tá entrando... Qual o número do outro ali? Que não subiu a placa? 19. 19 é o Júlio Rodrigues. Júlio Rodrigues, portanto, no lugar do Serginho, número 10. As últimas mudanças do Maringá. Atlético também me achou. Edilson entrou o Zapeli, número 10. Mas saiu Cristian. Mexidas. Para que o jogo pegue ritmo. Assim, ó. Lançamento no comando para Julimar. Preparou. Juntou, bateu a bola. Pessoa vai e se mora pela linha de fundo. Tava de novo pintando emoção. E quando pinta emoção, você já sabe. Pinta com tinta, Serginho. Tinta, Serginho. Pinta lá. 25 minutos jogados. Segundo tempo do jogo. Cronatubus e conexões. O show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. Bola solta. Bola parada. Tem gente no gramado. Tiago Eliano desabou lá, hein, Júlio? É, não houve uma confusão ali. Eu não consegui enxergar exatamente o que houve. Mas ele se enroscou ali com o 19, o Júlio Rodrigues. E aí o Imazu entregou. E aí o Júlio Rodrigues está ganhando o cartão amarelo. 19 do Maringá acabou de entrar e já ganhou o cartão amarelo. E ainda fica batendo boca ali com o Tiago Eliano. Dá uma resenha forte ali. O Tiago Eliano já se levanta e o jogo está parado. Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamentos? A solução é Solofits. Referência, fixação e vedação. Siga nas redes sociais, arroba. Solofits profissional. Edilson. Sim. Terminou o jogo em Porto Alegre. Grêmio 3, Juventude 1. O Grêmio é o campeão gaúcho de 2024. É o Renatão gaúcho, Portalupe, mais uma vez. Parece que nasceu também para jogar no Grêmio e ser técnico do Grêmio. 26 minutos jogados, jogo parado. Juizão vai marcar a falta para a equipe do Atlético Paranense baterra. Sim, ultrafibra por apenas 98,50 por mês. Contraste 300 mega e leve 500 mega de ultra velocidade por um ano. Mas corra, que é por tempo limitado. Toma posição, Caigue Rocha, para repor a bola no jogo. Deixa a cobrança para Tiago Eliano. O Atlético está furando a bola. Está com três gols de vantagem. Fura a bola o Atlético Paranense. Volta a cobrada. Lá na canhota para Julimar, que faz a tabela para Zabelli. Zabelli volta no Esquivel. Solta na ponta esquerda para Julimar. Recebe na ponta. Ele traz a bola por dentro. Soltou a bola. Serviu para Fernandinho. Tabela feita. Fernandinho voltou para Julimar. Dominou. Passou para Mastriani. Tentou a devolução para Esquivel. Só que errou o Mastriani. De Lazari. A troca de passes foi excelente. Zabelli, Fernandinho, Esquivel, Julimar. Quando chegou no Mastriani, ele adiantou demais o passe. Bola direto para fora. Tranquilão com as duas mãos na taça Atlético. 2 a 0. Jogou errado o Zé Vitor. Retomou o Canob. O Giseu disse que foi com falta. É falta para a equipe do Barigá bater. É impressionante o que o Esquivel joga. Ele marca pela ponta lateral esquerda. Entra em diagonal. Fez uma participação gigante nesse lance de contra-ataque. É um baita lateral esquerdo esse argentino. Sai jogando errado o time do Baringá. Agradece Canob. O caminho pela faixa central do gramado foi puxado. É falta a meio-dia. É falta para a equipe do Atlético. O Paraná se batendo no seu campo de defesa. Telezita Pumes com durabilidade, resistência e qualidade que a sua obra precisa. Você encontra na Onduline. Siga no Insta, arroba, Onduline. Pediu som. Sim. Terminou em Santa Catarina. Criciúma 1, Brusque também 1. O Criciúma é o campeão catarinense de 2024. É o seu Tenkat? Será ainda no Criciúma? Sim. É ele mesmo. Seu Tenkat pegou o time lá embaixo. Jogou a segundona do campeonato catarinense. Ele está fazendo o mesmo trabalho que fizeram no Londrina. Esse cara tem que ser melhor analisado também. Como eu disse ao meu amigo Fernando Gomes, a sua live no começo da nossa transmissão aqui. Esse Jorge Castilho também tem que ser melhor observado pelo futebol brasileiro. Ataca a equipe do Maringá. Em bola com o Mirandinha. Fez a tabela. Deu para o Júlio. Foi desarmado o Júlio. Mas entrou meio loucão o Júlio, hein, Júlio? Aí, ó. E vou te falar uma coisa. Já, já ele vai ser expulso. Porque ele está o tempo inteiro brigando com o Thiago Heleno. Próprio o Fernandinho. O Fernandinho já foi ali. Já se xingaram. Eu não sei não se ele termina o jogo. Toca a bola a equipe do Maringá. E bola solta para Neguema. Dominou. Para Iago Santana. Vai levantar. Levantou. Zé Vítor. Subiu. Testou. A bola viajava isso. Embora pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Atlético. O Paraná e se bater. Atenção, torcedor. A Transamérica marca. Você convende. O tempo do jogo. É que ele aqui são 30 minutos. 30 minutos jogados. Esse é o segundo tempo. Para sorrir com a vida, não é o dente. A marca de soluções em implantes dentários e inovadores. Mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br Girando para a carne. O campeonato do Paraná. Esse vem furacão. Canóbio dominou. Está na área. Rolou. Julimar. Vitor. Vai fazer. Tem missão. E tem emoção aí de Lazari. E como? Tabelinha. Canóbio Mastriani. Canóbio Julimar que limpou e bateu. De missão em dois tempos ficou com a bola pintando emoção. E quando pinta emoção, você já sabe, pinta com Tinta Zergínia. Tinta Zergínia. Pinta lá. Girando o placar do campeonato do Paraná. Na arena. Placar aberto. Atlético tem dois. Maringá que luta. Zero. Rafael Porto. Final do campeonato cearense. Ceará e Fortaleza empatam em um a um. Resultado vai levando a decisão para os pênaltis. A Enerbras tem material elétrico para sua obra ou reforma com a qualidade e segurança que sua família precisa. Com quase trinta anos de história, nosso foco é em você. Enerbras. Você encontra nas melhores. Acesse enerbras.com.br. Alô Reinaldo do Atubo, o Piazão lá é atleticano, mandou um alô aqui para mim e para todos nós aqui. E falou que já está fazendo a festa lá na casa dele e que lá está uma bucobaba. É, como é que é? O que está acontecendo na casa do nosso ouvinte? Cara, eles dizem que está todo mundo, já tomaram bastante água mineral lá e está uma bucobaba. Uma bucobaba. Mas o que será que tinha nessa água lá que os caras estavam tomando para ficar desse... Ficou que jeito lá na casa deles? Bucobaba. Trinta e um minutos jogados esse. Esse é o segundo tempo. E o jogo é disso. Está dois a zero para a equipe do Furacão. Está metendo mais uma taça no armário o Furacão. Amarelo. Isso aí. Amarelo para o Eric. Fez uma falta em cima do Zé Vitor. O Zé Vitor também está apanhando bastante. Os caras só estão mostrando para ele que não vai ser fácil a vida dele aqui não. Na direita, Robertinho recebeu. Fez a tabela com o Negaba, Negaba do Milner. Mais atrás tem Rodrigo que escorra com a perna direita. Volta ali pela intermediária. Na canhota se apresenta o Ronald. Pediu na ponta esquerda. Vai levantar. Levantou. Na boca ligou. Tira Kaique Rocha. Afasta na entrada da Grandiário. Vai ligar o contra-ataque para a velocidade do Canóbio. Dominou. Acompanha o Ronald. Se esforçou o Canóbio. Por isso o torcedor adora o Canóbio. Ele ganhou na força, na disposição. Faz o Recupro a Zabelli. Zabelli do Milner. Ficou no terreno lá o Canóbio. É por isso que o torcedor adora o Canóbio. É muita luta. Isso nunca falta. É impressionante o que corre esse uruguaio. E agora parecia que ele a perdeu umas três vezes. Mas ele recuperou a bola. E tomou a falta. E o Atlético já errou de novo. Chevrolet. Vale Sul. O maior grupo Chevrolet do Brasil. Fica em São José dos Pinhais. Toca a bola de novo. A equipe do Maringá. Fugiu por dentro. Negamba. Tem um boqueirão para jogar. Vai para cima dele. Thiago Heleno. Thiago Heleno realmente não perdeu uma. Que beleza, hein? Que raça. Vem de novo o time do Maringá. O Robertinho vai cruzar. Cruzou na mão. Carigão. Tira a zaga do Atlético Paranaense. Cuide do seu coração. Embarque o gol para a sua saúde. Hospital Constantini. Há 25 anos com você. Siga nas redes sociais o Ligue 33.9 mil. O E.T. agora há pouco. Você viu aí na televisão os torcedores. Exato, exato, Edilson. O que que eles fizeram? Você está vendo aí? Os caras pegaram o celular e... Isso. Oi, Edilson. Oi. É o Fernando Gomes. Tudo bem? O Fernandinho, diz aí. Te mandar um abraço para o Dário Roberto Alves Afonso de Herval Petralha Pedro Alves Cabral. E quando chega no estádio... O que que ele faz? Ele pega no terninho assim de olho para mim. Eu acho que estava cheio de Alberto... Dário Alberto Nunes de Castro. Pedro Alves Cabral, Petralha Afonso de Souza Maculã. E vem para o jogo. O time do Maringá na direita com o Robertinho. Toca a bola para a Negueva dali para o Júlio Rodrigues na área. De novo o Tiago Heleno. Tirou e olhou. Aqui não. É, e eu estou falando, ó. Ele soro de novo ali. O Tiago Heleno xingando a todo momento o Júlio Rodrigues. E agora a torcida grita o nome do Tiago Heleno. Fernandinho deu uma risada debochada. O Tiago Heleno está xingando a todo momento. Ele persegue e xinga o Júlio. O Júlio responde tapilhado. Ele já tem amarelo. Sei não se esses dois vão terminar o jogo, viu? Que coisa. Cuide no seu coração, Júlio Rodrigues. E marque um gol para a sua saúde hospital com o Santini. Há 25 anos com você. Siga nas redes sociais. Ou ligue 3013. 9 mil, doutor Alessandro. Ligado na Transamérica. Vem o Robertinho. Levantou na boca. Ele não pinto. Sai da meta. Atira. Da rebote para a Negueva. Ele vai dominando a altura da intermediária. Levantou na boca. Negão. Lá em cima do Bentão. Ele tem pressa. Bota no jogo lá o Canóbio. Acompanha a marcação. Vem da recuperação. Iago Santani faz o recupero da Denbison. Procurando qualidade para colar, vender, pintar, não dar acabamentos. A solução é Solo Fix. Referência, fixação e vedação. Siga nas redes sociais. Arruba. Solo Fix. Profissional. Bola solta na ponta esquerda para a Mirandinha. Balançou para cima do Bades. Fiz o tira da frente. O marcador girou. Deu a bola na meia-direita. Atenção, Zé Vitor. Recolhe. Perda à direita. Inverte o jogo de novo. Serviu a Ronald. Vai apoiar pelo lado esquerdo. Levantou. Na boca deu gol. Negue a pá. Pinto. Voltou, Zé Vitor. Bateu. Pinto. E aí é o gol do goleiro. Aí é gol do Bento. Aí é golaço do goleiro de seleção brasileira. Três golaços do Bento. Três gols consecutivos em três defesas monumentais do Bento. Que coisa, hein, Juninho? Senhoras e senhores. Seu Bento. São Bento. Três exes. Duas por cima. Duas por baixo. Chegou a sair da área para dar combate no jogador do Maringá. Teve um choque no rosto incrível. Que fase vive o goleiro Bento. Seu Bento. Goleiro de seleção brasileira. Preferido. Pretendido. Por clubes europeus. Um deles aí dentro do Milão. Já fez proposta. As outras. Os outros. Não sei de lá. Será que sabe? Que jogada do Bento. É o, como diz o senhor, diz. É o golaço do Bento. O que que esse goleiro fez? É um baita goleiro da grande escola de goleiros do clube atlético planaense. Tim Ultrafibra. Por apenas R$ 98,50 por mês. Contraste de 300 mega. 300 mega e leve 500 mega de ultra velocidade por um ano. Mas corra que é por tempo limitado. Trinta e sete minutos jogados. Mas o Júlio Rodrigues entrou para botar fogo no jogo. E aí os caras falam ainda que o tal do Ruralzão não vale nada. Olha como está disputando o jogo o Atlético Paralense. E alguns jogadores em especial, Jairo Silva. É, não poderia ser diferente, né? Não há final. O Atlético mostrou isso no jogo de ida. Quando jogou de maneira estratégica para ganhar, aliás, para não perder. E ganhou. E hoje da mesma maneira. A diferença é que hoje coloca em prática a sua melhor qualidade técnica, coletiva e individual. Porque com o jogo decidido, o Atlético até começou a dar exibição. A entrada dos Apelli, por exemplo, foi para isso. Refinar o jogo técnico. E o Mastriani com a movimentação, o Atlético ficou até mais perto do terceiro gol do que o Maringá. Embora o Bento tenha feito aí uma sucessão de defesas em um lance único. Mas é o Atlético que está mais perto de marcar o terceiro gol, o quarto no agregado no caso, do que o Maringá descontado. Muda. Diz aí. Saem Canóbio e Eric. Entram 80, Alex Santana e 17, Hugo Moura. As últimas alterações do Cuca na decisão. Informações para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Conheça a Assembleia Legislativa do Paraná. Uma aula sobre cultura e democracia. Agende uma visita guiada no site. Conheça de perto o trabalho dos nossos deputados. Deputados, 39 minutos jogados. Deem lateral para bater a equipe do Maringá. Lateral cobrado, Brasel Vitor Escorro. Deu para Júlio Rodrigues, para cima dele. Vem Fernandinho, rouba a bola e sai tocando. Vem na recuperação, Alex Santana. Perdeu a jogada, a bola voltou para Iago Santana. Vai bater para o gol, Bento. Hospital Torrinos Curitiba, pronto atendimento do Torrino. De segunda a sexta, das oito às dez da noite. Sábados, domingos e feriados, das oito às oito. Ligue o Torrinos Curitiba, o telefone é o 3335-0302. Você ligado na Transamérica, faltando seis minutos para acabar o jogo. Para o 28º título de campeão paranaense, para o Atlético Paranaense, para chegar ao bicampeonato estadual. Posso tocar o hino já ou espera? Você não tem medo que o Gandula dê uma voadinha? Não, não. Eu não sou aí em cima do muro, que nem eu tenho uns caras aí que são. Eu sabia disso desde os danos do jogo. É, inclusive um torcedor falou comigo ali no intervalo que você estava certo. Exatamente. Recorde. Que o Atlético ia passar pelo Maringá, que o Maringá não ia fazer força. Diz aí. Só um minuto, Edilson. Pois não, Galazari. Recorde de público no Paranaense 2024. Público total. 4 milhões. 37.758. 37.758. Olha o Atlético. Lá pela ponta esquerda, com esquivel, levantou para Mastroeni. Muito alto e muito forte o passe. Quarta zaga da equipe do Maringá. Sai tocando o Ronald. Metida de bola para o Zé Vitor no meio do caminho. Vem voltando ali para cortar. O cubou na bota para fora. E a grana. 41. Quenta aí, pô. A grana, depois você fala que a grana não é problema para o Petralha. Isso não interessa. Se é dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho e pinga. 1.368.240 reais. 1.368.240 reais. Mais de 37 mil pessoas hoje aqui na Liga Arena. E se fosse um pouco mais próxima, a cidade do adversário teríamos mais torcedores, né? Maringá é um pouco distante. Não tem ali a lotação do espaço destinado à torcida do Maringá. Vem de novo o time do Maringá. Bola com o Robertinho. Soltou no comando. Deu para a chegada do Neguevan. Acompanha o Thiago Heleno. Faz o corte. Trabalha com o esquivel. Liberando para a Júlio Ibarra. Avança lá pelo lado esquerdo. O campo de defesa. Serviu a Fernandinho. Fernandinho recolhe. Pisa na bola. Pensa a jogada. Falta no Zappelli. Zappelli dominou. Voltou na metade do gramado. Olha lá. Chegando aí. Olha o título. Chegando aí. Olha só a festa que faz a nação. Rubro Negra. Bola solta para o Hugo Moura. Chegou o Zé Vítor. Fez falta. O jogo barulho. Falta marcada. Hein, Juninho? O Zé Vítor deixou, né? O corpo ali para atingir. Para acertar o Hugo Moura. Acerta o árbitro. Cartão amarelo para o Zé Vítor. O número 18. Atenção, torcedor. A Transamérica marca. Você confere o tempo do jogo. Pegue ele aqui. 42 minutos jogados no segundo tempo. Para sorrir com a vida, Neodente. A marca de soluções e odontologia e estética mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Girando o placar do Campeonato Paranaense. Finaleira. Olha o furacão que é mais um. Trabalhou na direita. Sapele acompanha. Rodrigo faz o corte na zaga do Marigás. Sofre e volta. Girando o placar do Campeonato Paranaense. Aqui na arena. Está pintando o título. Está chegando o título de campeão. Prepare, torcedor, a sua garganta. Prepare o seu pulmão. Prepare a sua emoção. Mais um caneco está pintando na arena. Atlético 2. Marigás 0. Porto. Final do Campeonato Pernambucano. Jogo encerrado lá em Recife. Esporte e Náutico empataram em 0x0. O Esporte é o campeão de Pernambuco em 2024. Um abraço para o Willian. O que é aqui do Pilarzinho mandou o Alô Poetilson para o Rafael Porto e também para mim. Muito obrigado. Menos para o comentarista que estava em cima do Moro no começo do jogo. E toca a bola. A equipe do Marigás 43. Faltando dois minutos para o Caneco de Lazari. Alex Santana fez falta no campo de ataque do Atlético. Tomou o amarelo. Faltando dois minutos para o Caneco Gil Rocha pintar na arena. Cinco minutos de acréscimo. Já? Aham, sim. Vai dar cinco. Subiu a placa aí ou eu não vi? Não. Não subiu. É invenção dessa ave aí. E toca a bola. A equipe do Marigás. Lançamento na entrada da grande área para Iago Santana. Corta a zaga do Atlético. O Paraná é sobre o rebate do Negeba. Mas luta o time do Marigás. Está fazendo o seu trabalho. Está caindo em pé o time do Marigás. Dando orgulho para a sua cidade de Marigás. O seu time, o Dogão. Toca a bola. A equipe do Marigás. Errou lá o Robertinho. Vai dominando o Zabelli. Passei velocidade na esquerda. Olha o lançamento. Avança lá pela esquerda. Vai dominar o jogador que é Hugo Moura. Tenta passar pela sobragação. Para Esquivel. Rolou. Zabelli. Só faz. Exagerou na dose do Xarope. Agora lá o Zabelli e de Lazari. Demorou para concluir a jogada. Ou meter para a área ou bater cruzado. A zaga tirou o Marigás. Atacando com o Júlio Rodrigues. Vai para a área. Fez a fita. Ajeitou. Bateu. Bento. Tranquilidade no goleiro. Chega de malamarismo. Para cuidar da sua saúde. Escolha a Unimed. Curitiba. Acesse e quer o Unimed. Boto com ponto BR. 45. Vai subir. 5. Acertou o ET. Chupa. O ET. Você tem. O ET. O ET. Chupa. Olha o furacão. Alex Santana. Direito para fora. A bola sai. Que buco. Nada isso. Parabéns. Como é que você acertou que seriam 5 minutos se agora que o cara botou a placa ali. Parabéns para o ET. É porque eu sou bom. Vamos reconhecer isso. Você deu uma goleada agora nos uns e outros aí. É a experiência disso. Isso é jornalismo. Teve 2 minutos e meio de substituição. 1 minuto ali daquele imbrogliozinho com o Fernandinho e tal. Do pênalti. Do pênalti. Do pênalti mais um e mais um ali para dar aquela margem de erro. É só entender do futebol. É uma mensagem para alguém que está passando até nesse momento? Não. Só conhecimento. Mas eu acho que vai sair mais um ainda nesses 5 minutos que faltam. Toca o hino ou não? Deixa o hino de fundo aí. Pode tocar o hino. Toca que eu garanto. Deixa o hino aí. Esse é o hino do campeão Paranaense de 2024. Esse é o hino de um time que está fazendo história no campeonato Paranaense. E quer mais um furagão. Bola solta na direita para o Alex Santana. Recebe a marcação do Ronald. Carrega para o Hugo Moura. Vai bater para o gol. Desvia na zaga. A bola vai fora. É escanteio para o campeão Paranaense de 2024 de Lazari. Antes o Alex Santana chutou longe. Agora o Hugo Moura recebeu do Santana e bateu um mascado. O Mastriani está ansioso ali na área esperando a bola chegar. Tem uma pressa. A torcida explodindo aqui na arena. Zabelli cobra o escanteio. A Vimicom há 30 anos especialista em consórcio. Vai acabar o jogo daqui um pouquinho. Título na gaveta. Título na estante. Título no painel. Vai para a jogada Esquivel lá ali de fundo. Vai levantar. Levantou na boca. Subiu para atirar de cabeça. O zagueiro afasta. A bola volta. Volta na direita. O rebate é do Alex Santana. Carrega atrás. Solta pela meia-direita. Na intermediária para o Fernandinho. Não vai para frente. Ele faz o recuo na metade do gramado para o Thiago Heleno. Volta outra vez o Fernandinho. 47. Faltam três. Para o título de campeão Paranaense. Já é campeão Paranaense o Atlético Paranaense. 28 títulos conquistados nessa temporada. Nesse centenário do Atlético Paranaense. Toca a bola Esquivel. A bola recuada para o Thiago Heleno. 47 e 40. Faltando pouco menos de três minutos para o título. Para ser oficializado o título vem mais um. Alex Santana. Mastriani. Torcedor, solta um grito. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão furacão. Melhor campanha na pontuação. Melhor defesa. Defesa mais consistente. Melhor ataque. Melhor desempenho total na competição. Na bola trabalhada. Aqui na ponta direita. Não foi forminho o Alex Santana. Ele vai na ponta direita e faz um cruzamento. Fecha Mastriani. Fuzila o goleiro. Põe lá dentro. É gol do Atlético Paranaense. Gol. É campeão. O Atlético Paranaense. Bata no peito. Sorria. Faça festa. Tome uma gelada. Mete o dedo na buzina. Faz um buzinaço. Chevrolet Valejou. Você é Atlético Paranaense. Na temporada de 2024. Faz a festa. Faça a festa. Comemore. Pode sorrir. Olhe do lado. Dá um abraço no seu companheiro. No seu amigo. No seu parceiro de cadeira aqui na arena. Comemore. Torcedor Atlético Paranaense. O giz. O árbitro da partida está pedindo a bola. Levanta o braço lá o vento. O giz não pega a bola e apita. Vinte. Saldo na arena da Baixada. Agora sim. Oficialmente o torcedor Atlético. Solta o grito. Solta o grito. Cante mais alto e comemora. Comemora. A torcida rombo-negra no Paraná em todo o Brasil. É campeão Atlético Paranaense. É campeão do estado do Paraná. É o primeiro título do seu centenário. Faz a festa na ação rombo-negra. Parabéns jogadores do Atlético Paranaense. Parabéns diretoria do furacão. Parabéns torcida rombo-negra no Paraná em todo o Brasil. O Atlético Paranaense é sim campeão Paranaense de dois mil e vinte e quatro. O coração Atlético Paranaense estará sempre caldado. Para os ritmos do presente e as glórias do passado. É campeão Paranaense o Atlético Paranaense fazendo a festa na arena. Nos quatro cantos da capital do estado do Paraná. Num Paraná inteiro. Onde estiver um torcedor atlanticano ouvindo o futebol Transamérica. Receba o nosso abraço. Os nossos parabéns. Comemore. Faça a festa. Tome uma gelada. Sorria. Pode até chorar de emoção. Você é campeão Paranaense na temporada. Reportagem Transamérica no gramado. De Lázaro e Jair do Júnior. Eu vou começar pelo detalhe do gol. Tinha falado que o Mastriani estava ansioso na área para fazer o dele. Agora quando recebeu um baita passe do Fernandinho. Mais um que ele deu nesse campeonato. E nos quase dois anos desde que ele voltou ao Atlético. Alex Santana no fundo. Agora não foi faminha. Tocou para o meio. Para o Mastriani empurrar para o gol. Para decretar a festa atleticana. Três a zero hoje. Quatro a zero no agregado. E tirar do peito da garganta da torcida rimpro negra. O grito de Bi. Campeão Paranaense. Segundo título consecutivo. Com só uma derrota em dois anos do campeonato estadual. Cinco títulos do Paranaense. Nos últimos sete anos. Uma era de domínio do furacão. Uma era de taças. E agora a taça número vinte e oito da história centenária do Atlético. É a primeira do ano do centenário. Furacão. Bi campeão paranaense. Seu Cuca. Seu Cuca. Chegou a assumir o time que era dirigido por um inventor que fazia só loucurada. Arrumou o time do Atlético. Bocumaba. Armou a estratégia de jogo em Maringá. E ganhou do Maringá. Hoje botou o time mais ofensivo. Mais leve. E ganhou do Maringá de três a zero. Seu Cuca. Também tem que ser reverenciado neste momento. Porque fez um trabalho extraordinário. De um time que cada um não sabia o que ia fazer em campo. Ele arrumou. E o Atlético jogando muito. Seis jogos. Seis vitórias. É bi campeão paranaense. Parabéns Cuca. Depois de ter sido pressionado. E mostrando que ele é uma extraordinária pessoa. É também um extraordinário treinador de futebol. E vamos ter aqui dentro, mesmo com o teto retrato fechado, um show de fogos de artifício. Seis tampidos. Mas vai ser um grande show. Por acaso, eu encontrei com o dono da empresa, fogos, pipas, fantasia. E ele me contou. Isso que está sendo armado no centro do Gramado. Do outro lado, Jairo Silva Júnior. Pois é, Edilson. De novo, o Maringá fica no quase, né? De novo, fica no vice. Um time jovem, apenas 13 anos. É mais um, Maringá, né? Na cidade de Maringá. E esse acabou ganhando o apreço da população de Maringá. É o time de maior torcida hoje na cidade. Chegou em 2014, foi vice para o Londrina. Chegou em 22, foi vice para o Coritiba. E hoje, 24, vice para o Atlético. Mas é um time que está chegando. Em 10 anos, são três sinais de campeonatos estaduais. Três vice-campeonatos. Mas o Maringá fez uma grande campanha, eliminando, inclusive, o Coritiba na semifinal. Mas, de novo, ficou no quase para o Maringá, Edilson. Obrigado, Jairo Silva Júnior. Obrigado também, Robson Delassari. Telhas Itapumes com durabilidade, Onduline. E siga nas redes sociais, Onduline, para ficar por perto de todas as novidades. Futebol é bom de torcer, é bom de emocionar na multiloja. É bom de ser feliz, é bom de economizar multiloja. É bom de comprar. Chegaram os novos itens ali, esgoto, série reforçada da crona. Vai de crona, que você já sabe crona. É show. Festa montada, preparada da Arena da Baixada. Oi, Edilson. Sim. Chama atenção que Mário Celso Petralha está ali na porta dos vestiários. Está no gramado, bem em frente ali à saída dos vestiários da Arena da Baixada. Vários jogadores do Atlético já passaram por ali para abraçar o presidente. Me chamou atenção especialmente o Pablo, que recebeu um abraço apertado do manda-chuva atleticano. Com toda certeza pelo espetáculo que foi essa finaleira do Pablo, pai dele, seu Cícero. Me parece que é esse o nome dele. Está lá na região de Londrina, feliz da vida com o desempenho do seu filho. Receba o nosso abraço, o nosso carinho também, desde aqui a cidade de Curitiba. Final de jogo, decisão, campeonato encerrado, título merecido, entregue ali para a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético, 28 vezes campeão do Estado do Paraná, bicampeão, 23 e 24, apenas uma derrota, como disseram ali o Robson de Lazari. Merecido o título, em boas mãos está ficando o título de campeão paranaense, que não pare por aí. Tem Copa Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo isso pela frente ainda nessa temporada. Futebol Transamérica dá um tempinho. Vitória do Atlético, título conquistado, mas a gente vai continuar aqui para a festa, para a comemoração do título do Atlético Paranaense. A partir de agora, teremos na sequência a festa do Atlético Paranaense, o bam-bam-bam, o bum-bum-bum, o pintaco da galera hoje feliz da vida, o torcedor atlanticano, as entrevistas coletivas e muitas coisas ainda no debate bola Transamérica, que começa agora no comando do Rafael Porto. Você ouviu a transmissão diferenciada no futebol. Uma jogada. A Demicom, há 30 anos especialista em consórcio. Team Ultrafibra, contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano. Crona, tubos e conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. A transmissão diferenciada no futebol. Transamérica Esportes. Transamérica Seu Chevrolet em São José Seu Chevrolet em São José É valer sul Tem novo e semi novo, aqui a gente faz bem feito Quem comprou, compra de novo, faz venda de respeito Seu Chevrolet em São José É valer sul Vale sul Chevrolet, há 10 anos movendo sonhos. Avenida das Torres 1680, em São José dos Pinhais. Semana passada eu encontrei o Marcelo e ele me perguntou Tadeu, dá pra investir com o consórcio ADMICOM? Eu respondi Lógico que dá Mas Tadeu, eu pensei que consórcio fosse crédito pra comprar carro, casa e tal Dá pra isso também, Marcelo Lógico que dá Consórcio ADMICOM Dá pra ser crédito Dá pra ser investimento Lógico que dá Porque é especialista em consórcio Fale com a gente Atenção, atenção O frio está chegando e temos uma novidade para você A Enerbras, uma marca paranaense de peso que é sinônimo de qualidade Produz chuveiros que não te deixam na mão Isso mesmo, quem conhece fala bem Os produtos Enerbras são conhecidos pela sua durabilidade e eficiência E olha que não estamos falando só de chuveiros não Temos a linha de tomadas, canaletas, fitas isolantes, extensões e muito mais Enerbras Visite o nosso site e conheça a linha completa de produtos www.enerbras.com.br Dor de ouvido, garganta inflamada, nariz entupido Não perca tempo Procure um centro médico especializado O Torrinos Curitiba O Torrinos Curitiba Roberto Barroso, treze oitenta e um Mercês Descubra como conquistar seu melhor sorriso de forma simples e prática Conheça a Neodente, a marca de implantes dentários Mais utilizada pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br Construir ou reformar Se liga no que eu vou te contar Água fria ou água quente Vem na minha Olha a crona, olha a crona Escoto ou elétrica é a boa na sua obra Olha a crona, olha a crona Acessórios hidráulicos embarcam nessa onda Olha a crona, olha a crona Confiança, qualidade e segurança A crona é show Olha a crona Não perca a chance de sentir ultra fibra com essa oferta incrível É isso aí, Mion Por apenas noventa e oito e cinquenta Você contrata trezentos mega e leva quinhentos mega por um ano Muito mais velocidade por apenas noventa e oito e cinquenta por mês Aproveite essa oferta incrível e renove a internet da sua casa Ligue agora zero oitocentos oito oito zero quarenta e um quarenta e um Acesse tim.com.br barra tim ultrafibra ou vá a uma loja tim Telhas e tapumes com a durabilidade, a resistência e qualidade que a sua obra precisa Você encontra na Onduline A Onduline é líder mundial em telhados leves de referência no setor Com um elevado padrão de qualidade e sustentabilidade reconhecido e certificado internacionalmente Quando você escolhe os produtos Onduline Você escolhe economia, segurança, durabilidade e claro, muita praticidade na instalação A única telha com até quinze anos de garantia Confira toda a linha de produtos disponível em Onduline.com.br E siga as redes sociais da Onduline para ficar por dentro de todas as novidades Instagram, arroba Onduline O jogo continua com o debate bola Transamérica Uma jogada Neobente, odontologia estética e implantes dentários inovadores Encontre seu dentista em neobente.com.br Tim Ultrafibra, contrate trezentos mega e leve quinhentos mega por um ano A Demicom, há trinta anos especialista em consórcio De bate bola Transamérica Tá no ar o debate bola Transamérica Depois da vitória do Atlético pra cima do Maringá na Liga Arena 3 a 0 o furacão O rubro negro é o campeão paranaense de 2024 Faça sua festa, torcedor rubro negro O furacão levou mais uma Fala aí, Delazari É, enquanto os jogadores do Maringá passam num corredor ali agora de feito Para os jogadores do Atlético para receber a medalha de prata Estou aqui com a Ana Zimmermann Que vai sentir com certeza, junto com o Lucas Com o João e com o Pedro Uma emoção muito forte Por tudo que o Gil representou Para a nossa comunicação Para o nosso esporte Está bem preparada psicologicamente, Ana? Nossa, hoje foi uma das maiores emoções da vida Porque a gente acompanhou sempre, a vida toda ele Aliás, tenho certeza que ele está aqui, né? Porque ele sempre teve em final de campeonato paranaense Sempre ajudou a montar tudo, a cuidar de tudo A transmitir e deve estar vendo a gente Desde o começo da tarde que a gente chegou aqui Estamos muito emocionados com tudo isso E onde a gente está conversando aqui Bem na beira do campo, perto do banco Onde ele ficava, geralmente, ali perto do técnico Como é que foi conviver com ele em toda essa vida profissional? Vocês se conheceram também por causa do trabalho E tiveram, com certeza, momentos espetaculares juntos Pessoalmente e profissionalmente É, agora eu estou desse lado aqui O que é uma posição um pouco estranha Porque eu sempre estive aí com vocês também fazendo futebol E com ele é uma emoção indescritível É até difícil falar Desculpa até que estou emocionada de verdade Porque sabendo tudo que ele fez Cada jogo, às vezes uma terça-feira de frio Aquela coisa que saía Ou então, tem que almoçar mais cedo Porque eu tenho que ir para o estádio Ah, vamos ter que voltar de viagem mais cedo Porque tem que pôr a transmissão no ar Então, cada uma dessas datas Onde ele teve que se dedicar ao futebol Deixou esse legado que a gente vê hoje Muito obrigado a Ana Zimmermann Esposa do Gil Rocha Homenageado com o nome do troféu do Paranaense Que daqui a pouco vai ser entregue pela família do Gil Para o capitão do furacão Tiago Heleno Portinho Valeu, De Lázaro E ouvindo aí a Ana Zimmermann Esposa do Gil Rocha O nome dele está também no troféu do vice-campeão Do Maringá Que vai ser erguido daqui a pouquinho O pessoal do Maringá está ali no pódio já Para levantar o troféu de prata O troféu de segundo colocado Atlético Campeão Paranaense 2024 E agora no Debate Bola Transamérica Você vai ficar sabendo de tudo sobre a final Vai ouvir as entrevistas Vai descobrir quem foi o bambambam O bumbumbum da decisão Vai ouvir o golaço tratoraço E a análise de Fernando Gomes e Jairo Silva Sobre o último jogo do Campeonato Paranaense 2024 3 para o Atlético 0 para o Maringá O rubro negro é bicampeão paranaense O Debate Bola Transamérica está no ar para a Nel Dente Para sorrir com a vida, Nel Dente A marca de soluções em odontologia estética E implantes dentários inovadores Mais utilizada pelos dentistas no Brasil Encontre seu dentista em neodente.com.br Alô Nel Dente, alô Matias, CEO da Nel Dente Abra aí o seu armário E tire três camisas oficiais do Atlético Para serem sorteadas para os ouvintes da Transamérica Uma para o gol do Pablo Uma para o gol do Fernandinho E uma para o gol do Mastriani É isso mesmo Três camisas oficiais do Atlético Serão sorteadas para os ouvintes da Transamérica Que participarem da promoção Lá no Instagram, hein? Arroba Transamérica Curitiba Para você concorrer a essas camisas do Atlético Uma para cada gol Que o Furacão marcou na final de hoje Futebol é bom de torcer e de emocionar Na multiloja é bom de ser feliz E bom de economizar Multiloja, bom de comprar Juninho, Maringá está lá Levantando ali o troféu de vice-campeão paranaense E nesse momento o Porto sendo aplaudido Pelos torcedores do Atlético aqui na arena E um detalhe O Fernandinho ficou encarando ali o Júlio Rodrigues E meio que dando aquela risadinha debochada ali para o Júlio Rodrigues Que devolveu a encarada E aí deu uma xingada no Fernandinho Mesmo depois do jogo Eles continuam se estranhando E agora os capitães da equipe do Maringá Recebem o troféu de vice-campeão paranaense 2 1024, Rafa Porto Jairo Silva foi uma grande campanha do Maringá O título não veio mais uma vez Mas foi o melhor time do interior disparado Não tem dúvidas Porto Eu até estava aqui, confesso Preocupado que o Maringá não jogasse tudo por água abaixo Tomando uma sapecada Mas o 3x0 foi o íon natural Porque o terceiro gol saiu já com 47 minutos Quando o jogo já estava decidido Mas até 2x0 o Maringá ainda estava na disputa Era um time aceso, vivo, brigando Então isso tudo valoriza muito Não só a atuação do Maringá Mas principalmente a conquista do Atlético O Atlético não ganha um título Contra um time qualquer E eu não queria que fosse goleado exatamente para isso Eu não queria achar que foi tudo decidido Como o Atlético quisesse O Atlético teve que jogar Teve que jogar lá, teve que jogar aqui hoje Então eu vejo assim O Maringá fez uma bela campanha Valorizou muito essa conquista do Atlético Paranaense Eu acho que o Maringá está de parabéns A torcida deve estar muito orgulhosa Foi uma campanha em uma competição Que me parece nos últimos anos Se eu estiver equivocado Mas foi a mais disputada Sob o ponto de vista técnico Então o Maringá realmente está de parabéns Uma hora vai chegar a vez De novo é vice-campeão Está lá, está brigando todo ano Então de repente, quem sabe aí Uma próxima temporada Fazendo esse mesmo tipo de trabalho E o Maringá possa aí Que ele já sabe chegar a conquista No campeonato estadual De Lazari, o Bento está recebendo O prêmio de melhor goleiro do campeonato Apenas sete gols sofridos O Atlético no campeonato Seis pelo Bento Um pelo Léo Link Disparada a melhor defesa da competição E muito importante, é claro Para o título Detalhe é que junto com o Bento O presidente Mário Sals Petralha Já se antecipou ali Os demais jogadores E já recebeu a medalha De campeão Bicampeão paranaense Em 2024 Agora são os jogadores do Atlético Que vão subindo ali no palco Montado pela Federação Paranaense de Futebol Recebendo as medalhas De campeão paranaense O troféu Gil Rocha está por ali E daqui a pouquinho vai ser erguido Pelo capitão Thiago Heleno Fernando É, e o Petralha ficou bem ali na frente De onde os jogadores estão recebendo Mas um detalhe me chamou a atenção O fair play dos jogadores do Maringá Ficaram ao redor de onde passam Os jogadores do Atlético E aplaudem a cada movimento Dos jogadores atleticanos Aplaudem os maringaenses Aplaudem Cumprimentando todos os jogadores O único que não aplaude E que fica Para trás ali É o cara que não tinha entendido O tal do Júlio Rodrigues Ele ficou mais para trás E não aplaude Mas Imagina a emoção do Maricelos Petralha Esse ano Graças a Deus Não se recuperou fisicamente Está aí Acompanhou a festa Do final de ano Acompanhou a festa Dos cem anos Perdão Do Atlético Acompanha agora O recebimento das medalhas Dos jogadores Está ali do lado dos jogadores Não ficou em cima Do pedestal Para receber Vai acompanhar ali O troféu E todos os jogadores Como a gente viu antes Vieram cumprimentá-lo Na Aqui A frente do túnel O time inteiro Do Atlético Já está no palco Agora vai rolar O Thiago Heleno Ergueiro Troféu E imagino que vai começar Também o show De fogos Indoor Aqui na arena Hein Delas Isso Vai ter muita fumaça Pelo que eu apurei Aqui o pessoal Além das Serpentinas Ali Para cima Da onde os jogadores Vão comemorar em cima Do tablado Ali do palco O título O troféu de bicampeão Paranaense Vai ser entregue Para o general O capitão do furacão Que vai erguer a taça Gil Rocha Thiago Heleno Daqui a pouquinho Aqui no meio do gramado Da liga arena Portinho E a torcida do Atlético Não arreda Pé de liga da arena Está todo mundo preparado Para comemorar O título de campeão Do estádio do Paraná No ano do centenário É agora Está todo mundo por ali Petralha junto Ali ó Petralha junto Com os jogadores A comissão técnica Está por ali O Cuca Recebendo abraços Do Lucas Rocha Nesse momento O presidente Da federação paranaense Está por ali também O Hélio Curifilho Entregando as últimas medalhas E vai rolar agora O grande momento Com Thiago Heleno Erguendo o título De campeão paranaense 2024 E o troféu Gil Rocha Em homenagem Ao grande Gil Morreu no ano passado E foi homenageado Pela federação paranaense De futebol Agora nesse momento O presidente da federação E o filho do Gil O Lucas Rocha Se encaminhando Até a frente Dos jogadores Com o troféu Gil Rocha Que vai ser entregue Nas mãos Do Thiago Heleno Os jogadores do Atlético Já fazendo a festa Já dando aquela Puladinha Em cima do palco Petralha pegou No troféu também Petralha e Thiago Heleno Juntos Erguendo o troféu E começa o show De fumaça Aqui na arena As serpentinas Já explodiram E agora Um fumacê danado Uma fumaça preta E agora também Uma fumaça vermelha Aqui dentro da arena Mesmo com o teto fechado Mas tá rolando Uma festa bonita Aí pra comemorar O título do Atlético Thiago Heleno Agora Toma a frente Dá o troféu Para o Pablo Thiago Heleno Tem o nome gritado Pela torcida Atleticana Thiago Heleno Campeão paranaense Em 2016 Em 2020 23 e 24 4 estaduais Além de 2 Sul-americanas Uma Copa do Brasil Um dos maiores Campeões Da história Centenária Do furacão Agora o troféu Na mão do goleiro Bento E os jogadores Vão partindo Pra volta olímpica Comemorando O bicampeonato Paranaense Com muita festa Na torcida rubro negra Portinho E entrou as famílias Todo mundo lá no meio Já chamo de novo Legal Agora a gente vai ouvir As entrevistas Com o Robson De Lázaro Com o Jairo Júnior Os jogadores Do Atlético Campeões Paranaenses De 2024 Fazendo a festa Com as famílias No gramado Fala Juninho Antes do Robson Estou aqui com o Zé Vitor Que viveu Uma moção diferente Né Zé Time vice-campeão Uma grande campanha Que vocês fizeram O título não veio Mas isso não apaga A campanha do Maringá É fizemos Uma boa campanha Não era o resultado Que nós esperávamos Esperávamos fazer Um jogo melhor Como foi no jogo De ida E no jogo Da fase de grupo Aqui Felizmente não aconteceu Mas acho que o grupo Está de parabéns Saímos daqui como campeões Sabemos do tamanho Do Atlético E acho que o grupo Todo está de parabéns A instituição Maringá Está de parabéns Por ter chegado E é assim É batendo ali na trave Que uma hora vai dar certo Por falar em tamanho Do Atlético Você está preparado Para vestir essa camisa Do Atlético Não sei se você já pode falar Se já está tudo certo Mas hoje deu para ver Que os caras Inclusive pegaram firme Ali na marcação Em cima de você É Estava defendendo As coisas do Maringá Confesso que estou muito ansioso Para concretizar Espero Espero que se resolvem Estou muito ansioso Para vestir essa camisa E realizar o meu sonho Jogar a Série A Trabalhei minha vida inteira Para chegar até aqui Dei o meu melhor Enquanto estava com a camisa Do Maringá E acho que estou preparado Para aprender Aqui com o grupo E espero que essa semana As coisas se concretizem Legal Obrigado Vai Robson Bento falando por aqui Vamos ouvir o goleiro Atleticano Foi um lance muito rápido Tentei decidir da melhor maneira Eu acho que pelo clima da final Acabei decidindo um pouquinho Com mais emoção Mas deu tudo certo Fico feliz em ajudar E sair com a baliza zerada Essa defesa tripla ali É a maior da tua história Aqui no Atlético? A maior não Mas eu acho que Uma das maiores Posso se dizer Fico feliz Eu acho que Pela torcida também Comemorou ali no final Deu tudo certo E bom Agradecer também O apoio deles Nessa final Que foi muito importante Para a gente Tem um sabor especial Esse título Você que vive agora Esse grande momento Grandes defesas Sendo convocado para a seleção Tem um sabor especial? Com certeza Depois da minha passagem Na seleção Conquistar o título Acho que marcar mais A minha história no clube Bom Fico muito feliz Mais essa conquista E vamos trabalhar Para as próximas Aí desse ano Que eu tenho certeza Que a gente pé no chão É muito trabalho E vamos conseguir É só o primeiro É só o primeiro título Do ano do centenário Você vai continuar por aqui Para brigar por mais taças Pelo clube? Com certeza Estou aqui no clube Estou focado Não sei o que vai acontecer Para frente Mas quando estiver aqui Vou dar a minha melhor Para ajudar o Atlético A conseguir as conquistas Muito obrigado Goleiro Bento Menos vazado Do bicampeão Paranaense O Furacão Já já tem muito mais Por aqui É isso Daqui a pouco A gente ouve mais Entrevistas Com o Jair Júnior E com o Robson de Lázari No gramado da Baixada O Atlético é campeão Paranaense 2024 Juninho Deixa eu ver Se eu converso aqui Com o Júlio Júlio Travou uma batalha ali Durante o jogo Com o Thiago Heleno Fernandinho Provoca de lá Provoca de cá Mas Título não veio Mas o Maringá Fez uma grande campanha É a gente ficar grato Pelo campeonato Que a gente fez Independente de Deixarmos várias equipes Para trás E agora é só Seguir em frente Não baixar a cabeça Porque a gente tem Uma série de aí Muito importante E a gente vai brigar Pelo acesso E essas provocações Faz parte? Faz parte Os caras já estavam Com o jogo ganho Então Tentei ali Tentar desequilibrar ele Ali é uma confusãozinha Normal De jogo É normal Valeu Júlio Rodrigues Sincero O Júlio Diga Vou chegar Agora Por aqui Ver se eu consigo Falar com o Fernandinho Ele está Tirando algumas fotos Aqui Com Familiares dele Aproveitando o momento Dá para ter um papinho Aqui Fernandinho Um abraço para você Aqui parabéns Pela taça Mais uma medalha No peito aqui Desde a sua Volta ao Atlético Em dois anos De Paranaense Uma derrota Hoje o clube Tem um domínio total Aqui no estado É verdade Eu acho que Nesses dois anos Essas duas competições Acho que o time Foi bem sólido A gente conseguiu Impor o nosso ritmo De jogo A gente conseguiu Provar que o Atlético É o principal Time do estado E eu acho que A gente mereceu Muito esse título Desde o início Uma proposta nova Um treinador novo Mesmo assim A gente Foi treinando Durante a competição Enquanto chegou agora No final O time estava bem Acredito que A gente Criou uma boa Expectativa Pro restante Da temporada Um ponto ali Chave Foi a chegada Do Cuca A diretoria Resolveu Fazer uma mudança Numa escolha Que tinha feito No início do ano E de lá pra cá Contando o jogo Da Sul-Americana Seis jogos Seis vitórias Com o Cuca Você vê o time Realmente bem mais Consolidado Eu acho que As peças Que nós temos São boas peças A conversa Que eu tive No final do ano Passado Com a diretoria Foi muito Visando isso A montagem A montagem Do plantel Passaria muito E pela qualidade Dos atletas Que nós tínhamos Em mãos Então Obviamente Que com a chegada Do Osório Esse ano Algumas coisas Novas Que foram implementadas Alguns jogadores Não conseguiram Entender ao pé Da letra Aquilo que ele Passou pra nós E aí depois Na mudança Com a chegada Do Cuca Obviamente Que o treinador Brasileiro Pode ter uma Sintonia maior Um entendimento maior Em relação aos atletas Mas eu acho Que acima de tudo Eu acho que as peças Que nós temos Nesse plantel São peças capazes De jogar bem De conquistar vitórias E conquistar o título Do Paraná Como a gente viu Então a expectativa É a gente Continuar jogando bem Continuar ganhando jogos E tentar ir o mais longe Possível Nas competições Que nós temos Ao restante do ano Muito obrigado Ao Fernandinho Um dos líderes Do elenco Do Atlético Falando Dessa conquista Por aqui Vou tentar Emendar Com Agostinho Canóbio Está num papo Aqui com amigos Familiares É a sua segunda medalha No peito Aqui com o Atlético Desde a tua chegada Em 2022 Para você Esse título Sendo um titular Absoluto Da equipe Hoje Tem qual Representatividade Canóbio Bom Como eu falei Hoje É muito orgulhoso Que a gente Está trabalhando Porque É conseguir Outro título Aqui no Atlético É um campeão É algo que Não ocorre Todos os dias Assim que Continua trabalhando Porque a gente Quero conseguir Comemorar ainda mais Este 2024 Assim que Continua trabalhando Melhorando Que Quero que Sempre Estou tratando Tentando Estou perto De fazer o gol Assim que Continua Não desistir Porque É uma palavra Muito Grande Para mim Para minha família Mesmo que Muita gente Critique ali As tuas finalizações Teve um chute Lá em Maringá Que o goleiro pegou Aqui Hoje também É isso que Você faz mesmo Não desiste Vai para a próxima Não Se critica Porque sabe Que Todo mundo Sabe Que eu Consigo Fazer Assim que Eu vou tentar Todo dia Estou Treinando Finalização Todo dia Estou Entrenando A minha mente Continua Por esse Por esse Camino Porque É assim A vida é assim Para mim O futebol É minha vida Assim que A vida Marca Em qualquer aspecto Seja Atlético Tipo Deportivo Seja Estudiando Nunca desistir Assim que Essa É minha Minha palavra Representativa Junto com Com resiliência Aqui Tá certo Muito obrigado Agustin Canobi Falando por aqui Opa Deixa eu ver Se eu consigo Chegar aqui No Morelli Morelli Atençãozinha Aqui por gentileza Outro Destaque Da equipe Do Maringá Durante o campeonato O Maringá Em si Foi um grande Destaque Sem dúvida Nenhuma Foi o principal Time do interior O segundo melhor Time do campeonato E essa medalha Que tá aí no seu peito Mostra isso Quer dizer O Maringá Não vence o título Mas tenho certeza Que sai daqui Orgulhoso Né Morelli Cara Primeiramente Agradecer Meu senhor Salvador Jesus Cristo Por essa oportunidade De estar vivendo Tudo isso aqui Nesse grande clube Que eu levo No meu coração Cara O Maringá Vendo uma crescente Cara Se a gente for ver Em três anos A gente chegou Em duas finais E uma semifinal Então A gente sabe Que quando O clube Ele vai crescer Ele vai ser um grande clube Ele começa assim Por esses passos Por mais que a gente Queria ser campeão A gente sempre quer vencer Mas a gente respeita O processo Então O Maringá É um clube novo E a gestão Que tá sendo feita aqui Tanto do João Como todos Estamos de parabéns Porque eu creio Que daqui uns três Cinco anos O Maringá Tá brigando Por grandes campeonatos Série B Série A Se Deus quiser Foi a sua despedida Que nem você falou Tem um carinho muito grande Por o Maringá É a sua despedida Agora vai Pro Curitiba Tem uma série B De campeonato brasileiro Pela frente Como é que tá Como é que tá a sua ansiedade De agora definitivamente Ficar aqui em Curitiba E vestir a camisa do Coxa Cara Vai ser um prazer A gente sabe Do tamanho do Curitiba E agora é virar chavinha Virar chavinha Buscar o objetivo principal Do clube Que é o retorno À Série A E chegando lá Vou dar o meu melhor Pra gente conseguir esse objetivo Boa sorte Olha no Curitiba Valeu Esse é o Morelli Robson Porto Jogadores do Atlético Agora vieram aqui Pra frente da torcida Os fanáticos E daqui a pouquinho Vai ter O grito de guerra Da torcida atleticana Junto com os torcedores Do Furacão Por enquanto O pessoal Tá priorizando As fotos E daqui a pouquinho Vai ter essa festa Junto com a torcida Rubro Negra O Pablo Leva a taça Lá pra pertinho Da torcida atleticana Jorge Castilho Técnico do Maringá Tá por aqui Tá encerrando aqui Uma chamada de vida Tá falando com a família E aí Jorge Primeiramente parabéns Grande trabalho né Que você fez A frente desse time do Maringá Maringá não chegou à toa Né Na final Melhor time do interior Segundo melhor time do campeonato Qual o tamanho da sua satisfação Em fazer um trabalho como esse Num time que vem Ano após ano né Biliscando E deu na trave mais uma vez Mas parece que vai consolidando Esse caminho Jorge Sim Trabalho sério Trabalho honesto Diretoria acreditando e confiando no nosso trabalho Na nossa permanência É o quarto campeonato seguido É São duas É uma semifinal E duas finais Sendo uma Mais uma da segunda divisão É uma satisfação Poder estar num palco desse Disputando uma final Duelando contra o Cuca Que é um treinador que eu sempre gostei muito Tem um Muito Pelo que o Cuca já fez lá atrás E ver o Atlético jogando É De igual pra igual Mantendo um ritmo Em momento algum Menosprezou a nossa equipe É Respeitaram Fizeram o placar É uma equipe grande Eu acho que Não pode manchar A campanha que nós fizemos Nesse campeonato E o que a gente vem fazendo Nesse longo dos anos O nosso comentarista Fernando Gomes Antes do jogo Ele disse o seguinte É O futebol brasileiro Precisa olhar melhor Aí pra treinadores Como o Jorge Castilho O que é que você pensa De futuro A sua ideia Continuar aí Pra série D De campeonato brasileiro O que é que você almeja Lá na frente Obrigado pela Pela consideração Também acho que Tem que ser olhado Mas eu Eu acredito muito Que as coisas só acontecem No tempo de Deus Na hora certa Deus vai me abençoar Se Quem sabe Não é Série D Série C Série B Pelo Maringá Se não for pelo Maringá Uma outra Uma outra equipe É Tem uma carreira É Curta Que acabei de começar Na verdade E começando da forma Como tem sido Eu acredito que Em breve Coisas melhores É Vão acontecer A princípio Você fica no Maringá Pra série D É isso? Tenho contrato Fico até a série D A não ser que a diretoria Mude de ideia Só pra fechar Tem vários jogadores Saindo aí O Zé Vitor Tá vindo pra cá Pro Atlético Morelli Curitiba Marcos Início Tá indo pro Juventude Enfim Tem outros jogadores aí Outras possibilidades Também de saídas Torcedor do Maringá De repente Fica meio preocupado Porque o time Tá ajeitadinho Vai ter perdas Como é que você Pretende trabalhar A diretoria Pretende reforçar aí Pra disputar a série D E a gente vai torcer Pra que o Maringá suba Quando se faz Campanha boa A tendência É que saia jogador Como aconteceu ano passado Esse ano não é diferente Nós estamos preparados Estamos atentos ao mercado Estamos esperando agora Essa semana que entra Pra definir as coisas Pra que a gente possa Repor as peças Que irão sair E peças com o mesmo perfil Com a mesma qualidade Pra que a gente possa Dar continuidade no trabalho Foi de bola Parabéns Jorge Obrigado Jorge Castilho Vai Pablo falando por aqui Fez gols decisivos Na reta final Do campeonato paranaense Quarta semi E também na final Vamos acompanhar O Alex é meu amigo Tive a oportunidade De jogar com ele Quando eu era menino Subindo pro profissional É um grande amigo Espero alcançá-lo Acho que os recordes E esses números Estão aí pra ser quebrados Com toda a humildade do mundo Fazendo a história Pouquinho em pouquinho E respeitando todos os jogadores Que passaram pelo clube Eu acho que isso é o principal É saber dar valor A camisa sempre Você nasceu pra jogar aqui Pablo? Cara Eu acredito muito que sim Acho que todo mundo Fala isso Mas a energia que esse estádio Entrega É algo fascinante Então Acho que sim Acho que eu nasci pra jogar na Atlética É gols decisivos Nas quartas Nas quartas Fez gol Já tava ali Mais resolvido Mas decisivo Na semi E nas duas Finais O que que representou Essa arrancada final E do campeonato pra você? É muito importante Não só pra mim Mas pra todo o grupo A gente cresceu muito No começo da temporada Todos os clubes Normalmente Já começam a treinar Lá em Em novembro Você merece Léo Link Passou aqui elogiando O Pablo E começam a treinar Em novembro Em dezembro A gente começou a treinar Acabou a temporada nossa Em dezembro Depois a gente começa a treinar Lí no dia 6 Se eu não me engano Já tendo o jogo 10 dias depois E a gente sabe Que fisicamente A gente sofre um pouco No campeonato estadual E vai ganhando Ritmo Jogo após jogo Mas chega Num determinado momento Que todo mundo já tá Tá bem hoje O time Você vê Não tem ninguém No departamento médico Todo mundo tá saudável Vê o Fernando Voltando Que vai nos ajudar bastante Acho que é um crescimento Não só meu Mas de todo o grupo E tá todo mundo de parabéns Esse ano Vêm mais títulos? Esse é o maior objetivo E sonho nosso Teve clubes que caíram No ano do centenário A gente já conquistou um título E esperamos Conquistar mais Esse é o nosso objetivo Muito obrigado O estadual Pablo Um dos ídolos Conto se fala em Paranaense Atualmente Cara Uma derrota que mudou Totalmente o clima E eu não falo Pela demissão do Osório Que é um profissional Que a gente respeitou O trabalho Por uma circunstância E o outro acabou não dando certo Mas foi uma virada de chave Que fez toda a diferença Pra gente E a derrota é só um detalhe É um aprendizado E hoje a gente se torna Bicampeão De forma consecutiva Estamos muito felizes Porque é o centenário do clube A atmosfera maravilhosa E tô muito feliz Por mais um título Com essa camisa É o ano do centenário A diretoria Tô algumas medidas O ingresso avulso Tá um pouco mais barato A gente teve estádio Quase cheio Nas quartas Na semi E agora Na decisão Você sente assim Esse clima Esse ambiente Esse ano Pra vir muito mais Sim, eu tenho comentado Até nos bastidores Que eu tenho sentido Uma atmosfera Diferente Quando eu falo isso Não deixando de agradecer O que eles sempre fizeram Por nós Mas por ser o ano do centenário O torcedor Tá mais presente Tem nos apoiado De uma forma Mais constante E a gente tá muito feliz Com esse apoio E vamos juntos Que eu tenho certeza Que a gente vai colher Bons frutos No decorrer da temporada Vocês estão todos Com as famílias Agora aqui no campo Tua esposa tá aqui Teu pai tá aqui também Já dá pra dizer Que hoje É todo mundo curitibano? Ah, com certeza Já são cinco anos Já são cinco anos aqui Então a gente já conhece Bem a cidade Já nos adaptamos Gostamos tanto da cidade E o Atlético Nos acolheu E somos muito felizes aqui Muito obrigado Ao Eric Bicampeão Paranaense Com o furacão Seu Flávio Tá aqui, né Seu Flávio Tá meio emocionado Pai do Eric Tem lágrimas aqui Quase rolando No olho do senhor Como é que é ver o filhão Levantando mais uma taça É uma emoção assim Que não dá pra descrever, né É... Cada título Cada vez que a gente Entra aqui na arena Sente essa Esse calor da torcida O carinho que eles têm Pelo meu filho É... Cada... Cada vez que a gente entra Cada título Cada disputa É uma emoção diferente É... Felicidade imensa E... Correr atrás Pra... Pra que esse ano Que venha mais títulos Pro furacão Tá certo Muito obrigado Parabéns pelo filho, seu Flávio Manda um abraço Pra aquele chato Daquele ET lá Meu Deus Ah, pode deixar Tá mandado ET, sua mala Seu Flávio O pai do Eric Mandou um abraço pra você Que xaró Que xaró Pêlica Fala pra ele Que eu vou lá Vou conversar com ele Só eu e ele Peraí Eu vou ter que só devolver O colete aqui Pra Laramota E daqui a pouquinho Eu já vou chamar Pra falar com o Kaique Rocha Em Porto Devolve o colete aí Ô ET O pai do Eric Mandou um abraço Pra você Quer dizer, um abraço não, né Ele falou que você é um mala Porto Já não tá mais comigo O colete Tô aqui com o Kaique Rocha Pô, o único jogador do elenco Que participou Dos 17 jogos Não dava pra sair aqui do campo Sem te entrevistar hoje Kaique Como é que foi essa campanha Pra você É E tendo essa marca, né Com o Thiago Heleno Aí no elenco Com o Gamarra contratado Com o Pedro Henrique Tanto tempo de clube Você é o único jogador Que atua em todas as partidas Muito feliz Muito contente É Buscava essa sequência Que infelizmente eu não tive no ano passado É Passei por um momento difícil Ali na Libertadores Que eu não tive Uma sequência antes Acabei jogando Um pouco sem ritmo Creio que eu mostrei uma imagem Que não era eu E agora com essa sequência Que eu tive Pude pegar confiança E pô Daqui pra frente Espero melhorar cada vez mais Estou muito feliz com isso Você tava jogando Com o Osório Mudou o técnico Continuou Jogando Como é que você Entende essa mudança De treinador Essa moral Que o Cuca Tá te dando também Muito feliz Querendo ou não Tô trabalhando muito Me dedicando muito Sendo 100% atleta 100% profissional E pô Esperamos que durante o ano Eu possa continuar Tendo essa sequência Mas sempre trabalhando muito Que eu sei Que eu tenho grandes companheiros Ao meu lado Então eu tenho que Continuar trabalhando muito Pra continuar tendo essa sequência Tá certo Muito obrigado ao Kaique Rocha Mais um bicampeão paranaense Passando pelo microfone Da Transamérica Cuide do seu coração E marque um gol Para a sua saúde Hospital Constantini Há 25 anos com você Siga as redes sociais Ou ligue 3013 9000 É o Atlético fazendo a festa No gramado da Arena da Baixada Comemorando o título Do campeonato paranaense 2024 A prioridade é dos nossos repórteres Que estão ali no gramado também Se conseguirem ouvir mais alguém É só chamar Enquanto isso A gente começa aqui O nosso ritual Do debate bola Transamérica Vamos abrir Escolhendo o melhor em campo Na final O BAM 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 do jogo Vamos descobrir Quem foi O Mais uma jogada de crack De Neodente Odontologia estética E implantes dentários Inovadores Encontre seu dentista Em neodente.com.br É isso aí Vamos escolher o BAM 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 Do jogo de hoje Da final do campeonato paranaense Atlético 3 Maringá 0 O melhor jogador em campo Recebe um troféu Da Neodente Da Transamérica E uma ducha Enerbras Elite Fernando Gomes Quem foi o melhor Da final Hein Fernandão Olha meu nome De nome O convite Da Transamérica Nesta festa Monumental Que o Atlético Faz no gramado Da Arena Da Liga Arena No estádio Mário Celso Petralha Muito bom ver o Petralha Participando da festa Recebendo o troféu Eu poderia votar No Bento O Bento Pelo que ele fez Ele fez três defesas Em sequência E ainda foi brigar Com o jogador Fora No malandro Ante sequência Aliás O ouvinte O ouvinte Me mandou aqui Uma mensagem É preciso da tua ajuda Tinha que ser Quatro camisas Porque o Bento O que ele fez O Edilson falou Que foi Um golaço Do Bento Certo Mais três gols Então Foram três defesas Monumentais Três Mais três camisas Então não é quatro Não é quatro São três camisas Não são quatro Não é quatro É Deve ser quatro Não são quatro Que loucura Aliás Tudo bem Fernando Aqui é o Fernando Gomes Vai tomar Melhorar Vale ou não vale Liga pro Rogério Aí o idiota Vê se o Rogério Fala com o Matias Lá da Neodete Vê se a gente Dá mais uma camiseta Aí Para As três defesas Do Bento Pode dar Porque daí amanhã Eu seguro a onda Ah que segura Porca Eu vou ligar pro Rogério Não O Rogério não manda nada Liga você É rapaz Idiota Só pra saber Se vale mais uma camiseta Pode sim Já que você já falou no ar Daí fica chato Fernando Então dá Vou aproveitar aqui Tá tirando uma foto aqui O capitão Tiago Heleno Levantou mais uma taça Levantou mais uma taça Pelo Atlético Desde 2016 É O quarto paranaense Que ele conquista Pelo furacão 18-19 Não jogou Porque era o elenco De aspirantes Tá abraçando aqui A família do João Cruz Jogador da base Do furacão É Tiago Quarto Quarta taça De paranaense Que você levanta Vamos falar do título aqui Tiago Quarto título De paranaense Que você levanta Considerando também Duas sul-americanas Desde 2016 No clube É uma trajetória De que maneira Que você classifica Bom Primeiro muito Muito feliz Mais uma oportunidade De poder Estar conquistando Com esse clube Tão especial Um clube Que me ajudou muito Muita gente Não valoriza o estadual Mas Como eu falei Para o rapaziada A minha história Começou a ser construída Aqui no estadual Quando eu cheguei em 2016 Tive a oportunidade A gente acabou Conquistando o título Então isso aí Já começa uma caminhada De vencedor Pelo fato Que tem muitos caras Que chegou esse ano Tem que Uns tem que mostrar muito Outros já vem Já vem Já vem tendo Mais oportunidade Claro que a temporada Ela tem muitos jogos Todo mundo vai ser utilizado Então hoje Muito feliz pela conquista Feliz por Por fazer nosso torcedor Contente Voltar para casa Para os seus familiares Muito feliz Então agora é só aproveitar Ao máximo aí Esse momento Memorar bastante Porque A partir de segunda-feira Já vira a chave E temos Terça-feira Que é um jogo importante também Uma trajetória muito vencedora Pelo Atlético Muitas finais Muitos títulos Hoje deu para ver Um jogo muito sério Que você fez aqui dentro do gramado Como é jogar E como é ganhar Uma final Pelo Atlético A gente sempre vai jogar sério Independente da competição Como eu falei Às vezes Algumas pessoas Não levam tanto a sério Por fato De ser estadual Mas estadual Muda a vida De muita gente Então a gente precisa A gente não tem que escolher jogo Não tem que escolher campeonato A gente precisa treinar dia a dia E ir conquistando dia após dia A gente sabe que é muito difícil A temporada é longa Como eu falei Vai ser todo mundo utilizado Então hoje é Aproveitar o máximo Aqui com os familiares Para na sequência da temporada A gente conseguir conquistar Mais alguma coisa Ô Thiago Claro que O que acontece no campo Fica ali Mas teve bastante Disse me disse Ali Com o Marcos Vinícius Com o Júlio Depois Cabelo descolorido Que entrou Mas Eles aqui dentro Tem que respeitar A patente alta Do general Faz parte Faz parte do espetáculo Ali Às vezes tem a provocação Para dar uma irritada Para mexer um pouco Com o jogo Tem alguns jogadores Que sabem fazer isso aí Bem Então Graças a Deus Hoje a gente conseguiu Minar o time deles O time de Tem que até dar os parabéns Para eles Uma baita campanha Também Jogar contra o Atlético Aqui dentro da nossa casa É muito difícil Então Parabéns para todos nós Até eles mesmo Que não conseguiu E lá também tem o respeito Até porque eu tenho amigos Do lado de lá Então Esse respeito tem que existir Independente da Da equipe que está Independente da corrupção Que está disputando Como falei Hoje eu estou feliz Mais um sonho realizado Espero poder ir até o final Ajudar o Atlético De alguma forma Que o Atlético Merece muito O presidente Estava ali No campo Essa história vai continuar Por mais tempo O contrato acabar No fim desse ano Como falei Não depende só do Thiago Uma coisa que depende De mim É o dia a dia De trabalho É ajudar É ajudar a rapaziada Que está chegando É ajudar os moleques Que estão subindo da base É tentar fazer o melhor O melhor possível Independente da competição Como eu falei Tem gente para poder cuidar disso aí Quando você trabalha sério Faz seu dever Eu acho que Acho que não Tenho certeza Que Deus nos abençoe Na frente lá E Deus tem um cantinho Muito especial Para mim Independente da Da situação Se for aqui Ou se não for Eu vou Vou seguir Com muita gratidão Pelo clube Enfim Mas todo mundo sabe Que minha vontade É permanecer aqui E poder ganhar Mais alguma coisa Que o clube merece Tá certo Thiago Heleno General Capitão do furacão Levantou Mais uma taça Fernando Você estava votando No Bambambam E eu acho que O general Vai aparecer aí Na sua lista Do poderia votar Eu poderia votar No Bento Até pelo que ele fez Pelas três defesas Que ele fez Poderia votar No Pablo Tá aqui na minha lista Como um dos destaques Pelo fato de ter feito Um gol Há 27 minutos Numa bola Que o Christian Teve muita competência Em devolver Para ele arrebatar E a bola desviou Eu poderia Votar Também Na eficiência Do Cuca Como treinador Que treinador Que mudou o esquema De jogo lá em Maringá E parou com essa Acabou com nada E parou com essa Loucurada Que tinha aí Com essa Palhaçada Que fazia Loucurada Fazia O Dório Arrumou o time Poderia votar Do Cuca Mata dois Cala a boca Imbecil Botar Do Thiago Heleno Seu Thiago Heleno Não deixou O Bruno Lopes jogar Não perdeu Uma bola Por cima Nem por baixo Na hora Na hora Eu lembro Que No momento Eu abri O telefone De seu Thiago Heleno General Thiago Heleno Para mim É o Bambam Porto Eu sabia Eu sabia que o General ia aparecer Nessa lista Um voto para o Thiago Heleno Como o Bambam Jairo Silva Para você Jairão Quem foi o melhor do jogo Porto O Thiago Heleno Apesar de ter encontrado No ataque Do Maringá É Uma exigência Abaixo daquilo Que a gente esperava É Mas claro Foi brilhante Pela disposição Pela imposição Pela liderança Que exerce A frente do time Então o Thiago Heleno É um caso a parte O Christian Por duas assistências O pênalti sofrido Que o Fernandinho Transformou no 2 a 0 E ali O Atlético Definiu o jogo E o Pablo Que no agregado Foi decisivo Justa A manifestação Da torcida do Atlético Reconhecendo no Pablo A importância dele Para o time Pablo Nas semifinais Fez o gol da vitória Sobre o Operário Em Ponta Grossa Num jogo dificílimo Que o Operário Mandou no primeiro tempo E deixou o Atlético Em vantagem Para o jogo de volta Na Arena da Baixada Em Maringá O time estava encontrando Muita dificuldade Num jogo brigado Num jogo Que teve que abrir mão Da melhor condição técnica Para poder Chegar Trazer a Curitiba Um resultado Que não fosse O de derrota E aí O que aconteceu Pablo Fez o gol da vitória E trouxe a vantagem Para o Atlético Paranaense Então sem dúvida Nenhuma Meu voto É do filho do Cícero Pablo O Bambambam Dos dois jogos No agregado Foi ele que levou O título De campeão Ao Atlético Paranaense Edilson de Souza Durante o jogo Você já deu uma pista Ali Edilson Quem foi o Bambambam Para você Olha antes de voltar Deixa eu te mandar um abraço Um beijo Para os meus primos Lá em Telema Com Borba Estavam lá Com a TV Fechadinha Aqui na Transamérica Alô Chico Um abraço para você Um beijo para a Sueli Um beijo para o Vitor Para a Robiane também Acompanharam todo o nosso trabalho Muito obrigado Pela carona Faltou aí A gente dar uma passada Em Telema Para tomar uma geladinha também Chicão Grande abraço para você E toda a turma aí Vai lá beber agora Vai beber Ah com certeza né cara Vai lá beber Porque daqui a pouco Vamos nós Porque é o seguinte né Depois de beber Amanhã é domingo né Amanhã não podemos Amanhã é dia De ficar em coma É mas amanhã não podemos Reunir a turma e Vamos beber Vamos beber E depois Depois vamos dormir né E depois acorda Ó o Rogério liberou Eu vou Ah então tá Mais uma só hein Rogério liberou só uma hein Só uma? Só uma aí Mas uma lenda Dos três né É Então são quatro camisas Então são quatro São quatro camisas São quatro camisas Olha o negócio é o seguinte Ó o Cristian fez um belo jogo Como eu disse o Jairo Participou Ativamente dos gols Do Atlético Paranaense O Thiago Eliano Foi um gigante Ali na zaga do Atlético Com ele não tem brincadeira O Bento foi destaque Porque quando ele foi Rogério Afonso Porque ele tem que ficar Suprindo as coisas Que o Fernando Fala no ar E não são combinadas Então o Rogério Foi lá e falou Cara eu compro Uma camisa Vai ter a camisa né É eu compro E porque É isso aí E eu também volto em mim Porque eu acertei O acréscimo lá Aquela hora Então vão ser quatro camisas Uma pra cada gol E uma pra aquele lance Do Bento Que ele fez três defesas De uma vez só É isso aí E uma camisa Do meu acerto Do tempo de jogo Então são cinco Então são cinco Não, não inventa Não, não inventa Deu tudo do meu bolso São quatro Deu tudo do meu bolso São quatro São quatro camisas oficiais Eu compro Eu vou lá na Arena Store Cara vamos botar Tá então são cinco Vamos fazer ele pagar Não, não Então são quatro São quatro Três votos pra ele Pablo tá eleito Aqui na Transamérica O Bambambam do jogo Pablo vai levar pra casa O troféu Nel Dente Transamérica E uma ducha Enerbras Elite Ele foi escolhido Melhor em campo O Bambambam Da partida de hoje Daqui a pouquinho Tem pitaco da galera Quero ouvir o ouvinte Da Transamérica Comemorando com a gente O título do Campeonato Paranaense Manda seu áudio Aí pro nosso WhatsApp 99566 1003 Daqui a pouquinho Tem pitaco da galera De Lazari Antes aí do Bumbumbum Tô aqui com o Mastriani Chegou nessa temporada Pra disputar essa posição O Pablo também Tá fazendo gols importantes Como é que você vê Esse momento Essa disputa Considerando também Que tem bastante jogo pela frente Disputa normal Disputa clássica Disputa linda Também pode Não ser disputa Pode jogar a gente Junta Mas Muito feliz De estar aqui De compartilhar Com ele Com todo o grupo Consegui a primeira Minha primeira taça Aqui No Paranaense Desejando que seja O início De muitas conquistas Mas a disputa Tá muito bem Tem muita coisa pela frente E a gente Tá se entendendo bem Tá fazendo bem Os dois Então Estamos muito contentes Claro que ali no finalzinho Do jogo O título já tava definido Mas eu percebi Que na primeira O Alex Santana Chutou por cima Na segunda O Hugo Moura Chutou desviado Eu vi que você ficou louco Da vida ali dentro da área Mas na terceira Eles te deixaram Do jeito que você gosta É claro que A gente gosta do gol Quer fazer gol E aí quando Quando não tem oportunidade Aí fica um mais Mais irritado Que quando tem Mas graças a Deus O gol vem A jogada vem no finalzinho Com a boa assistência Do Alex Que já falamos juntos E a gente conseguiu A taça que Que tanto desejava E esse ano Promete muito Ainda mais Com o pouco tempo Que você está aqui O que você está sentindo Até de perspectiva Para as principais Competições da temporada A perspectiva é grande Eu não gosto De falar É, vai ganhar aqui Vai ganhar lá A gente tem que ir Passo a passo Jogo a jogo Hoje é Desfrutar Do Paranaense E amanhã Já muda A chave Para ligar Na sul-americana Muito obrigado Mastriani Mais um bicampeão Falando com a gente Portinho Telhas e tapumes Com durabilidade Resistência E qualidade Onduline.com.br Siga as redes sociais Da Onduline Para ficar por dentro De todas as novidades Bora escolher o pior Em campo na final O Bum 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 Agora na Transamérica Quem será o Bum 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 Nós digam agora Jairo Silva Quem foi o pior Em campo Na decisão Do Paranaense O Bum 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 Jairão Vou apresentar aqui Dois candidatos Porto O Kaique Lateral esquerdo Não foi o mesmo Dos jogos anteriores É bom jogador Mas hoje Não marcou Não apoiou Não apoiou o ataque Em nenhum momento E sofreu muito Para jogar na lateral esquerda Mas o Bum 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 Não posso Fugir Do Bruno Lopes Em Maringá Ele foi muito mal Votei nele lá Como Bum 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 E hoje Foi o pior do jogo Vou Vai ser bi Do Bum 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 Pelo menos Na minha opinião Bruno Lopes Bum 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 Do jogo Fernando Gomes Quem foi o pior Em campo na final Fernando Bum 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 Alguns jogadores Do Maringá Tiveram Atuações destacadas Como Zé Vítor Morelli Rodrigo Eu até não falei isso Na hora do Bum 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 Porque o Maringá Teve um momento Que estava muito bem No jogo Adiantado Marcando E fazendo Belas jogadas De aproximação Coisa que a gente Percebia que era Uma coisa ensaiada Mas o Eu acho que o Bruno Lopes Não jogou Porque foi colocado No bolso Ele é bom jogador Eu vi ele fazer Grandes partidas Só que claro O Thiago Eliano Não marcou só o Bruno Lopes Por isso que eu botei nele Marcou vários O jogador Não era só o Bruno Lopes Que ele tinha que conter Mas o Bruno Lopes Não jogou Absolutamente nada Para mim Ele é o Bum 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 Edilson de Souza Quem foi o Bum 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 da final Edilson Antes de voltar No Bum 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 Eu quero valorizar demais O trabalho feito pelo time do Maringá Do Jorge Castilho Ele conseguiu revelar bons valores Não é dessa temporada apenas Mas a temporada passada também E ele conseguiu Com os jogadores Praticamente desconhecidos Aqui da capital do estado Montar um time Com qualidade É um time que Jogar Ficou no bolso Como disse o Jairo Silva Júnior No bolso Esquerdo Do Thiago Eliano O Kaique também Teve bastante abaixo Mas o Bruno Pegou duas vezes na bola Bruno Lopes É o Bum 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 Pra você Robson de Lazari Quem foi o pior em campo Hoje na final do campeonato Bum 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 Júlio Rodrigues Muito mala Jairo Júnior Bum 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 Juninho Esse Delinha O ponto No Atlético Eu achei que o Canob Fez um jogo bem abaixo Mas é Não dá O Bruno Lopes Foi muito mal Foi muito mal Apagadíssimo Primeiro tempo O Edilson não falou o nome dele No segundo tempo Acho que falou uma vez Então eu vou Votar no Bruno Lopes E é por isso Até que eu não Escolhi o Thiago Eliano Como o O Bum 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 Porque o Bruno Lopes Facilitou muito A vida do general Bruno Lopes Bum 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 E pra você Quem foi o pior do jogo? Acho que a piada Do Juninho Lá do bolso Que ele fez lá Aquela hora Do bolso Se o calção tinha bolso Não foi uma piada Não foi Acho que foi Vai te catar também Cara Foi muito ruim Porto Muito ruim Quatro votos Votos pra ele Bruno Lopes Uma jogada Tratoraço e mercado de correias Peças para tratores de todas as marcas E correias para todas as aplicações Fernando Gomes E Jairo Silva Teve um gol do Pablo Teve um do Fernandinho E no finalzinho O Mastriani marcou Qual foi o mais bonito Qual foi o golaço Tratoraço Bom O segundo gol do Fernandinho Foi de pênalti Pênalti indiscutível Cometido pelo goleiro Do Christian Uma belíssima jogada De ataque do Atlético Que teve mais chances E fez mais gols O Mastriani Compreitou Uma jogada Do Alex Santana Numa bola Enfiada pelo Eric E sem dúvida nenhuma Foi muito eficiente Na conclusão Mas eu achei Jairo Que o gol mais bonito É o gol do Pablo Porque Ele Há uma atrapalhação total Da defesa do Maringá E ele ganha Toca pro Christian O Christian devolve Pra ele ele bate A bola desvia É verdade Mata o goleiro Mas foi um belo gol O que que você acha Jairo? Eu acho que você está coberto De razão E esse também é o meu voto Até porque Naquele momento O jogo estava complicado O Atlético A partir desse gol do Pablo Ele alivia a barra Ele passa a partir daí Até o controle do jogo O gol Foi Fez mal pro Maringá Mas o que o Atlético Tem de culpa? Nenhuma Ele construiu a jogada Numa tabela É Feita com o Christian O Christian fazendo papel de pivô Dá as costas pra zaga Rola na medida O Pablo vem e enche o pé A bola desvia Paciência Mas a finalização Iria no gol Só que iria no canto Que o goleiro foi E ela desviou E foi no outro canto Pablo Aos 27 minutos Uma tabela com o Christian Da entrada da área Fazia assim O golaço Tratoraço Narrado pelo cara Da Transamérica E vem de novo o furacão Pablo tabelou Com o Christian Devolce Devolveu A bola Agida pro gol Desviou Entrou Torcedor Solta um grito Gol 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 É do Atlético O Atlético é do Atlético, é do Atlético, Pablo, de fora da área, é rico chute, a bola desvia no meio do caminho, pega no contrapé do Jameson, ele se esforça demais, se estica todo, dá um tapa na bola, mas não evita que a bola entra, ela entra, tá lá dentro do gol. Jogaram os 27 minutos ao primeiro tempo, uma jogada estranha, arrisca o chute, totalmente desajeitado, Pablo, a bola ia numa direção, de repente o goleiro estava posicionado para fazer a defesa, a bola passa, bate em alguém, desloca a bola, o goleiro tem que voltar, ele volta, ainda consegue tocar na bola, mas não é suficiente para não deixar a bola entrar. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias, peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações. Peças para tratores e correias para todas as aplicações, ligue para Tratoraço, 3333-2525. Você ouviu aí a narração do Edilson de Souza, para o gol do Pablo, o bambambam do jogo de hoje, que vai levar para casa uma ducha da Enerbras. Após um dia intenso, tudo que você mais quer é tomar aquele banho relaxante. Com chuveiros e duchas, Enerbras, você tem sinônimo de conforto e qualidade com produtos que não te deixam na mão. Enerbras, você encontra nas melhores. Acesse enerbras.com.br. Edilson de Souza, valeu Edilson. Parabéns por mais uma decisão narrada aí na sua carreira. 16, 17, 17, é, narrou demais, ficou até sem voz no finalzinho, ficou não? É uma gritaria desgraçada, uma loucurada também, né? Uma loucurada. Uma loucurada aí. Portinho, muito obrigado pelo carinho, um abraço a todos que ouviram futebol aqui na Transamérica. Como o tempo passa, né, como a gente vai envelhecendo, a gente nem toma conta disso. Já é o meu 23º Campeonato Paranaense, que eu faço cobertura aqui na Transamérica, na maior parte, na Rádio Cidade também, depois lá na Rádio 98, mas já são 23 competições que eu estou aqui na cidade de Curitiba. Construí basicamente a metade da minha vida profissional, da minha vida toda e por extensão a minha vida profissional, narrando futebol aqui na cidade de Curitiba. O tempo passa. Só tenho que agradecer a todos que curtem o meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que estão aí nos incentivando todas as temporadas e a gente consegue chegar e mais um Campeonato Paranaense com saúde, podendo transmitir futebol, levar emoção para quem gosta de ouvir futebol aqui no rádio. Muito obrigado a todos. O Campeonato Paranaense está finalizado, mas terça-feira já tem Copa Sul-Americana, final de semana já tem Campeonato Brasileiro, futebol não para, é assim que tem que ser e a gente só pede a Deus que nos dê saúde. Então eu agradeço de coração a todos vocês que ouviram o futebol na Transamérica aqui no Campeonato Paranaense, convido a vocês que possam continuar prestigiando o trabalho da Transamérica, porque vem aí já o Campeonato Brasileiro. Uma ótima noite de sábado, um bom final de semana e pode chegar em casa, torcedor. Você que é campeão paranaense, você que é torcedor do Atlético, pode abrir uma bem gelada e amanhã, domingo, você pode fazer uma... Boa culpada! Exatamente. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Fato, Fato, Fato. Valeu, Edilson. Vale Sul, o maior grupo Chevrolet do Brasil, em São José dos Pinhais. Jairo Júnior, acabou o campeonato pro Maringá, agora é esperar a Série D do Brasileiro, né, Juninho? Exatamente, né, Porto? Agora o Maringá vai esperar a Série D do Brasileirão, a princípio, ali na semana de 27, 28, né, de abril, ou no sábado ou no domingo, vai enfrentar a equipe do Santo André. A estreia no Dogão é dentro de casa, é no Willi Davids. Então, a CBF ainda vai confirmar a data exata, mas 27 ou 28 de abril, Maringá e Santo André é a largada do time Maringaense na Série D do Campeonato Brasileiro. Na trave de novo, três decisões em dez anos, três vice-campeonatos, mas o Maringá tá cada vez mais perto do tão sonhado título. É isso, viu, Porto? Um grande abraço pra você. Valeu, Juninho, parabéns aí pelo trabalho na decisão, até a próxima, cara. Tamo junto, tamo junto, foi a minha décima quinta, se eu não me engano. Tá bom, né, tá bem? Tá velho também, hein? Não, não tô velho, não, velho tá teu passado. Tchau. Valeu, Jair Júnior, acompanhando hoje o Maringá aqui na Transamérica, o Maringá vice-campeão paranaense de 2024. Encontre tudo em ferramentas com o melhor preço na Ferramentas Kennedy. Se você é apaixonado por ferramentas, visite a Ferramentas Kennedy mais próxima de você. O pitaco da galera. Falou, pessoal da Transamérica. É o Clodoaldo e o meu filho do Boa Vista, saindo aqui da arena. Mais um título pra coleção. Parabéns ao primeiro título aí do Centenário e parabéns ao Cuca. Era o sonho do nosso, de nós termos ele como técnico e realmente nós estamos aí vendo o resultado. Parabéns a todo o grupo. Parabéns, Cuca. Parabéns, Thiago Helene. Parabéns, Monstro Bento. E o nosso grande Pablo. Valeu, Clodoaldo lá do Boa Vista, parabenizando aí alguns destaques do Atlético nesse campeonato paranaense. Ele falou do Cuca, né, Fernando? E de fato, o Atlético tem uma mudança de chave dentro do campeonato com a chegada do Cuca. Ah, mudou completamente, né? Aquela loucurada que fazia o... Os olhos, acabou. Exatamente. Não teve mais, né, T? Aquela... Acabou, acabou. Não vou te dar razão, senão você já começa a me encher o saco. Acabou aquilo que era uma invenção atrás da outra, oito substituições, lateral de meia, meia, de a pouco era zagueiro. Uma coisa maluca que ninguém entendia. Aliás, hoje, numa entrevista aí pro De Lázari, o jogador falou, pois é, o professor Osório chegou e alguns jogadores não conseguiram entender o que ele queria. Mas imagine, imagine, estava chegando, o Cuca dirigiu seis jogos no Atlético. Ele pegou depois de uma derrota, feijãozinho com arroz bem temperado. Foi muito bom o ouvinte ter, eu falei, agora há pouco, elogiei o Cuca pelo extraordinário trabalho que vem fazendo. E esperem mais evolução. Pode ter certeza. Não é time imbatível, daqui a pouco pode perder, mas é um time que vem evoluindo. E o grande responsável por isso se chama Alex Estival, o Cuca, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, ressaltado aí pelo ouvinte, com muita propriedade e reconhecido, como o cara que chegou, arrumou a casa e pronto. E acabou aquele negócio, se quiser pressionar por causa do fato lá, ficou provado que não tinha nada, foi indenizado, foi tudo feito com paciência e com o escritório da advocacia. Mas a verdade é, como pessoa, estava olhando a família do Cuca hoje aqui dentro do gramado, a moça, a mais nova dele, que é a noiva do Hugo Moura, dentro do campo também, e vendo o Cuca, a tranquilidade dele, do trabalho de um cara que conhece tudo. Conhece o treinador sentado e o terceiro dormindo em futebol. Vai falar. Vai falar, Cuca. De uma maneira, para você, talvez um pouco dividida. Primeiro que foi o teu primeiro título como técnico do Atlético, mas também desse Cuca, torcedor do Atlético, tem um gosto diferente também, nesse ano tão especial, esse ano de centenário? Boa noite. Sem dúvida nenhuma, tem um gosto diferente, porque é o meu clube, né? O clube do coração e o clube que eu, como torcedor, eu não consegui vê-lo campeão, né? Naquele tempo eu estava duro de ser campeão dos 70, 80, não fomos nem um ano campeão. Depois que eu saí para a jogada, o Atlético foi. Então, foi para mim uma emoção bastante grande poder ser campeão junto da minha torcida, né? Mas eu não posso, de maneira alguma, deixar de dividir esse título com o Osório, com a equipe, com a missão técnica dele, que foi quem tocou a maior parte do campeonato. Então, a minha medalha, vou mandar direto para ele lá. Ô Cuca, Edson Tomás, da Rádio CBN, boa noite. A Letícia disse que foi o teu primeiro título aqui, né? No Atlético, mas também o teu primeiro título em campeonato paranaense, né? Que quando você dirigiu os outros dois clubes aqui da capital, não chegou a disputar campeonato paranaense regional também. Queria que você falasse a respeito da atitude da equipe dentro de campo, porque ganha um jogo lá em Maringá, vem com uma vantagem, tem 40 mil torcedores ali para te apoiar e tudo mais. Se entra frouxo, certamente teria algum problema, até porque o adversário não estava à toa na disputa do título. Queria que você falasse exatamente o que você colocou durante a semana no trabalho psicológico dos jogadores para que entrassem ligados como isso aconteceu. Sim, e junto disso, se você me permite, tem a Sul-Americana, as viagens, o desgaste de ida e volta do jogo. Então, o que a gente fez foi mesclar bastante. Eu troquei sempre cinco jogadores para cada jogo. E fazendo isso, a gente faz com que os jogadores se sintam úteis e que você faça uma disputa entre eles interna a ponto de que eles subam de qualidade, né? Hoje, você não pode cravar, ninguém pode cravar, nem eu, um time titular. Se você puser um ou outro jogador, você está fazendo certo e vai estar ao mesmo tempo fazendo errado, porque eles estão no mesmo nível. E isso é importante, né? No momento que vai começar outras competições importantes, você estar com o elenco quase que todo do mesmo nível, né? E com moral elevado, coisas que a gente, terça-feira, já vai ter que estar provando de novo. Cuca, boa noite. Robson de Lázaro e Rádio Transamérica. Chamou muito a atenção, na primeira resposta, você dizer que vai mandar a medalha para o Osório. Não sei se é algo figurado ou não, mas, de qualquer maneira, representativo. Não figurado. Real mesmo. Claro, claro. Então, em cima disso, eu queria te perguntar como que foi, naquele momento da chegada, né? Porque era um trabalho que vinha sendo muito contestado, e tanto que ele acabou saindo. De que maneira foi herdar o que vinha sendo feito, tentar ajustar um pouco a tua cara, embora em poucos jogos ainda, no Paranaense, cinco jogos, cinco vitórias, somando com aquela vitória lá no Paraguai, para você estar agora com o time comemorando o título. Sim, são cinco, seis vitórias seguidas, né? E bastante gols feitos, pouquíssimos tomados. Então, te dá uma consistência de um time equilibrado. E é isso que a gente tem que ter para as competições na frente aí, que a dificuldade vai ser grande. Vai perder um dia, mas também vai ter que saber administrar essas derrotas, né? Eu mudei o sistema. Quando eu entrei, eu fiz as coisas um pouco mais básicas. Hoje já dá para fazer coisas diferentes, como a gente fez em algumas partes no jogo também, como a gente fez lá no Paraguai. E vai descobrindo as valias do jogador, né? Eu gosto de ter jogador polivalente, que eles façam múltiplas funções, para durante o jogo você fazer as trocas táticas e não precisar mexer na equipe, né? E isso aí, eu tenho bastante jogadores aqui que sabem fazer isso. Paralelo a isso, ainda que não tenha sido a tua pergunta, mas já emendando, eu pretendo fazer uma análise profunda e dar para a diretoria, em cima do que a gente viu ao longo desse campeonato, e mais o jogo da Sul-Americana, para que a gente possa ter um elenco forte aí para o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é o mais difícil. E dá um banho no Cuca nesse momento. Rapaz, os caras estão encharcando o Cuca, hein? Interromperam a coletiva para dar um banho. Agora eu quero ver se vai continuar essa coletiva aí com muito frio. Festa dos jogadores. Agora vamos ver se ele vai querer continuar, né, Robson? Vamos ver se ele vai continuar a entrevista molhada, ó. Pediu para encerrar, não tem como. Está todo encharcado. Os caras até perdoaram um pouquinho, porque eles não trouxeram aquele galão de deitorete, que acho que daí podia estragar o microfone, o LED ali do patrocinador, mas com muitas garrafas d'água, eles deram um banho violento para cima do Cuca. Vamos ver se vai ser encerrada mesmo a entrevista coletiva ou não. A entrevista de todos e desejamos boa noite. Pois é, está encerrada mesmo a entrevista do técnico Cuca. Não tinha como continuar, porque os jogadores trouxeram o troféu, trouxeram muita água e deram um banho no técnico atleticano. Estão aqui para comemorar esse título, Portinho. Que loucura, cara. Os caras fizeram a festa ali na sala de imprensa do Atlético. Os jogadores invadiram a entrevista coletiva do Cuca para encharcar ele. Jogaram um monte de água no Cuca e aí acabou a entrevista. Não tem mais como falar com o Cuca. Casa do Zé é o melhor rodízio de espetinhos da cidade. De segunda a sábado, almoço campeão. Imperdível. A melhor carne da melhor maneira. Casa do Zé, Avenida Iguaçu, número 3673. Vai falar mais alguém por aí, Delazareus? Será que encerrou tudo? Encerrou. Encerrou mesmo. Não vai falar mais ninguém. Vou só dar uma olhada aqui se vai ter algum papo com o dirigente. E já te aviso, Portinho. Já te aviso. Coisa rápida? Não, não vai ter. Já me fez o gesto aqui que não tem entrevista. Tanto o Mazuco quanto o Márcio Lara desceram junto com o Cuca e com a família do Cuca aqui para o vestiário. Então, a entrevista coletiva foi encerrada com a festa dos jogadores dando um banho no Cuca. Só antes, Porto Atleta, minha despedida, uma informação. Conversei, claro, não em entrevista. O pessoal não queria falar muito. Mas os dirigentes do Atlético ainda mantêm muita cautela na questão do Zé Vitor. É algo que o clube quer concretizar essa semana. A parte com o jogador. Já está tudo certo. Mas não tem acerto, por enquanto, com o Maringá. O detalhe é que o Maringá, durante essa excelente performance do Zé Vitor, durante o Paranaense, ele comprou o Zé Vitor do São Carlense. Então, é dono do Maringá no momento de pelo menos a maior parte dos direitos do Zé Vitor. E, por enquanto, não é uma negociação fechada ainda, embora exista uma boa chance de evolução durante essa próxima semana. Valeu! Um abraço a todos. O Atlético bicampeão paranaense, 28 vezes campeão estadual, volta a campo pela Sul-Americana, terça-feira, 9h30 da noite, de novo aqui na Arena, contra o Raio Zuliano da Venezuela. Valeu! Valeu, Delazer. E parabéns aí pelo seu trabalho também nessa final de Campeonato Paranaense. O Robson acompanhando tudo sobre o Atlético. Campeão estadual de 2024, sem muito tempo para celebrar, para comemorar, porque terça-feira já volta a campo para jogar pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento, a solução é Solufix. Referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, arroba Solufix Profissional. Opinião Transamérica. Fernando Gomes e Jairo Silva. O Atlético meteu 3x0 para cima do Maringá e é campeão paranaense de 2024. Começo o meu nobre dinâmico e o convite da Transamérica dizendo que foi um título merecido. O melhor time do campeonato ganhou o título de 2024 no ano do seu centenário. O time de maior estrutura, o time de maior investimento, o time que soube através da sua diretoria. E aí entra a Petralha, entra a Márcio Lara, entram os homens do Departamento de Futebol, que era necessário trocar o treinador porque era ele o grande responsável, apesar das vitórias, apesar dos resultados obtidos positivos e pontos ganhos em empates ou em vitórias, era ele que não conseguia fazer do Atlético um bom time, um time com força, um time equilibrado. Era um time que às vezes ganhava jogando mal ou empatava jogando mal e era sempre uma loucurada de mexida, mexida, mexida e o time do Atlético não conseguia um padrão de jogo. Acho que o grande mérito da diretoria do Atlético foi discernir que precisava substituir o Osório e contratar o treinador de peso, treinador do peso e do tamanho do Cuca. E com isto, o Atlético Paranaense passou a ter, Jair, um feijão com arroz, como todo mundo falou, como a gente disse, e naquele primeiro jogo que o Cuca assumiu e passou a ter evolução e foi gradativamente melhorando e pela qualidade dos jogadores que tem, prova que tem o melhor elenco e é o melhor time do Estado no momento, por isto é bicampeão paranaense. Jair. Fernando e amigos da Transamérica, a vitória da superioridade, vitória da qualidade do time que jogou jogos diferentes. O Atlético, repito, jogou duas finais diferentes por estratégia no jogo de ida, se não foi brilhante, ganhou o jogo. E hoje, o mínimo que se esperava era esse jogo brilhante de apresentação para 37 mil torcedores do Atlético. Então, o Atlético sobrou em todos os sentidos, coletiva e individualmente. O Atlético conquista o seu 28º título do campeonato paranaense e só não foi de maneira invicta por conta da derrota em Londrina na primeira fase, quando era dirigido pelo Juan Carlos Osório. A chegada do Cuca corrigiu o planejamento. Corrigiu o planejamento. Cabe qualquer elogio a diretores do Atlético, ao presidente, enfim. Mas houve um erro. Isso precisa ser reconhecido. E a chegada do Cuca foi um acerto, porque ele corrigiu o planejamento, que apesar de ter tido um aproveitamento bom no comando do Osório, mas não havia perspectiva de futuro. E o Cuca chegou e o Atlético passou a mostrar sua verdadeira qualidade, qualidade técnica. E chega com uma conquista absolutamente justa, porque houve em tempo uma correção no processo. Isso é preciso ser dito, porque a gente passou o tempo inteiro, mesmo com resultados, fazendo críticas. A conduta do Juan Carlos Osório. Porque o time não jogava, não tinha resultados. Por que tinha resultados? Porque tem bons jogadores. Porque individualmente os caras resolviam. Mas coletivamente era horrível. Eu não suportava ver o Atlético jogar. Eu não achava que o Atlético iria a lugar nenhum no comando do brilhante colombiano Juan Carlos Osório. E a diretoria abriu o olho. Falou, vamos trazer um cara bom. Quem é o cara bom? O Cuca. Contrata o Cuca. O Cuca chegou e resolveu o problema. Então, houve uma correção de rota. E o Atlético, há tempo, corrigiu. E chega a conquista do título realmente de maneira brilhante. Valeu pela campanha, Fernando, do Maringá. Por quê? Porque o Maringá valorizou a conquista do Atlético. Agora, no futebol, quando se faz prevalecer a melhor qualidade, e o Atlético está acima de qualquer adversário do futebol do estado, isso é fato. Está aí a campanha que o diga. Agora, o campeonato desse ano, ele foi muito valorizado também. É preciso reconhecer que o Atlético tem qualidade, é melhor do que os outros, mas ele não ganhou o campeonato à toa. Ele ganhou o campeonato que foi bem disputado. O bom desempenho dos clubes do interior, principalmente, operaram em Maringá nessa reta de chegada, que bateram de frente com a dupla atletiva, o campeonato foi levado a sério pelo Atlético. Então, em um passado recente, pouco o Atlético se importava com o campeonato paranaense. E você e os ouvintes da Transamérica, o torcedor do Atlético que nesse momento está indo para a casa feliz da vida, sabem disso. Hoje, pela comemoração, isso deixa muito claro, inclusive, o presidente Petralha esteve lá, abraçando jogadores, festejando, com toda a justiça, porque mostra que ganhou um campeonato que, para o Atlético, foi muito importante. levantar a taça Gil Rocha justifica essa festa no final da partida. Fernando. É verdade, tem razão, Jairo Silva, meu nobre dinâmico ouvinte da Transamérica. Quando fala do Petralha, eu disse, deu até a notícia antes do jogo, quando eu perguntei para ele, você vem para o jogo? Perguntei, porque eu queria saber, estava querendo que ele viesse, porque mais do que ninguém, ele merecia, por tudo que a gente sabe que aconteceu, e por tudo que ele fez pelo Atlético, no ano do centenário, no ano em que muda o nome do estádio para Mário César Petralha, no reconhecimento ao trabalho extraordinário que ele realizou no comando desse clube, até agora, mudando completamente a história do Atlético. O Atlético é outro clube, indiscutivelmente, depois dele. Estava querendo saber, e ele me respondeu, estou indo. Aí eu dei a notícia aqui, olha, o presidente Petralha está vindo para o estádio, vai assistir o jogo ao vivo, sabe que ele tem saído pouco, ele esteve aí na festa do centenário, exatamente por isto, é que eu fiquei feliz quando vi o presidente Petralha à beira do gramado, o Porto, inclusive, chamou a atenção disso, para entrar em campo e receber o troféu de rocha, e participar com os jogadores da festa de campeão, de bicampeão do estado do Paraná. Então, tudo isto que aconteceu hoje aqui é fruto, sim, de um trabalho que vem sendo muito bem executado. Quanto ao jogo, e o Jair começou falando da importância do Maringá, eu acho que, e quanto ao campeonato, é bom lembrar, por exemplo, o Cascavel teve vitórias importantes, como, por exemplo, quando derrotou o Curitiba, depois daquele dia, o Curitiba foi eliminado da Copa do Brasil, foi para Cascavel, e perdeu para o Cascavel. Então, o campeonato foi valorizado por algumas razões. Os clubes do interior, como o operário Maringá, que o Jair Silva citou, sem dúvida nenhuma, montaram boas equipes. O time do Maringá agora, obviamente, vai perder alguns jogadores, já perdeu dois, né? O Morelli, ainda não está confirmado, o Zé Vitor, mas daqui a pouco, hoje ainda, ou quem sabe amanhã, ou na segunda-feira, o De Lázaro vai confirmar a chegada do Zé Vitor, que é um belíssimo jogador. O jogador do Maringá foi um dos destaques do campeonato paranaense, e o Morelli, que vai jogar pelo Curitiba, já contratado, já acertado com o Curitiba, e vai jogar no Curitiba, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se o treinador for inteligente, vai jogar. Então, eu estou falando desses destaques do Maringá, que é uma equipe muito bem treinada pelo Jorge Castilho, e que começou a partida a mim, me surpreendendo. Começou a partida quando tinha bola, ou quando o Atlético ia cobrar um tiro de meta, o Maringá chegava a deixar cinco, seis jogadores do campo ofensivo. Numa demonstração de que aquilo que tinha acontecido de Maringá de perder por um a zero, obrigava o time do Jorge Castilho a jogar mais adiantado, a tentar marcar o Atlético no campo defensivo, e não dar espaço para o Atlético jogar. E, em algum momento, aconteceu isso. Apesar de estar notado aqui na minha planilha que não falha, e eu representei o lance até, que há oito minutos e meio o Esquivel, sem o Esquivel, esse argentino é um baita de um lateral esquerdo. Ele participou de uma jogada ofensiva e bateu, a bola desviou, foi para esse canteio e quase que o Atlético marca um gol aos oito minutos e meio. Mas chance de gol o Atlético foi ter realmente aos vinte e seis. Quando o Canobi na cara bateu mal e perdeu a chance do gol, se ele toca para o Julimar, o Julimar tinha feito o gol do Atlético. Era um Atlético muito ligado, um jogo disputadíssimo nas disputas de bola no alto, muitas faltas no início da partida, muitas faltas e o Maringá tentando roubar uma bola, não conseguido, não criou nenhuma chance de gol antes do gol do Atlético. Aproveitar já, aí a gente dá na sequência, depois dos, aos vinte e sete minutos, Pablo, toca para Christian, uma jogada estranha porque a defesa do Maringá se atrapalhou. O Pablo tocou para trás da bola, o Christian roubou para ele e ele, o Pablo, o Christian estava como pivô, fez a jogada e o Pablo tocou, ele recuou para o Pablo e o Pablo fez uma zero. Para o torcedor atleticano que está esparramado pelos bares, pelos locais de lazer, andando de carro, voltando para casa como o Lucas Eglinho e o Pedro, os dois meninos, filhos do casal Ricardo e Andréa, que estão voltando para Tijucas do Sul, dizendo, ouvindo a Transamérica, que eu encontrei, inclusive quando cheguei no estádio por volta de duas horas da tarde, para comemorar e para meter a mão na buzina e fazer um buzinaço. Era o primeiro gol do Atlético vinte e sete minutos, Pablo, uma jogada muito bem trabalhada pelos dois, e o Christian fazendo um a zero aqui na Transamérica, líder absoluta na audiência esportiva no estado do Paraná, Edilson Souza estava narrando assim, o primeiro gol do jogo, o primeiro gol da vitória do furacão diante do Maringá, o primeiro gol do título do Atlético, dá-lhe, Edilson. E vem de novo o furacão, Pablo tabelou com o Christian, devolveu, a bola agida para o gol, vizinho, entrou, torcedor, solta um grito, o 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 grito, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético, Pablo. Era o primeiro gol, Jairo, E aí a gente já sabia que o Atlético, o time do Atlético é o melhor time do estado, foi o melhor time do campeonato e no campo, apesar da qualidade, da movimentação correta em termos coletivos do time do Maringá, o Atlético começava a mostrar a sua qualidade individual e coletiva. Era uma questão de tempo, o Atlético precisou esperar 20 minutos para entender o jogo do Maringá e não acontecia nada. E quando o Atlético encaixou, chegou a marcação do gol, esse gol do Pablo narrado aí pelo Edilson de Souza, uma troca de passes com o Cristian, o Cristian fazendo a função de um pivô, protegendo a bola com as costas, com os braços e aí o Pablo vem de frente, o Cristian inteligentemente rola para trás e o Pablo vai, solta um pombo, a bola desvia, ela ia no alvo. O goleiro foi para o lado esquerdo e a bola entrou do lado direito. Então, o Cristian hoje foi um jogador fundamental, importantíssimo, até falei sobre isso ontem. No jogo do Cuca, o que eu entendo é que o jogador da qualidade do Cristian não pode ficar de fora, porque ele é um cara que faz essa função ofensiva, que volta para marcar no combate e tem sabedoria e inteligência para se colocar. No segundo gol, inclusive, que nós vamos reviver já nesse momento, onde é que cai o Cristian? Quando o Atlético puxa o contra-ataque com o Kaique Rocha, sai de trás, atravessa o meio de campo, ele não ia chutar dali, ele já deu o pique, ele precisava de jogadores se colocando. E o Cristian sai pelo lado esquerdo, no vazio, recebe a bola, invade a área e o goleiro faz o pênalti. Cristian sofre o pênalti e o Fernandinho bate, faz o segundo gol e ali estava sendo eliminada qualquer chance do time do Maringá. 39 minutos, Fernandinho, parece que ele até combinou com o goleiro, o Juninho falou isso, né? O goleiro, você vai para um lado, eu bato no outro. E o Edilson de Souza narrou assim o segundo gol do Atlético. Bola ali na marca da calma, Fernandinho, para bater, para tentar a defesa do Edilson, já está autorizado, Fernandinho, correu, meteu, torcedor, solta o grito! Gol! Gol! É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Gol! Estava escrito lá no manual de como bater a penalidade máxima. Bateu muito bem, né, Jair? Bateu com a qualidade do Fernandinho, ele já tinha batido o pênalti anteriormente, bateu muito bem o pênalti para fazer 2x0 e aí estava liquidada a fatura. O Atlético abria aos 39 do primeiro tempo, 3x0 no placar agregado para ser campeão. Aí nessa altura o Maringá precisaria fazer 4 gols para poder chegar ao título diretamente. E aí estava liquidado o jogo e aí entra de novo a inteligência, a competência do Cuca, apesar de que o Jorge Castilho tentou de tudo. Ele é o treinador inteligente, ele foi mexendo. Ele, por exemplo, tirou o Caí, colocou o Mirandinha de ala, que é bom jogador. E ele tirou o Morelli para colocar o Júlio Rodrigues exatamente para melhorar ofensivamente. Colocou o Negueba no lugar do Sérgio Dinho para tentar melhorar. Está tudo aqui na minha planilha que não fala notado. E foi mexendo. Antes ele tirou o Bruno Lopes, mas as tentativas dele foram neutralizadas pela boa postura do time do Atlético. Aliás, eu nunca vi o Fernandinho marcar tanto no jogo como ele marcou hoje. Ele e o Eric. Quando o Maringá apertou as jogadas pelo meio, principalmente na boa movimentação do Rodrigo, do Zé Vítor e do Morelli, e as aproximações que eram feitas na frente, o time do Maringá marcou muito, mas o Fernandinho marcou uma barbaridade. Foi um jogador muito decisivo e importante com o Eric. Até que o Cuca depois começou a mexer. Aliás, ele começou a mexer aos 18 minutos do segundo tempo. Depois ele colocou o Matos no lugar do Léo Godói e colocou o Mastriano no lugar do Pablo. Porque o Mastriano já fez gol de novo, né? E o Atlético no segundo tempo teve, além do gol, duas chances de gol. O Maringá teve uma. É por isso que eu até falei para dar mais uma camisa. Pelas defesas extraordinárias do goleiro Bento. Foi uma coisa impressionante o que ele fez. Ele defendeu a primeira, deu rebote, ele defendeu a segunda, deu rebote de novo, ele defendeu. Três vezes, aos 35 minutos do segundo tempo, o Maringá teve três chances de gol. Nas três, o goleiro da seleção brasileira, titular da seleção brasileira, nos dois amistosos da Europa. Vitória contra a Inglaterra e empate. Empate com o Juiz, né? Porque o Juiz deu dois pênaltis que não foram, não aconteceram. Bento mostrou porque é que ele é goleiro de seleção brasileira. E aos 35 minutos, anotado, está aqui na minha planilha que não fala, Jairo. Ele fez defesas espetaculares, defesas espetaculares, que eu pedi para valer uma camisa também, autorizada pelo nosso diretor Rogério Afonso, mas foi impressionante o que fez o goleiro do Atlético, hein, Jairo? É verdade, é verdade. O Bento não surpreende a ninguém, né? É chovendo molhado você falar que o Bento é um goleiro que só aparece ocasionalmente. Ele aparece em todos os momentos. Um jogo decisivo, ou melhor, decidido, um jogo decidido e o Bento aparece para jogar. Foi exigido ao longo do jogo? Não, não pode ser alguma. Mas quando foi exigido com o jogo já definido, ele apareceu. Por quê? Ele também queria ser o protagonista desse título. E foi. Porque ao longo da competição, o Bento, talvez até, Fernando e amigos da Transamérica, eu estou para dizer para você que o Léo Link, ele se destacou nos jogos que atuou quando o Bento estava na seleção brasileira, até com uma atuação mais elevada, porque ele foi mais exigido na oportunidade. E ele mostrou potencial. O Bento não. Hoje, o jogo estava decidido. Fez belíssimas defesas. Não dá para você falar que o Bento surpreendeu porque fez defesas milaborantes. Ele fez o que ele sabe fazer. Ele fez três defesas seguidas. Isso é coisa do Bento. Isso é coisa de goleiro da seleção brasileira. Então, não me causa nenhuma surpresa. O segundo tempo, Fernando, eu estou avançando até para a gente mostrar o torcedor, porque nós reprisamos aqui os dois gols do primeiro tempo e contamos a história do primeiro tempo. Nesse segundo tempo, o Atlético, na minha visão, e creio que na tua também e dos torcedores, ele se preocupou muito mais em administrar o jogo. Porque se ele força mais, eu até disse, o meu receio é o Maringá se entregar e tomar uma goleada histórica que tire o brilho da campanha dele. Isso eu não gostaria de ver. Confesso que ele estava torcendo para o Maringá não tomar mais gols. Mas o Atlético, em respeito ao Maringá, passou a administrar e levou o jogo. Se terminasse 2x0, era natural. E aí o Cuca começou a fazer essas trocas, que você se referiu ainda há pouco. Colocou em campo jogadores com uma qualidade técnica para o tipo de jogo decidido, como o Zappelli e o Mastriani, que passaram a usar a troca de passes, passaram a ter a bola com mais qualidade e a envolver o Maringá. Eu até disse para o Edilson, em determinado momento do jogo, quando estava 2x0, era que o Atlético estava mais próximo do terceiro gol do que o Maringá fazer o gol de honra. E aí, aos 47 minutos, veio o gol do Mastriani. De que jeito? Dentro daquilo que eu vi que o Cuca pretendia. Está 2x0. Vou botar um time mais técnico, jogadores que têm mais qualidade na detenção de bola, na troca de passes, e botou. E aí, o que aconteceu? Alex Santana fez a jogada do lado direito, poderia ter finalizado, levanta a cabeça, vê a penetração do Mastriani e rola para ele. 47 minutos, torcedor do Atlético. Ouça aí o que Edilson de Souza narrou aqui na Transamérica, o terceiro. E o quarto gol no agregado do Atlético bicampeão estadual. Manda lá, Edilson. Para ser oficializado o título, vem mais um, Alex Santana, Mastriani! Torcedor, solta o gringo! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão por aqui! É campeão! Solta um gringo, torcedor! É campeão furacão! Melhor campanha na pontuação! Melhor defesa! Defesa mais consistente! Melhor ataque! Melhor desempenho total na competição! Na bola trabalhada! Aqui na ponta direita não foi fome, o Alex Santana! Ele vai na ponta direita e faz o cruzamento! Fecha Mastriani! Foi isso! Então, meu caro Fernando Gomes, amigos da Transamérica, o Atlético ganhou o campeonato 3x0, absolutamente tranquilo. Um jogo em que ele em casa, dentro daquilo que a gente projetava, inclusive em nosso debate de ontem, entendia que o favoritismo do Atlético já era grande, antes do primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo, de maneira estratégica, foi lá o Cuca, não precisou fazer um grande jogo, ganhou o jogo e trouxe para a arena. O que se exigia do Atlético, com 37 mil torcedores no estádio, era um jogo melhor. E o Atlético fez um jogo melhor, porque a gente sabe do potencial que tem o time do Atlético. Não poderia se exigir menos do que ele fez hoje. É dali para cima. E ele fez prevalecer a sua melhor qualidade. 3x0, maiúsculo, uma vitória que não deixa nenhuma dúvida, nenhum reparo sobre a conquista, e ainda mais com o comando do técnico Cuca. Porque eu quero acrescentar, Fernando, se você me permite. O Cuca, em pouco tempo, deu ao Atlético a forma de jogar, de acordo com o elenco que foi entregue a ele. Disse, até no primeiro dia, que o Cuca assumiu o comando técnico do Atlético e enfrentou o Londrina com quatro treinamentos apenas e fez 6x0. Foi milagre? Não. Não foi milagre. O Cuca não fez milagre, embora seja muito religioso. Embora tenha muita competência para desenvolver o seu trabalho. Mas mudou porque não via a necessidade de criar um esquema tático diferente daquilo que ele tinha em mãos. conhecedor que era do Atlético. Porque há quem diga, o Cuca não conhecia o elenco. Como não? Cuca mora em Curitiba. Cansou de ver jogo do Atlético. Ele chegou conhecendo o elenco. E isso facilitou a vida dele. Facilitou a vida do Atlético. Eu usei até aquela expressão de que o Cuca só precisou fazer o feijão com arroz. E ele, reconhecendo isso, depois do jogo com o Londrina, usou a mesma frase. Bem temperadinho, com as suas ideias. E a partir daquele jogo, o Atlético mudou completamente o seu desempenho. E chega à conquista. Aí você pode dizer assim, tá, mas o Cuca é campeão paranaense absoluto? Não. A gente precisa reconhecer. O Osório, o Osório, o Juan Carlos Osório, conduziu o time até as quartas de final. Até aquele jogo lá da primeira fase em Londrina. Ali ele perdeu. E ali a direção abriu os olhos, mudou a rota, trouxe o Cuca. E por isso eu considero o Cuca, se não na campanha, mas o campeão por sabedoria, por competência e por não inventar. Acho que no futebol é simples quando você não inventa. É isso aí, Jair. Bom, pra encerrar então o meu nome, dinâmico, ouvinte da Transamérica. Foi uma festa monumental na Liga Arena, no estádio Maricelos Petralha. Trinta e sete mil setecentos e cinquenta e oito pagantes, para uma renda de um milhão trezentos e sessenta e oito mil duzentos e quarenta reais. Com Cuca brilhante. São dois jogos. Uma estratégia lá em Marigal, outra aqui, pra ganhar os dois jogos e ser campeão. Bento, estupendo. Léo Godói, esse argentino marca e sai pro jogo com muita qualidade. Depois entrou o Mátio, só pra completar o dezoito segundo tempo. Caique Rocha, não perdeu uma bola por cima. Thiago Heleno, pra mim o Bambambam não foi eleito. Foi eleito o Pablo, mas fez uma partida impecável. Seu Thiago Heleno. General Thiago Heleno. Esquivel. Esse lateral tem muita qualidade, mas muita qualidade. Jogador que a todo momento chamaram pra seleção argentina, tava lá pela seleção de base da Argentina. Fernandinho, nunca marcou tanto nesse campeonato como marcou hoje. Eric, brilhante do ponto de vista tático. Christian, outro, taticamente extraordinário e importante no gol, inclusive. Julimar, tá crescendo de produção. Canóbio, é o cara que mais se doa na partida. É a maior intensidade que eu já vi em jogo. Depois entrou o Hugo Moura pra segurar. Azapele é craque. Entrou as vinte e treze do segundo tempo. Não tinha sentido bem. Não foi escalado. Mas o Alex Santana participou das jogadas do terceiro gol. Canóbio, o Pablo foi eleito. O Bam Bam. Mastriani, esse gringo vai levar o Atlético. Vai... Eu acho que, inclusive, vou falar uma coisa. Eu acho que terça-feira deve ser ele quem vai começar a partida pela Sul-Americana. Agora, arbitragem. Como é bom a gente ver um árbitro que é tranquilo, que tem qualidade, como o Lucas Paulo Torezinho. E com dois auxiliares. Bruno Bossili é auxiliar de Copa do Mundo. Um dos melhores auxiliares do mundo. Não é só do Brasil. Vitor Hugo e Mazudo Santos. Tranquilo. O cara que conhece tudo de regra. E no VAR, o Rodolfo Toschi Marques também garantia. Aliás, nem precisou ser acionado hoje o VAR, porque não houve necessidade de fazer verificação de jogo. Sem nenhum senão. Arbitragem tranquila de um cara que conhece muito o que faz. Sabe aplicar a regra. Se coloca muito bem em campo. Tem um posicionamento perfeito. Nessa vitória brilhante do Atlético por 3 a 0 diante do Maringá. O bom time do Maringá. A boa equipe do Maringá. E claro, agradecendo aos ouvintes, né Rafael Porto. Estamos aqui e somos os últimos a sair da arena hoje. Agradecendo aos ouvintes pela estupenda audiência. Pelas inúmeras mensagens que eu tenho que citar aqui. Doutor Silvio Beto, que jogou no Atlético Paranaense. Doutor Lico Graça Neto. Meu cunhado, Geraldo Constante, que em casa. Lá da Fazenda Rio Grande, meu amigo Júnior. Ouvindo a gente. O Dário. O Dário Alberto Pires de Castro. E a tua mãe, vagabundo ET. Deus te proteja, Porto. Tchau, tchau. Vambora. Opinião Transamérica. Valeu, Fernando Gomes. Valeu, Jairo Silva. Comentaristas da Transamérica analisando a grande final do Campeonato Paranaense. Atlético 3, Maringá 0. Furacão é o campeão de 2024 no Paranaense. Team Ultrafibra. Por apenas R$ 98,50 por mês, contrate 300 MB e leve 500 MB de ultra velocidade por um ano. Mas corre, que é por tempo limitado. Nos outros estaduais, principais finais deste sábado, né? No Gauchão deu Grêmio. O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1. O Grêmio é o campeão gaúcho. Em Santa Catarina, deu Criciúma. 1 a 1 na final contra o Brusque. O Tigre tinha vencido a primeira. Ficou com o título. No Campeonato Cearense, deu Ceará. 1 a 1 com o Fortaleza na final. A decisão foi para os pênaltis. E o Vozão ganhou. E em Pernambuco, deu Esporte. 0 a 0 com o Clássico contra o Náutico. Tinha ganhado a primeira. Esporte campeão pernambucano. A Enerbras oferece mais de 2 mil itens de materiais elétricos para sua obra ou reforma. Há 29 anos produzindo interruptores, tomadas, canaletas, disjuntores, chuveiros e muito mais. Pensou em qualidade e segurança? Vai de Enerbras. Acesse enerbras.com.br. Se liga aí nos ganhadores de hoje aqui na Transamérica, hein? Um voucher para almoço ou jantar na Casa do Zé para o Marlon. Final do telefone, 6897. Par de ingressos para o Cinemark. Para a Sueli. Final do telefone, 7712. Um boné da New Era para o Adriano. Final do telefone, 9095. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Agora, as camisas oficiais da Nel Dente. São quatro, hein? Uma para cada gol que o Atlético marcou na final. E mais uma extra para aquele lance das defesas do Bento ali, espetacular. Que quase valeu por um gol também, tá? As três primeiras exclusivas lá no Instagram. Ganhadores. Arroba Costa.Gesivaldo. Levou uma. Outra camisa para o arroba Fabiano, underline o, underline Duarte 77. Leva uma também. A terceira para arroba GS, underline Fernanda. São os ganhadores lá do Instagram. E a quarta camisa, que aí a gente abriu para todo mundo que participou, vai para a Liriane. Final do telefone, 9013. Todos os ganhadores aguardam um contato aí da nossa produção. A galera vai conversar com vocês para explicar direitinho como é que funciona para retirar os prêmios na Transamérica. A Demicom, uma única marca. Há 30 anos, especialista em consórcio. E.T., um beijo. Um beijo. Obrigado pela audiência de todo mundo, especialmente meu amigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. São quantas finais já de campeonato para você? Bom, se por exemplo, se para o Fernando ou para o Edilson, 20 e poucos? O Edilson falou que foram 17. O Juninho falou que foram 15. Isso, para nós é o dobro, né? Que nós estamos em todas, né? Eles estão apenas cobrindo um time, né? O Fernando falou que 58 para ele. Então eu tenho a minha 59, então. Entendi. Parabéns, então, por 59 finais de campeonato paranaense na sua carreira. Beleza, Porto. Obrigado, cara. Um bom descanso para você. Obrigado. E até mais, tá bom? Obrigado. E antigamente era bom. Tinha comentarista bons, narradores bons. Não tem mais? Não, hoje em dia acabou isso aí, né, Porto? Não tem mais, né? Não tem, cara. Hoje em dia... Mas estamos levando, né? Estamos levando. A gente vai se virando com o que tem, né, Eter? Vamos se virando porque, assim, é... Mais é menos, né? Menos é mais. Isso, isso. Menos é mais. Tchau, querido. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Não, amanhã? Amanhã não. Amanhã é descanso. Amanhã eu tô lá na tua casa, hein? Eu volto te visitar. É mesmo? Volto te visitar. Então tá, parece lá que eu vou botar o rock pra morder teu tornozelo. Eu vou lá. Não tenho medo daquele pitbull lá. Tchau, querido. Tchau. Telhas e tapumes com a durabilidade, resistência e qualidade que a sua obra precisa, você encontra na Onduline. Siga nosso Insta, arroba Onduline. Galera, muito obrigado pela imensa audiência nessa transmissão da final do Campeonato Paranaense e pela audiência durante todo o estadual, né? A Transamérica transmitiu todos os jogos do Atlético, todos os jogos do Curitiba nesse Campeonato Paranaense de 2024, viajando pelo interior do estado pra acompanhar as equipes, porque é isso que a Transamérica faz desde 2001. Tá sempre junto com os três grandes clubes da capital, os três grandes clubes de Curitiba, onde Atlético, Curitiba e Paraná estão, a Transamérica vai junto. Foi assim mais uma vez nesse campeonato estadual e vem muito mais por aí. Terça-feira já tem Copa Sul-Americana, no próximo final de semana já começa o Campeonato Brasileiro, na outra semana já começa a Série B e a Transamérica vai junto com Atlético, Coxa, daqui a pouco já vem o Paraná também na divisão de acesso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse Campeonato Estadual, tem muito mais futebol pela frente em 2024. Amanhã a gente descansa, segunda-feira estamos de volta. Meio-dia, papo de craque, cinco da tarde, Transamérica Esportes, pra falar ainda mais sobre a decisão do Campeonato Paranaense. Uma boa noite de sábado pra todo mundo, especialmente pro torcedor atleticano. Faça a sua festa, torcedor! Um abraço e até a próxima. Terminou! Debate Bola Transamérica. Uma jogada. Neobente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neobente ponto com ponto BR. Team Ultrafibra, contrate trezentos mega e leve quinhentos mega por um ano. A Demicom, há trinta anos.